Olá, esta é a leitura do livro Mentes Tranquilas, Almas Felizes, de Joyce Meyer. Tenha uma vida à prova de conflitos e descubra os benefícios da paz interior. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Oséias 4, 6. Quem é cego senão o meu servo? Isaías 42, 19. Introdução Fomos criados para viver no amor e na alegria dos relacionamentos harmoniosos, livres da discórdia, da confusão e da mágoa. Deus quer nossa vida livre da divisão, quer que vivamos em paz uns com os outros, porém uma vida assim escapa a maioria. Em vez disso, conflitos trazem o caos, deixando-nos feridos e alienados uns dos outros. Conflitos Oro para que o leitor possa abrir os olhos e enxergar com mais clareza os efeitos destrutivos da discórdia em nossa vida. E que não só os perceba, mas que sobretudo os enfrente. Jesus nos deu sua paz para nossa proteção. Devemos Devemos tão somente acalmarmos-nos e que a paz seja o juiz a cada situação. Êxodo 14, 14 e Colossenses 3, 15. Devemos buscar a paz com perseverança e atuar como bem-aventurados pacificadores. A palavra de Deus traz maravilhosas promessas para os pacíficos, incluindo os salmos 37, 37. Considere o íntegro, observe o justo, há futuro para o homem de paz. Pense nisso. Se você é uma pessoa de paz, se aprender a resistir ao conflito e à discórdia, experimentará alegria. Deus diz que seus filhos herdarão a retidão, a paz e a alegria. O reino de Deus consiste nessas três virtudes, mas poucos dos que afirmam que Jesus é seu salvador realmente vivenciam tais benesses cotidianamente. Satanás trapaceia, mente e ludibria os cristãos por intermédio da ignorância ou da nossa falta de disposição para aplicar o conhecimento que detemos. Sabemos que precisamos vestir toda a armadura de Deus para derrotar o demônio em cada uma de suas estratégias e trapaças. Efésios 6, de 10 a 18. Se quisermos vivenciar a bênção e o poder de Deus, devemos resistir às tentações do demônio para suscitar discórdia. Devemos estar apostos porque o diabo anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. 1 Pedro 5, 8. Se os problemas de relacionamento têm tomado conta de sua vida, este livro é para você. Se hoje se indaga porque não vivencia o poder espiritual em sua vida e em seu ministério, apesar de estar servindo a Deus e dando o melhor de si, este livro é para você. Se fica confuso ao perceber que não está recebendo as bênçãos que Deus promete a seus filhos, este livro é para você. Aqui vamos explorar a razão pela qual muitos de nossos relacionamentos são o oposto do que Jesus prometeu, discorrendo sobre o que podemos fazer para desfrutar da vida que Deus quer para nós. Na primeira parte, você aprenderá a reconhecer a discórdia para que possa, por sua vez, resistir a ela. Na segunda parte, descobrirá como curar seus relacionamentos problemáticos. E na terceira parte, aprenderá como liberar o poder e a bênção de Deus em sua vida. Ao fim de cada capítulo, você encontrará uma sessão com um pequeno resumo e uma reflexão. Essa sessão foi projetada para ajudá-lo a aplicar as percepções apresentadas a cada capítulo, fornecendo-lhe as chaves para discernir as raízes e os sintomas dos conflitos e das discórdias, para que possa desfrutar de relacionamentos livres de problemas. Continue a ler e aprenda como sua vida e seus relacionamentos podem ser plenos de harmonia, poder e bênção. Parte 1 Identificando os sinais Capítulo 1 Por que minha vida é tão difícil? Uma noite, meu marido Dave e eu fomos buscar um casal, a fim de levá-los para jantar. Estivemos na casa deles somente uma vez, e já havia se passado um bom tempo desde essa primeira visita. No caminho, Dave virou-se para mim. Acho que não lembro como chegar à casa deles. Tudo bem, eu lembro, logo respondi, e comecei a orientá-lo. Porém, Dave se mostrou hesitante com as minhas instruções, confessando sua preocupação. Retroquei Dave, você nunca ouve o que eu digo. O tom de minha voz e minha linguagem corporal mostraram a ele que eu não gostava de ser desafiada. Como eu insistia, Dave, enfim, concordou em seguir o caminho que eu indicava. Informei que nossos amigos moravam em uma casa marrom, em uma rua sem saída, no fim da rua tal e tal. Continuei passando instruções a cada curva. Quando nosso carro entrou na rua na qual eu acreditava ficar à casa, percebi uma bicicleta largada na calçada e exclamei Sei que essa é a rua certa, porque me lembro daquela bicicleta da última vez que estivemos aqui. Seguimos até o fim da rua. Adivinha? Não havia casas marrons. Não havia rua sem saída. Eu estava totalmente enganada. Gostaria de poder dizer que esse foi um incidente isolado, mas não posso. Eu instaurei o caos em minha vida e em meus relacionamentos por muitos anos. Era uma pessoa muito difícil de se conviver. Estava sempre em conflito com algo ou alguém. Passei a amar a Deus, renasci, fui batizada no Espírito Santo e recebi um chamado para ser ministra em tempo integral, mas ainda guardava muita mágoa e muita raiva. Cresci em um lar bastante violento e raivoso e toda a minha infância foi marcada por medo, embaraço, vergonha. Meu pai abusou de mim de vários modos, sexual, física, verbal e emocionalmente, desde que eu tinha três anos até eu sair de casa aos dezoito. Ele nunca me tomou a força, mas me forçou a fingir que eu gostava do que ele estava fazendo. Ele usava de força e intimidação para controlar tanto a mim quanto aos outros membros da família. Quando fiz dezoito anos, deixei a casa de meus pais, enquanto meu pai estava no trabalho. Pouco depois, casei-me com o primeiro jovem que demonstrou algum interesse por mim. Meu primeiro marido era manipulador, ladrão e trapaceiro e estava sempre desempregado. Ele me abandonou na Califórnia com nada mais que cinco centavos e uma caixa de papelão com garrafas de refrigerante. O abuso, a violência, as mentiras e a manipulação que eu tive que suportar deixaram-me fora de controle, mas é claro, não podia admitir isso. Nem podia admitir a intensa raiva que sentia. Encarava a vida e as pessoas com amargura. Tinha raiva dos que levavam suas vidas felizes e que não tinham passado pela dor que eu enfrentara. Não sabia como receber o amor, as graças e a misericórdia de Deus ou de qualquer pessoa. Mesmo após casar-me com Dave, continuei a fazer tudo o que podia para controlar as pessoas e as circunstâncias de minha vida, para que eu nunca mais voltasse a ser magoada tão profundamente. É claro que isso não funcionou muito bem. Todos os meus relacionamentos eram exaustivos e estressantes e eu não conseguia compreender o porquê. Tampouco compreendia porquê meu ministério não estava crescendo nem sendo abençoado, apesar de todos os esforços e orações da minha parte e de Dave. Mas comecei a crescer no meu relacionamento com o Senhor e Ele começou a operar em minha vida. Ao estudar Sua Palavra e todas as Suas promessas sobre a paz, eu vim a desejar isso para a minha vida. E o Espírito Santo começou a mostrar-me que a discórdia era a causa de meus problemas. Aprendi a reconhecê-la e resisti-la. Agora, encaro a discórdia como uma perigosa rival que causará destruição se a deixar sem controle. Assim como eu, muitos estão vivenciando a devastação causada pela discórdia, mas sem reconhecê-la como a raiz de seus problemas. Colocam a culpa nos outros ou em Satanás, mas não se dão conta de que têm o poder de dizer sim ou não à discórdia. Em vez de manter os conflitos afastados, abrem a porta para cada um deles e depois se questionam, por que suas vidas são tão difíceis? Aprendendo a reconhecer a discórdia. O dicionário define discórdia como luta, conflito acalorado e com frequência violenta. Disputa amarga, uma batalha entre rivais ou dissenção. Outras palavras usadas para descrever o termo são querela, rivalidade, bate-boca, altercação, discussão, provocação e litígio. Eu defino discórdia tanto como um desentendimento acalorado, implicante e combativo, como uma tendência raivosa. A Bíblia tem muito a dizer sobre discórdia e disputas em geral, que são, na verdade, a mesma coisa. E aponta a discórdia como fonte de muitos outros tipos de problemas. O apóstolo Tiago escreveu Também podemos ler em Hebreus 12, 14 e 15. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém jamais verá o Senhor. Cuidem uns dos outros, para que ninguém se exclua da graça de Deus, seu favor imerecido e bênção espiritual. Que nenhuma raiz de amargura, rancor ou ódio brote e cause perturbação, contaminando muitos. A discórdia leva ao ressentimento, ao rancor, à amargura ou ao ódio. Se não a confrontarmos, ela destrói e devasta. Causa problemas e traz tormentos aos membros e à liderança da Igreja, criando obstáculos para o trabalho de Deus e contagiando o povo. Se uma praga mortal se abatesse sobre uma casa, o Departamento de Saúde a colocaria em quarentena. Avisos públicos alertariam sobre os perigos daquela casa. A ninguém seria permitido aproximar-se ou entrar ali, pelo risco de contaminação e também de violação. Temos que ser vigilantes da mesma forma, em se tratando de eliminar a discórdia. Eis por que é tão importante aprender a identificar os sintomas da discórdia, incluindo orgulho ou postura defensiva, amargura, ódio, julgamento e crítica, trapaça e mentiras, raiva, rebelião, inquietação, medo e negatividade. Sempre que nos entregamos a qualquer um desses sentimentos, abrimos a porta para a discórdia e convidamos a destruição a entrar. A discórdia mata. Ela mata a cura, as bênçãos, a prosperidade, a paz e a alegria. A discórdia não é só um problema entre pessoas. É frequentemente um problema interno de uma pessoa. O que se passa em seu interior? Sua atmosfera interna é pacífica ou tensa? A discórdia pode afetar primeiramente suas atitudes. Uma vez ouvi por acaso uma mulher reclamando do serviço postal e da agência dos Correios. Após ouvi-la falar sobre entregas atrasadas, pagotes extraviados e do custo da postagem, eu pensei. A raiva dessa mulher roubou-lhe a paz e a alegria. Enquanto continuasse tão irritada com os Correios, jamais teria prazer em ir a uma agência. Só falar sobre isso já a deixava irritada. Damos acesso à discórdia muitas vezes em questões menores, algo que realmente não faz muita diferença. Por exemplo, uma amiga faz um comentário passageiro sobre o nosso novo corte de cabelo, observando que preferia o anterior e nos sentimos ofendidas com isso. Porém, em vez de conversar sobre isso com a amiga e ficar em paz ou estender a graça, preferimos repetir e repetir as palavras em nossa cabeça, alimentando nossa raiva e, desse modo, permitindo que a discórdia entre em nossa vida. Continuamos a nos submeter à discórdia e, quando nos dermos conta, estaremos constantemente raivosos. A discórdia geralmente chega em nossa vida por meio de uma pessoa, mas nem sempre é assim. Algumas vezes, nosso conflito pode ser com um lugar. Há muitos anos, comprei um vestido em uma loja e o vestido se desfez logo depois. Quando tentei devolvê-lo, o vendedor recusou-se a recebê-lo de volta. Fiquei bastante irritada porque sentia que fora injustiçada e falei a todos que encontrava sobre essa loja e seu péssimo serviço aos clientes. Eu desencorajava com firmeza a todos que quisessem ouvir a comprar nessa loja. A cada vez que passava em frente a ela, enquanto caminhava pelo shopping, começava a me sentir irritada. Se estivesse com alguém, passaria a repetir a história e a ficar cada vez mais irritada. Deus começou a mostrar-me que eu deveria perdoar aquele vendedor e ainda a loja por sua política que não atendia as minhas necessidades. Esse foi um novo nível de aprendizado para mim em relação ao perdão. Eu sabia sobre perdoar pessoas, mas não lugares. Aprendi que manter uma discórdia com um lugar é tão perigoso quanto manter uma discórdia com uma pessoa. A única diferença é que um lugar não tem sentimentos, mas o impacto na pessoa em discórdia é igualmente destrutivo. Se falhamos em reconhecer e resistir à discórdia, ela envenena nossas atitudes e começa a afetar negativamente todos os nossos relacionamentos na escola, no trabalho, no lar e na igreja. E o que é pior, frequentemente nem fazemos ideia de como o problema começou ou o que fazer em relação a ele. Esse é o caso de uma mulher que veio falar comigo após um de meus encontros. Ela me contou que depois de ouvir-me pregar sobre a discórdia, havia adquirido toda a coleção de ensinamentos sobre o assunto e começara a estudá-lo. Disse que sua família tinha um longo histórico de conflitos e divórcios, com o irmão odiando o irmão, filhos odiando seus pais. Na noite em que ela me escutou, Deus lhe revelou a causa dos relacionamentos turbulentos que caracterizavam sua família. Eles haviam falhado em resistir à discórdia. Assim, as reuniões familiares eram cheias de dissenções, contrariedades e raiva. Ela me confidenciou que não queria seguir vivendo em um estado de conflito. Por isso, havia escutado a série aprendendo a reconhecer a discórdia e a resisti-la. Com o passar do tempo, sua vida e seus relacionamentos tornaram-se mais pacíficos. Não só isso, ela ainda compartilhava o que havia aprendido com muitos de seus parentes. E eles também haviam aprendido a fechar a porta para a discórdia e para o conflito. Um a um, muitos deles libertaram-se porque aprenderam a verdade sobre a natureza destrutiva da discórdia. Jesus disse, Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade e a verdade os libertará. João 8, 31 e 32 Confrontando a discórdia Abraçando a paz A discórdia espalha-se com uma infecção ou uma doença altamente contagiosa. Muitos ficam contaminados ou maculados por ela. É por isso que Dave e eu trabalhamos duro para mantê-la fora de nosso lar. Por termos personalidades muito diferentes, muitas vezes deixando de pensar ou ver as coisas da mesma maneira. Ainda assim, aprendemos a conversar com calma e profundidade sobre nossos desentendimentos, tomando cuidado para não deixar que o orgulho, o ressentimento, a amargura, o ciúme ou a raiva fiquem entre nós. Também fazemos um esforço consciente para evitar rupturas nos ministérios Joyce Meyer. Quando as pessoas vêm trabalhar conosco, enfatizamos durante o treinamento que não toleraremos discórdias e ensinamos que fiquem atentas aos menores sintomas, tal como o julgamento e a crítica, para que possam fechar a porta para toda dissensão e aprender a dirigir suas opiniões ao Senhor ou a pessoa responsável por suas reclamações e não aos outros funcionários. Instruímos essas pessoas a caminharem em paz com os outros funcionários, a serem abundantes na misericórdia e rápidos em ignorar as ofensas. Queremos que nosso lar e nosso ministério sejam locais onde reinem a paz e a harmonia. Oro para que ao fim deste livro você esteja tão sequioso por paz que fará o que for preciso para impedir conflitos. Se você tiver que lutar por alguma coisa, lute para evitar a discórdia. Seja diligente. Recentemente recebi uma carta de um casal que havia comparecido a um encontro que dirigimos na Flórida. Eles contavam que ao longo dos primeiros 27 anos de vida de casados, os conflitos marcaram seu relacionamento. Apesar de serem cristãos que amam um ao outro, nunca haviam conseguido a paz em seu relacionamento. Eles implicavam um com o outro, discutiam e não conseguiam se entender. Conheciam bem a verdade de Provérbios 17.1 Melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Ironicamente estavam envolvidos com um ministério de aconselhamento para casais em sua igreja, ainda que eles mesmos vivessem sob condenação, porque não conseguiam fazer em suas vidas o que ensinavam os outros a fazer. A carta dizia conseguimos mudar graças a seus ensinamentos sobre a discórdia. Nós sequer sabíamos qual era o nosso problema, mas agora sabemos e por conta dessa revelação podemos viver em vitória. A discórdia não tem que destruir sua vida. Se você quiser caminhar em vitória, faça como esse casal fez. Não é tarde demais. Aprenda a reconhecer o espírito da discórdia e confronte-o. Recuse-se a ser combustível para ele, para que você possa merecer a retidão, a paz e a alegria que são suas por direito, como filho e filha de Deus. Resumo e reflexão Para vivenciar relacionamentos pacíficos e harmoniosos, temos que lembrar que a vitória sobre o conflito e a discórdia requer que nos engajemos em uma batalha espiritual. Efésios 6,12 diz Pois a nossa luta não é contra seres humanos, somente como oponentes físicos, mas contra os poderes e autoridades, contra os espíritos mestres que são os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais ou sobrenaturais. 1. Defina discórdia com suas palavras. 2. Todos já sabemos por situações cheias de tensão e conflito, descreva os sintomas de uma discórdia no lar, na igreja, no ambiente de trabalho e em outra situação. 3. Pense nas relações nas quais você sofre, tanto em casa, com pais e irmãos, cônjuge e filhos, como no trabalho. Peça a Deus para mostrar onde as seguintes características da discórdia abriram a porta para um conflito específico nesses relacionamentos. O que foi que você disse ou fez que foi motivado por? orgulho Você está na defensiva? Você fez questão de dar a última palavra? Estava mais interessado em fazer valer o seu ponto de vista do que em aprender a perspectiva de Deus sobre a questão? Amargura Você usou frases como você sempre ou você nunca que são sintomas de amargura interior? Ódio Julgamento e crítica Você atribuiu a outra pessoa motivações ou intenções que não era possível saber de verdade o que se passava no coração dela? Você fez julgamentos de outras maneiras? Trapaça e mentiras Você compreendeu equivocadamente a situação do ponto de vista de outra pessoa ou você formou sua opinião sem saber todos os fatos? Você formou sua opinião com base em fofoca? Você mentiu ou distorceu a verdade de algum modo? Raiva Inquietação Você disse alguma coisa motivada por preocupação ou por ansiedade? Medo e negatividade Você disse ou fez alguma coisa motivada por medo ou negatividade? 4 Você está em discórdia consigo mesmo? Descreva como uma das características acima se relaciona com seus pensamentos ou como você enxerga a si mesmo 5 De que forma a discórdia trouxe devastação e destruição para sua vida? 6 Como sua vida mudaria se você buscasse curar seus relacionamentos conturbados e resistir à discórdia? Senhor ajuda-me a reconhecer a discórdia e a aprender como resistir a ela ajuda-me a enxergar a chegada do espírito da discórdia bem antes que ele instaure o caos em meu lar e em minha vida dá-me a graça para que eu nunca fomente o espírito da discórdia em minha vida ou na vida dos outros Amém Capítulo 2 Eu estou certo e você está errado Você alguma vez já esteve absolutamente convicto de que estava certo sobre alguma coisa? Sua mente parecia ter arrumado um armazém de fatos e detalhes para provar que você estava certo e no fim você estava errado. O que você fez? Admitiu o erro ou ficou insistindo em achar uma maneira de defender sua posição? No passado, quando meu marido e eu estávamos assistindo a um filme ou programa de televisão, muitas vezes discutíamos sobre que atores ou atrizes estavam desempenhando os papéis de tal ou tal personagem. A mim parecia que Dave achava que Henry Fonda havia desempenhado metade dos papéis de todos os filmes. olha ele exclamava ao começarmos a assistir a um filme na televisão Henry Fonda está neste filme. Esse não é Henry Fonda eu respondia e começávamos a discutir a implicar um com o outro. Ambos estávamos com tanta vontade de ter razão que insistíamos em ficar acordados por mais tempo do que deveríamos somente para poder conferir os créditos finais e jogar um na cara do outro. Eu não disse? Por que querer tão desesperadamente ter razão? Por que é tão difícil admitir estar errado? Por que é tão importante assim vencer em um desacordo? Por muitos anos eu sofria de baixa autoestima e para ter alguma confiança tinha que estar certa o tempo todo. Então eu discutia e fazia esforços tremendos para provar que estava certa. Sempre havia alguém me desafiando e eu vivia frustrada tentando convencer as pessoas de que eu sabia do que estava falando. Foi somente quando minha identidade se enraizou em Cristo que comecei a vivenciar liberdade nessa área. Agora sei que meu valor não está em toda essa aparente segurança mas sim no fato de que Jesus me ama o suficiente para morrer por mim e oferecer uma relação pessoal com Ele. Por que eu tinha de estar certa? porque meu orgulho estava em risco. O orgulho quer desesperadamente fingir que é bom, fingir que é inteligente, quer ser admirado. É como está dito em Obadias 3, a arrogância do seu do seu coração o tem enganado. O orgulho nos engana e nos faz pensar que estamos certos quando estamos de fato errados. O orgulho quer desesperadamente dar prazer à carne a qualquer custo. A carne se não estiver sob o controle do Espírito Santo faz tudo que estiver ao seu alcance para conseguir o que quer. Dê-me o que quero quando eu quero do jeito que eu quero e agora. Esse é o grito de todos nós alienados do Espírito de Deus. O orgulho não pode conduzir-nos à vitória. Não há esperança de paz sem uma disposição para humilharmos-nos. A palavra de Deus ensina que o orgulho leva à destruição. O orgulho vem antes da destruição. O Espírito altivo antes da queda. Provérbios 16, 18. O orgulho quer arrasar com o outro para erguer a si mesmo. Quando temos orgulho em nosso coração, nossas palavras tornam-se julgadoras e desagregadoras, provocando todo tipo de insatisfação e problemas em nossos relacionamentos. Corações arrogantes, palavras desagregadoras. As palavras são receptáculos de poder, mas podem conter tanto a força criativa quanto a destrutiva. Contém a força de Deus ou a força de Satanás. A resposta calma desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Provérbios 15 1 E o falar amável com seu poder de cura é árvore de vida. Provérbios 15 4 Uma resposta suave traz a paz no meio da turbulência. Um falar amável é poder de cura. Tiago nos alerta sobre o poder negativo das palavras, que podem causar mágoa e desagregação. A língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Tiago 3, 6 As palavras erradas ou as palavras ditas no momento errado podem certamente começar o fogo, particularmente quando são palavras de julgamento, crítica, fofoca e maledicência. O julgamento diz você tem um defeito, eu não. Um exemplo da destruição causada pela arrogância e pelo julgamento pode ser encontrado em Lucas 18, de 10 a 14. Dois homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e o outro publicano, coletor de impostos. O fariseu em pé orava no íntimo, Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, de corpo e alma, adúlteros, nem mesmo como este publicano, jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto tenho. Mas o publicano meramente ficou à distância. Ele nem usava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu lhes digo que este homem e não o outro foi para casa justificado, perdoado e tornado reto diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Perceba que o orgulho irá nos perseguir mesmo na privacidade da oração. Falamos a nós mesmos que estamos orando sobre os defeitos de outra pessoa, mas talvez estejamos operando com base no espírito crítico e de julgamento que Jesus condena. Porém, antes que nosso orgulho nos leve a apontar um dedo em julgamento ao fariseu dessa parábola, deixe-me fazer uma pergunta. Não somos também culpados às vezes quando se trata de discutir a Bíblia? Uma pessoa pensa determinada coisa, outra acredita em outra. Dizemos uns aos outros, sua interpretação está errada. Ficamos insistindo em nossos argumentos e tentando convencer o outro. Logo, são ditas palavras que não poderão ser retiradas e os relacionamentos são danificados. há há algum tempo contratamos três novos funcionários para os ministérios Joyce Mayer, todos muito jovens e precisando de alguns anos para crescer junto ao senhor. Logo após terem começado, recebi relatórios de que outros funcionários naquele departamento sentiam conflito e desagregação entre esses três novos funcionários, por conta de seus debates sobre vários trechos da Bíblia. Dave e eu conversamos com esses três funcionários e, felizmente, eles receberam nossas correções. A porta para as discussões estava fechada e a discórdia cessou. Discussões e julgamentos suscitados pelas escrituras são resultado do orgulho espiritual. Esse é o mais repulsivo tipo de orgulho para o Senhor. Portanto, esteja alerta, porque Satanás adora quando os homens estão desagregados. Paulo escreveu aos cristãos de Éfeso Nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os espíritos mestres que são dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6, 12 Se queremos derrotar Satanás e desfrutar de relacionamentos livres de problemas, temos que trocar o orgulho pela humildade, manter nossa boca fechada e seguir o comando do Espírito Santo. Trocar o orgulho pela humildade. Se não estamos dispostos a nos humilhar, não podemos ter esperança de relacionamentos pacíficos. Enquanto acharmos que sabemos tudo, não sabemos nada. Quando acreditamos que temos ainda muito a aprender e paramos de exibir nossas opiniões, nós finalmente chegamos ao ponto em que o conhecimento pode começar. O apóstolo Paulo afirmou Pois decidi nada saber, nada conhecer, nada exibir de conhecimento entre vocês, a não ser Jesus Cristo, o Messias e este crucificado. 1 Coríntios 2, 2 Paulo não somente era um fariseu, mas chamava a si mesmo de filho de fariseus. Atos 23, 6 além de um dos principais fariseus era extremamente instruído. Ainda assim ele diz que preferia esquecer tudo o que conhecia a fim de saber de Jesus Cristo o Messias e este crucificado. Com o passar dos anos descobri que tenho que ser pregada a cruz com Jesus regularmente se quiser me manter longe do orgulho. Tenho também que saber de Cristo e deste crucificado. Muitas e muitas vezes não compreendemos afirmações como essa na palavra de Deus então passamos por elas e deixamos de aprender uma importante lição. O livro de Romanos diz que não iremos reinar com Cristo se não quisermos sofrer com Ele. Se somos seus filhos então somos seus herdeiros 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 de Deus e co-herdeiros com Cristo partilhando com Ele sua herança se de fato participamos dos seus sofrimentos para que também participemos da sua glória Romanos 8 17 Vamos tratar mais sobre o significado disso no capítulo 15 Eu agora desfruto de uma vida pacífica mas tenho que passar também pelo sofrimento que é o aprendizado da crucificação de meu orgulho Também tenho que aprender a parar de discutir Manter a boca fechada As palavras erradas são como combustível em uma fogueira Quanto mais despejamos mais o fogo cresce O único jeito de acabar com as chamas é retirar o combustível A única maneira de parar ou evitar um desacordo ou uma discussão é parar de falar Quando alguém nos insulta ou fere nossos sentimentos somos muitas vezes tentados a responder a partir de nosso orgulho ferido Mas seria mais sábio ignorar o insulto e deixar Deus lidar com essa pessoa Temos que resistir de querer provar que estamos certos e que todo mundo está errado É irônico que muitas discussões sejam sempre sobre questões insignificantes O apóstolo Paulo nos alerta sobre esse tipo de conversa em 2 Timóteos 2 23 e 24 Evite tranque sua mente contra não se envolva com as controvérsias tolas e inúteis mal informadas não edificantes pois você sabe que acabam em brigas ao servo do senhor não convém brigar mas sim ser amável para com todos apto para ensinar paciente preservando a paz deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento levando-os ao conhecimento da verdade note a palavra tolas no versículo 23 esse termo indica aquilo que é desprovido de importância e não faz diferença quando diante do que é realmente importante acredito que o versículo significa na verdade algo como fique fora de conversas em que ninguém sabe sobre o que está conversando e todos estão discutindo a respeito de nada tantas vezes nosso orgulho nos mantém discutindo sobre assuntos que não fazem a menor diferença a ninguém nosso coração orgulhoso recusa-se a permanecer quieto porque o orgulho exige que seja mantida a nossa voz que seja nossa a palavra final eu era uma especialista em tentar convencer os outros de que meu jeito era o jeito certo porém como o Espírito Santo me condenou nessa área aprendi a manter minha boca fechada quando me encontro no meio de um desacordo sei que tenho de me retirar ficar quieta e confiar que Deus irá tomar conta da situação pode acreditar em mim já evitei uma porção de discussões ao me recusar a atiçar a fogueira das desavenças com minhas palavras meus relacionamentos e minha vida são bem mais pacíficos quando deixo o convencimento a cargo do Espírito Santo quando alguém nos insulta ou fere nossos sentimentos o orgulho nos tenta a dar uma resposta baseada em nossas emoções magoadas mas eu prefiro viver em paz e fazer tudo do meu jeito você não siga o comando do Espírito Santo tanto Dave quanto eu aprendemos a ouvir o Espírito Santo nessa situação há ocasiões em que simplesmente não concordamos meu marido não é uma pessoa difícil de se conviver de fato ele é bem maleável e receptivo mas há questões em relação às quais ele e eu temos sentimentos fortes e nenhum de nós irá convencer o outro de que está errado a não ser o próprio Deus algumas vezes Deus convence Dave em outras me convence se eu levanto a questão tentando convencer Dave a harmonia em nosso relacionamento é destruída e a discórdia entra em nossa vida se eu me humilho sob a poderosa mão de Deus e o aguardo aprendo que ele e somente ele tem o poder de convencer meu marido em certas ocasiões agora cada vez que Dave e eu somos tentados a defender nosso orgulho ao insistir que estamos certos Deus permite nos dizer eu acho que estou certo mas posso estar errado é impressionante a quantidade de discussões que evitamos ao longo dos anos usando esse simples ato de humildade descobri que quando obedeço ao comando do Espírito Santo o relacionamento pode voltar a ser harmonioso é certo que por vezes devemos nos pronunciar e confrontar as pessoas no entanto é vital é vital que sejamos sensíveis ao Espírito de Deus em cada situação às vezes estou cheia e quero dizer a alguém que ele ou ela não vai mais me tratar mal ou tirar vantagem de mim mas não importa quanto eu queira confrontar esse indivíduo o Espírito Santo persistentemente me avisa para deixar isso de lado outras vezes eu não quero conversar com determinada pessoa sobre um assunto mas Deus me informa que eu tenho de fazê-lo quando esse é o caso eu escolho minhas palavras com cuidado para que minha fala seja baseada na sabedoria em vez de ser calcada na emoção estou cuidadosamente atenta ao impacto dos tons de voz e da linguagem corporal aprendi que mesmo quando as palavras erradas acendem o fogo as palavras certas podem apagá-lo o livro de provérbios nos diz há palavras que ferem como espada mas a língua dos sábios traz a cura provérbios 12 18 além disso o insensato revela de imediato o seu aborrecimento mas o homem prudente ignora o insulto provérbios 12 16 nosso modelo se queremos desfrutar de relacionamentos harmoniosos e livres de problemas devemos seguir o exemplo de Jesus acusado seguidamente de estar errado mas em nenhuma vez tentou se defender ele deixava que as pessoas achassem que ele estava errado e isso não o perturbava nem um pouco podia fazê-lo porque sabia quem era não tinha problemas com sua autoimagem não estava tentando provar nada para ninguém ele acreditava no Pai Celestial para fazer-lhe justiça e podemos fazer o mesmo entregue a Deus sua necessidade de estar certo e observe como seus relacionamentos irão melhorar você irá descobrir que uma grande força espiritual é liberada pela unidade e harmonia resumo e reflexão muitos de nossos problemas estão ligados ao orgulho o orgulho nos faz lutar para estarmos certos e enche nossa mente de auto engano nós somos capazes de justificar todos os tipos de atitudes e comportamentos erróneos mantendo a convicção de que estamos certos diz a Bíblia em Tiago 3,14 se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta não se gloriem disso nem neguem a verdade 1 vasculhe seu próprio coração e pense muito honestamente sobre uma ocasião em que esteve envolvido em discórdia você justificou suas ações? descreva a ocasião 2 orgulho e trapaça andam juntos pedindo auxílio ao Espírito Santo recorde uma ocasião de sua vida em que seu orgulho o convenceu de estar certo apesar de estar enganado descreva essa ocasião 3 a Bíblia diz que a língua é um fogo Tiago 3,6 descreva uma situação em que seu orgulho fez com que você dissesse alguma coisa que incitou discórdia com outra pessoa como suas palavras inflamaram a situação 4 agora imagine que aquela situação poderia ter tido outro desdobramento se você tivesse trocado seu orgulho por humildade o que você poderia ter dito para apagar o fogo da discórdia em vez de inflamá-lo 5 descreva uma ocasião em que o Espírito Santo estava comandando-o a dizer ou fazer algo que poderia evitar ou cessar um conflito com alguém você obedeceu ao comando ou não o que aconteceu então 6 certa quantidade de sofrimento é necessária para nos dar a graça de engolir nosso orgulho descreva uma situação em que você engoliu seu orgulho e resistiu a discórdia Senhor eu te entrego minha necessidade de defender exaltar e fortalecer o ego convencendo a todos de que estou sempre certo reconheço que somente tu Senhor é que estás certo e mesmo que eu sinta que estou certo em algumas situações isso jamais justifica a discórdia submeto minha vida totalmente a ti escolhendo-te como meu único defensor capítulo 3 Senhor não vejo tua força nem tua bênção em minha vida você se pergunta por que não está prosperando apesar de estar servindo a Deus você está entregando sua vida e seu tempo à igreja ou ao ministério e ainda assim não consegue ver esses projetos crescendo em número e força espiritual por que? se você respondeu sim a qualquer uma dessas perguntas a resposta pode ser a presença do conflito e da discórdia em sua vida em seu lar ambiente de trabalho ou ministério nos primeiros anos de nosso ministério Dave e eu nos dedicávamos a várias atividades religiosas ou espirituais mas faltava a paz em nosso lar tudo estava bem por um minuto e de repente estávamos todos loucos gritando e berrando ou vivenciávamos o outro extremo todos se mantinham em um silêncio mortal tão frio e quieto que era óbvio que os sentimentos haviam sido feridos ou que pensamentos erróneos estavam vigorando lembro que nossa família discutia durante a viagem inteira até a igreja no domingo de manhã e todos fingiam que estava tudo bem assim que encontrávamos os membros que conhecíamos eu fazia isso o tempo todo durante a cerimônia usando minha cara de igreja e batendo palmas nos momentos certos exclamando amém nos momentos apropriados fingindo prestar atenção ao pastor enquanto ele pregava no entanto passava o tempo todo planejando como iria ignorar Dave e as crianças até que me pedissem desculpas certamente não tinha a intenção de voltar para casa e preparar-lhes um gostoso jantar eu na verdade nem planejava falar com eles Dave e eu muitas vezes falamos sobre força prosperidade cura e sucesso nesses dias mas não possuímos nenhuma dessas coisas era como se ficássemos vendo as vitrines podíamos ver o que Deus nos dissera ser nosso de direito mas não sabíamos como ter essas bênçãos em nossas mãos chegamos a tentar orar a prece da concórdia porque a Bíblia diz em Mateus 18 19 também lhes digo que se dois de vocês concordarem se harmonizarem fizerem uma sinfonia em conjunto na terra em qualquer assunto ou qualquer coisa sobre o qual pedirem isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus no entanto mesmo nessa oração falhamos em ver os poderosos resultados que nos disseram que veríamos então Deus revelou nos que ele não estava satisfeito com sacrifícios religiosos em uma casa cheia de discórdia melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa na qual há banquetes onde se oferecem sacrifícios e muitas brigas ele não está procurando cristãos falsos ele quer a coisa verdadeira não quer gente que sabe falar mas não sabe agir Deus responde a oração da concórdia quando ela é dita por gente que concorda se passamos a semana inteira brigando não haveria qualquer força em juntar as mãos baixar a cabeça e nos unir para clamar a Deus a oração da concórdia só tem efeito quando dita por aqueles que se harmonizam fazendo uma sinfonia em conjunto Deus nos disse mantenha a discórdia fora da sua vida fora do seu lar fora do seu ministério siga o caminho da integridade e faça seu trabalho com excelência depois que Deus expôs a discórdia em nossa vida comecei a notar um padrão não somente minha família tinha a tendência de brigar nas manhãs de domingo a caminho da igreja mas também notei que Dave e eu sempre tínhamos algum tipo de conflito logo antes de um seminário que estaríamos ministrando ficou óbvio para mim que Satanás estava suscitando a dissensão para mantermos longe da palavra de Deus e do nosso desenvolvimento espiritual ele usava a discórdia para impedir a unção de Deus sobre minha vida e meu ministério a discórdia bloqueia a força de Deus a Bíblia ensina que a semente da palavra de Deus deve ser semeada em um coração pacífico por alguém que trabalhe pela paz e faça a paz Tiago escreveu o fruto da justiça da conformidade com os desígnios de Deus em pensamento e ação é o fruto da semente que semeia em paz para os pacificadores que trabalham pela paz e fazem a paz para eles mesmos e para os outros essa paz que significa concórdia e harmonia entre indivíduos sem perturbações em uma mente pacífica livre de temor e de paixões avassaladoras e conflitos morais Tiago 3 18 como ministra devo manter-me em paz comigo mesma e ser uma pacificadora se eu desejo que a unção flua de mim para ajudar as pessoas à medida que viajamos e ministramos em várias igrejas achei interessante notar a alta frequência com que os pastores chegam à igreja sozinhos de carro separados do resto de suas famílias no começo achei isso um tanto estranho mas alguns deles tinham uma razão dupla para fazê-lo assim primeiro muitos pastores gostam de chegar cedo à igreja para orar e meditar sobre o sermão em segundo lugar querem estar em paz quando lá chegam e descobriram que é mais fácil permanecer em paz quando dirigem sozinhos a bíblia também ensina que o inimigo vem imediatamente após a semente ser lançada ao solo querendo roubar a palavra o semeador semeia a palavra algumas pessoas são como a semente à beira do caminho onde a palavra é semeada logo que a ouvem Satanás vem e retira a palavra nela semeada Marcos 4 de 14 e 15 Satanás tem a intenção de roubar a palavra antes que ela crie raízes em nós ele sabe que se ela criar raízes em nosso coração começará a produzir bons frutos devemos trabalhar na sabedoria de Deus de dentro para fora mantendo-nos mais espertos que o inimigo não podemos nos sentar passivamente e permitir que o demônio nos perturbe antes que cheguemos à igreja de modo que não possamos ouvir ou reter o que é dito tampouco podemos permitir que ele nos deixe perturbados ao deixarmos a igreja para crescer espiritualmente precisamos ser capazes de refletir sobre a palavra que foi pregada e ensinada Jesus disse considerem atentamente o que vocês estão ouvindo com a medida de pensamento e estudo com que medirem a verdade que vocês ouvirem vocês serão medidos na virtude e no conhecimento e ainda mais além disso lhes acrescentarão Marcos 4 24 não importa quão ungido seja quem está falando essa unção não terá efeito em você se você está em discórdia quando ouve a palavra de Deus a discórdia não somente bloqueia a força do espírito mas bloqueia também as bênçãos de Deus a discórdia bloqueia as bênçãos de Deus muitos crentes participam de seminários e leem livros sobre prosperidade e sucesso isso é bom porque precisamos nos manter instruídos e informados mas a Bíblia deixa claro porque a prosperidade não alcança algumas pessoas de fato não alcançou nossa família por um bom tempo tínhamos na mente o conhecimento adequado nós ofertávamos confessávamos e acreditávamos mas ao mesmo tempo vivíamos em discórdia e não fazíamos ideia do que poderia estar bloqueando nossas bênçãos a discórdia mata a bênção e a força de Deus já testemunhei isso muitas e muitas vezes uma vez escutei a história de um casal cristão que perdera todos os bens em um incêndio todos os que os conheciam estavam confusos pela perda porque para todo efeito esse casal parecia viver a perfeita vida cristã estavam fazendo tudo certo ambos haviam acabado de se graduar em um seminário preparando-se para o ministério de tempo integral tinham um adesivo no para-choque um gravador com fitas de sermões tinham um broche com o nome de Jesus conheciam a palavra o discurso deles era adequado ao que conheciam assim a tragédia provocou o questionamento como uma coisa dessas pode ter acontecido a pessoas que estavam trilhando o caminho da fé você pode conhecer casos parecidos lembre-se de que você não sabe o que se passa atrás de portas fechadas permanece invisível esse casal posteriormente admitiu que Deus vinha lidando com eles sobre os conflitos no casamento mas que eles não se humilharam e não obedeceram mais uma vez uma casa cheia de sacrifícios porém em discórdia não agrada ao Senhor esse jovem casal pode ter se sacrificado para cursar o seminário mas nenhuma de suas oferendas da carne foi compensação satisfatória para a porta que haviam aberto ao demônio por meio da desobediência e da discórdia o casal sabia que a coisa certa a fazer ambos sabiam que Deus lhe estava dizendo para resistir a discórdia e viver em harmonia um com o outro o Senhor vinha lidando com eles mas eles não davam ouvidos a seus alertas dessa forma o demônio tirou vantagem da porta aberta e trouxe destruição conheci outro casal que pagava o dízimo e comparecia à igreja regularmente e ainda assim enfrentava problemas constantes de doenças pobreza pertences quebrados carros defeituosos eles não tinham vitória após muito tempo lutando contra todos esses problemas ambos finalmente revelaram em uma sessão de aconselhamento que havia tanta animosidade e discórdia entre eles que não dormiam juntos como marido e mulher há anos o conflito e a discórdia bloqueiam as bênçãos de Deus mas onde houver unidade Deus ordenará suas bênçãos o saldo final temos muitas promessas na palavra de Deus de que ele irá nos abençoar e nos fazer prosperar por exemplo como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união é como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba a barba de Arão o primeiro grande sacerdote até a gola das suas vestes consagrando o corpo todo é como o orvalho do imponente monte Hermon quando desce sobre os montes de Sião ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre salmo 133 de 1 a 3 eu amo esse salmo ele confirma o que tento ensinar a vida é agradável quando as pessoas vivem em unidade e mantém a discórdia fora de suas vidas por outro lado não há nada pior que um lar ou um relacionamento tomado pela contrariedade raivosa da discórdia talvez seja por isso que a unidade é um dos últimos assuntos sobre o qual Jesus conversou com seus apóstolos antes de ser preso e crucificado durante a última ceia ele orou que todos sejam um pai como tu estás em mim e eu em ti que eles também estejam em nós para que o mundo creia que tu me enviaste João 17 21 você pode aprender bastante sobre a arte de dar seu testemunho ou pregar no seminário você pode se especializar em passar a mensagem da salvação memorizando versículos da bíblia ou escutando sermões em cd enquanto dirige seu carro você pode até comunicar nosso salvador ao usar um broche com o nome de Jesus em suas roupas no entanto se você fizer tudo isso e viver em discórdia em vez de unidade estarão ausentes em sua vida tanto bênção como poder espiritual muitos vivem em constante confusão perguntando-se por que as promessas de Deus não alcançam suas vidas as promessas de Deus não podem simplesmente ser exigidas mas sim herdadas à medida que entramos em um relacionamento filial com nosso pai os filhos de Deus são conduzidos pelo Espírito de Deus Romanos 8 14 e 15 se você pergunta por que não está vivenciando o poder de Deus e as bênçãos em sua vida olhe para seus relacionamentos você tem problemas com seu cônjuge seus filhos seus colegas ou seus irmãos de fé você é fonte de conflitos para sua igreja ou seu trabalho embora seja tentador tirar o corpo fora e evitar encarar os motivos por trás do que nos sobrevém quando em nossa vida falta o que Deus nos prometeu temos que estar dispostos a fazê-lo se quisermos as dádivas de Deus os testes podem vir por diversas razões a desobediência é uma delas você pode ter problemas que nada tem a ver com desobediência ou discórdia o demônio o ataca tentando destruir sua fé se resiste firmemente a ele você chegará a vitória por outro lado é possível que suas relações turbulentas sejam a raiz do problema talvez você consiga viver em paz com todo mundo com quem convive se assim for não receie que Deus deixe de abençoá-lo a palavra diz façam todo o possível para viver em paz com todos Romanos 12 18 ao encarar a verdade tente resistir a discórdia e viva em harmonia Deus o libertará para viver a vida que você foi feito para viver se você for um pacificador as bênçãos e o poder de Deus irão fluir resumo e reflexão muitas pessoas estão em busca da prosperidade e querem o poder de Deus em suas vidas a palavra de Deus nos diz o que é necessário se quisermos isso fiel confiável e valoroso e assim sincero em relação a suas promessas é Deus o qual os chamou a comunhão com seu filho Jesus Cristo nosso Senhor irmãos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam para que não haja divisões entre vocês antes que todos estejam unidos em um só pensamento e em um só parecer meus irmãos fui informado por alguns da casa de Clói de que há divisões discórdias entre vocês 1 Coríntios 1 de 9 a 11 1 você atesta o poder e as bênçãos de Deus em sua vida se sim de que maneiras se não olhe para seus relacionamentos o que você detecta que poderia estar criando obstáculos ao fluxo das bênçãos de Deus para sua vida 2 descreva o que acontece em sua casa nas manhãs de domingo e quando você está voltando da igreja para casa você consegue enxergar um padrão estará o inimigo tentando roubar a palavra de Deus antes que seja plantada em seu coração você se envolve em discussões e briguinhas constantemente 3 que estratégias você pode empregar no futuro para romper esse padrão e estabelecer relacionamentos harmoniosos 4 Deus demanda obediência a sua palavra poderosa à luz de nossa discussão sobre conflito e discórdia reescreva o seguinte versículo usando suas próprias palavras Jesus orou para que todos sejam um pai como tu estás em mim e eu em ti que eles também estejam em nós para que o mundo creia que tu me enviaste João 17 21 5 procure em seu passado uma ocasião em que você vivenciou pessoalmente o tipo de unidade de que trata 1 Coríntios 1 de 9 a 11 como você testemunhou o poder ou a benção de Deus nessa situação 6 podemos ser acometidos por males que não tem absolutamente nada a ver com discórdias por outro lado podemos estar soterrados de problemas que entraram em nossa vida pela porta aberta da discórdia que situações desafiadoras ou problemas em sua vida foram causados pela discórdia Senhor mostra-me como dissipar situações potencialmente evadas de discórdia ajuda-me a reconhecer quaisquer padrões de discórdia em meus relacionamentos particularmente os que podem estar criando obstáculos em meu crescimento espiritual e bloqueando teu poder e tuas bênçãos em minha vida ajuda-me a escolher a sabedoria divina de harmonia unidade e paz mostra-me como posso restaurar a paz em relacionamentos partidos ou prejudicados por ofensas e mal entendidos faço um novo compromisso de tornar-me um pacificador sempre que possível com tua ajuda amém capítulo 4 o pastor não deve gostar de mim anos atrás quando Dave e eu nos tornamos cristãos comparecíamos a uma igreja carismática que tinha poucos meses de existência a congregação crescia rapidamente e a frequência já havia atingido mais de 400 pessoas as dádivas do espírito eram evidentes a unção de Deus e as revelações frescas fluiam para as pessoas tudo parecia ser do jeito que devia ser mas hoje essa igreja já não existe o que aconteceu a resposta é discórdia o demônio é o supremo estrategista e ele trabalha duro para jogar os cristãos uns contra os outros sabendo que o espírito santo só trabalha em uma atmosfera de paz se o demônio puder suscitar problemas em uma igreja ele eficientemente fecha a porta de Deus naquele lugar é esse seu objetivo para isso ele traça um plano e não se incomoda em trabalhar fora de cena por longos períodos ele mente para as pessoas incitando-as umas contra as outras ele sabe exatamente que botões apertar e o momento certo para que fiquemos com raiva uns dos outros e sejamos desagregadores Satanás quer destruir a igreja de Deus vamos dar uma olhada em duas de suas estratégias favoritas para que você possa aprender a reconhecer esses sinais indicativos de que Satanás possa estar manipulando-o ou a outros para inflamar a discórdia em sua igreja ou em seu ministério estratégia número 1 faça com que pessoas inseguras transformem pequenas ofensas em grandes ofensas o inimigo costuma usar pessoas com mágoas e cicatrizes emocionais para causar conflitos essas pessoas fazem e falam exatamente o que sentem não operam sob autocontrole tampouco pedem a Deus para auxiliar elas na cura dessas mágoas algo que um cristão mais maduro ou seguro de si faria em vez disso elas deixam Satanás amplificar os incidentes em suas mentes e fazê-los parecer bem mais importantes do que realmente são o demônio quer que esses cristãos acreditem que as pessoas tramam contra eles com o propósito de magoá-las eis um exemplo de como essa estratégia funciona digamos que uma mulher em um shopping lotado encontre seu pastor ele a saúda mas logo se desculpa dizendo que não tem tempo para conversar ela fica magoada por não ter recebido um cumprimento mais caloroso e por ele ter cortado a conversa de modo tão ríspido enquanto repisa sua mágoa ela pensa ele não gosta de mim foi bem rude é bem frio emocionalmente para alguém que se propõe a ser o pastor do povo de Deus ela começa a sentir que o pastor estava tentando se afastar dela ela começa a se lembrar de outras ocasiões em que achou que o pastor não tinha sido muito amigável pelo menos não tanto quanto era com os outros o demônio martela a cabeça dessa mulher por desafio em relação a isso e sua raiva cresce sua família nota que há alguma coisa errada com ela e por isso perguntam ainda que o espírito santo tente lhe dizer que mantém a boca fechada ela conta o incidente eles ouvem somente o lado dela dessa história que agora é bem diferente do que realmente se passou as opiniões dela afetam a opinião de seus familiares na igreja eles fofocam a respeito do incidente e começam a perguntar aos outros se não acham o pastor antipático essas pessoas por sua vez começam a observar o pastor e suas atitudes para com elas do mesmo modo que os fariseus observavam Jesus continuamente esperando flagrá-lo em algum mau comportamento o pastor sente que há algo errado sente a pressão na atmosfera da igreja durante os cultos mas não consegue identificar a causa porque suas ações são puramente inocentes talvez ele não estivesse se sentindo bem naquele dia que encontrou a mulher no shopping ele poderia estar muito cansado ou preocupado com questões financeiras do programa de construção da igreja ele poderia estar atrasado para uma reunião e só tinha tempo para um cumprimento rápido infelizmente o pastor não fazia ideia de que havia ofendido a mulher ou que ela estivesse se ocupando em espalhar a discórdia no meio da igreja se acha que esse é um exemplo pouco exagerado você está errado esses incidentes acontecem o tempo todo no reino provavelmente mais dano é causado pelo espírito da ofensa que por qualquer outro espírito é o inimigo número um do cristão abre a porta para multidões de problemas profundos e perigosos com os quais pouco sabe lidar a bíblia afirma claramente que devemos perdoar a quem nos tem ofendido e de modo rápido frequente e livre falaremos mais sobre isso no capítulo 8 pessoas inseguras como a mulher da história acima trazem em si uma raiz de rejeição precisam de um bocado de confirmação expressa de que são aceitas faltam lhes sentimentos de valor próprio que venham de dentro assim elas os buscam em fontes externas precisam que outras pessoas afirmem sua aceitação por intermédio de atos e palavras evidentemente esses cristãos não tem a intenção de causar problemas quando se sentem ofendidos eles só querem se sentir melhor a respeito de si mesmos já 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 me deparei com muitos cristãos como esses em meus anos de ministério gente que se ofende quando eu não lhes dou atenção suficiente lembro-me de uma mulher que ficou muito ofendida comigo e que achava que eu não gostava nem um pouco dela quando a história chegou aos meus ouvidos fiquei surpresa eu gostava dessa pessoa e até onde eu sabia sempre tinha sido amigável com ela quando a encontrava no entanto ela estava dizendo às pessoas que eu não lhe dava a mesma atenção que dava para outros dizia que eu passava direto por ela sem falar quando me contaram sobre uma ocasião particular em que eu a teria supostamente esnobado a verdade era apenas que eu não a havia visto eu realmente não a havia visto se consegue se identificar com qualquer uma das mulheres acima e você sente que há pessoas específicas que não gostam de você ou que o evitam você precisa confiar em Deus para curar suas feridas emocionais ele é o único que pode ajudá-lo a começar a se sentir melhor a respeito de si mesmo sua confiança tem de vir dele quando perguntei ao senhor porque ele simplesmente não assegurou que eu tivesse visto a mulher que ficou tão ofendida quando não a cumprimentei ele revelou a mim que ele a havia escondido de mim ele disse ela acha que a coisa de que ela mais precisa neste mundo é que você preste atenção nela mas não é disso que ela precisa ela precisa colocar sua confiança em mim quando ela conseguir isso em sua vida eu permitirei que ela receba mais atenção de seus pares e das pessoas que ela admira Deus quer operar em nossa vida para conseguir fazê-lo ele tem que abrir velhas feridas para limpá-las enquanto nossas inseguranças forem atendidas pelos outros nunca ficaremos totalmente bem cada conserto somente irá prolongar nosso problema é como tapar uma grande ferida com um pequeno curativo Deus quer nos sarar mas nós continuamos a pôr curativos no problema a insegurança é um veneno que afeta todas as áreas da vida de uma pessoa a cura pode ser um pouco dolorosa mas é melhor do que ficar emocionalmente mutilado pelo resto da vida devemos aprender a confiar em Deus pela atenção que ele sabe que precisamos o que seria então uma resposta divina quando alguém não nos dá a atenção que julgamos merecer Paulo tinha isso a dizer a igreja dos gálatas na hora da questão da discórdia na fé toda toda a lei que diz respeito ao relacionamento humano se resume em um só mandamento ame o seu próximo como a si mesmo mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros por meio de discórdias cuidado para não se destruírem mutuamente você e sua fraternidade inteira Gálatas 5 14 e 15 ame seu próximo como a si mesmo faça aos outros o que você gostaria que fizessem com você você gostaria que alguém o julgasse rispidamente não demonstrasse misericórdia fofocasse sobre você e espalhasse a discórdia em sua igreja ou organização é claro que não nem eu quando alguém o ofende resista a discórdia ao responder com misericórdia e compreensão dê a pessoa o benefício da dúvida lembre-se de que o amor sempre crê no melhor 1 Coríntios 13 7 a palavra de Deus é clara tenha cuidado em relação ao problema da discórdia se deixar ela entrar ela se espalhar e se ela se espalhar você e toda a igreja podem ser arruinados por ela a segunda estratégia que o demônio adora empregar é esta estratégia número 2 derrubar jovens ministros antes que eles possam derrubá-lo conheço pessoas que hoje já não estão em meu ministério porque morderam a isca do demônio não só abriram a porta para a discórdia mas a convidaram para entrar deixe-me contar dois exemplos diferentes que eu observei pessoalmente o primeiro incidente ocorreu há muitos anos quando comecei a ter uma sensação de morte em nossos encontros semanais a atmosfera parecia pesada então notei que sempre que abordava grupos que estivessem conversando todos ficavam de repente em silêncio eu tinha a estranha sensação de estar invadindo pessoas de quem eu fora próxima há muitos anos pareciam desconfortáveis em minha presença tentei descartar esses sentimentos porque eu acreditava que essas pessoas eram minhas melhores amigas muros que não se viam continuaram sendo erguidos em todo lugar um dia uma das pessoas com quem eu normalmente almoçava não quis mais sair para almoçar comigo também notei que ao conversar sobre algo que eu queria fazer no ministério ou que eu acreditava ter ouvido de Deus eu recebia silêncio e uma sensação estranha no lugar do encorajamento habitual era como se todos soubessem de algo que eu não sabia e que ninguém queria me contar quando o caso foi revelado o que sempre acontece os relacionamentos foram arruinados e as pessoas recuaram em sua relação pessoal com Deus acredito que seja bem possível que muitos grandes ministérios tenham sido contaminados pelo inimigo por meio do uso eficiente eficiente da discórdia o que causou essa devastação uma mulher que tinha praticado feitiçaria há muitos anos se envolveu com nossa igreja ela confessou que havia finalmente se dado conta de que estava perdida e que havia renascido e sido preenchida pelo Espírito Santo e queria que sua vida fosse endireitada todo mundo ficou feliz por ela todos nós amamos testemunhar a libertação das pessoas essa mulher logo se envolveu em várias áreas do ministério passou a frequentar o seminário no qual eu ensinava três vezes por semana comparecia às reuniões semanais em nossa igreja mãe uniu-se ao ministério externo para os debilitados mentais e frequentava com fé todas as orações matinais na igreja a respeito dela tudo parecia estar certo mas eu tinha a sensação de que alguma coisa estava errada quando falo sensação errada estou falando de sensações espirituais não emocionais eu tinha desconfiança no Espírito em relação a ela eu não conseguia me sentir confortável em sua presença queria ir embora cada vez que ela se aproximava um dia na oração matinal das seis horas passei por ela e quase tive uma palpitação senti em meu espírito que ela estivera orando por mim e eu não queria que ela o fizesse mais tarde descobri que ela estivera orando mas que falava ao reino das trevas enviando pragas discórdia e outras formas de maldade sobre meu ministério a confusão logo tomou conta da congregação acusações contra os líderes começaram a ser disparadas havia mentiras e fofocas era difícil saber em quem acreditar pessoas que frequentavam a igreja há anos nos abandonaram e muitos eram líderes acho interessante que assim que a igreja caiu no caos espiritual a suposta ex-feiticeira tenha desaparecido satanás a havia empregado para espalhar suas mentiras deslanchar uma verdadeira batalha contra a mente das pessoas tentando alguns com julgamento e crítica e morderam a isca fofocando pelas costas a discórdia se espalhara uma contrariedade raivosa estava fluindo e muitos foram arrastados pela corrente levaram-se meses para reparar os danos nos relacionamentos mas por fim as coisas voltaram ao normal hoje a igreja está florescendo e Deus abençoa muito nosso ministério não só sobrevivemos ao ataque como também tornamos-nos mais fortes por ele aprendemos uma lição que nos manteve fora da armadilha de Satanás em muitas ocasiões no entanto alguns dos indivíduos envolvidos ficaram estagnados e não progrediram o outro exemplo de como o demônio tenta destruir jovens ministérios envolve a igreja que eu mencionei no começo deste capítulo nesse caso a discórdia entrou na igreja por intermédio do pastor e de sua esposa eram muito sensíveis e ficaram ofendidos quando membros da congregação sentiram que Deus os estava convocando para deixar a igreja e ir para outro local quando acontecia de o pastor ou sua esposa encontrarem pessoas que haviam deixado sua igreja eram rudes com elas esse casal fomentava a falta de perdão em seus corações queriam controlar suas ovelhas não as guiar se eles quisessem que determinada pessoa se envolvesse em certo programa da igreja e se essa pessoa se negasse eles logo lhe davam um gelo eles me corrigiram e me colocaram no ostracismo por muitas vezes uma delas por ensinar a palavra Dave e eu fomos anfitriões de um encontro em nossa casa por dois anos antes de passarmos a frequentar essa igreja e sentimos que deveríamos continuar a fazê-lo depois de ingressar na igreja no entanto o pastor achava que Dave deveria ensinar no encontro em casa e não eu como quisemos obedecer a vontade de Deus Dave tentou ensinar e eu tentei ficar quieta mas isso não funcionou e voltei a ensinar eu tenho a vocação para ensinar e Dave não não importa o que os outros pensem ou digam precisamos agir de acordo com o que Deus planejou para nós outra o shopping e colocá-los e colocá-los em parabrisas nos estacionamentos até que os 10 mil panfletos se esgotassem nunca me passou pela cabeça que precisaria da permissão do pastor para fazer isso e porque eu não fiz isso ele me repreendeu dizendo que eu arruinaria meu casamento se eu não me submetesse ao meu marido mas não era Dave quem tinha um problema comigo era o pastor quem tinha ainda outra vez o pastor me reprimiu por eu estar expulsando demônios finalmente nosso nome foi removido do boletim da igreja como um dos lares aprovados para o encontro semanal esse tipo de tratamento aconteceu com muitas outras pessoas na igreja além de nós o pastor achava estar fazendo coisa certa mas na verdade estava convidando a discórdia para entrar na igreja por meio de seu orgulho e de sua insegurança Dave e eu tivemos vontade de deixar a igreja e passar a frequentar outra mas Deus insistiu que não partíssemos com raiva ou com falta de perdão em nosso coração éramos jovens cristãos à época mas já sabíamos que não valia a pena nutrir mágoa contra o pastor ou contra outros líderes da igreja semana após semana esperamos que Deus nos liberasse semana após semana víamos a quantidade de frequentadores declinar uma vez durante minhas orações tive uma visão de que estava comparecendo a um funeral não entendi completamente a visão mas percebi que o funeral era o da igreja ela estava morrendo restavam cerca de 100 pessoas na congregação quando Deus finalmente nos liberou para frequentar outro templo o número gradualmente minguou até zero e a igreja teve que fechar suas portas o ministério desse pastor foi por fim redimido e mais tarde ele passou a ser empregado por Deus em outros ministérios quando me lembro dessa situação e de alguns membros daquela igreja surpreendo-me ao notar quantos deles tem ministérios bem conhecidos nacionalmente muitos desses ministérios nem haviam nascido existiam apenas no coração de Deus outros estavam nos primeiros passos acredito que o demônio tenha querido destruir esses ministérios antes que eles pudessem destruí-lo Satanás quer atacar e devorar os jovens ele ataca os bebês e as criancinhas do reino porque elas não sabem como se defender sou agradecida a Deus pois havia alguém orando por mim à época talvez eu nunca saiba quem foi mas sei que as orações de alguém foram empregadas para salvar-nos das garras da discórdia em mais de uma vez faça da paz sua meta a paz e a unidade são os principais objetivos para a igreja devemos nos preocupar uns com os outros se virmos um irmão ou irmã do Senhor enraivecendo-se ou contrariando-se devemos auxiliá-los a recuperar a paz se possível esse pode ser um dos significados da instrução bíblica de ser pacificador nunca se esqueça do poder destrutivo da discórdia que arrasa relacionamentos em todos os níveis e em todos os aspectos de nossa vida se você consegue aprender a reconhecer a discórdia e a lidar com ela irá impedir boa parte dos acontecimentos destrutivos iminentes no próximo capítulo vamos dar uma olhada em uma última forma de destruição provocada pela discórdia nossa saúde física resumo e reflexão é importante irmanar-se a outros crentes em Cristo que estejam livres da discórdia a bíblia diz em hebreus 12 14 e 15 esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos sem santidade ninguém jamais verá o Senhor cuidem que ninguém se exclua da graça e da bênção espiritual de Deus que nenhuma raiz de amargura rancor ou ódio brote e cause perturbação contaminando muitos 1 a bíblia diz estejam alertas e vigiem o diabo o inimigo de vocês anda ao redor como leão com fome feroz rugindo e procurando a quem possa devorar 1 Pedro 5 8 de acordo com este capítulo quais são as duas estratégias favoritas de Satanás para destruir a igreja 2 Satanás já empregou alguma dessas duas estratégias em alguma igreja com a qual você esteve envolvido descreva o que aconteceu 3 você já se sentiu ofendido por seu pastor ou por alguém da sua igreja como Satanás armou para separá-lo dos outros e os outros de você o que aconteceu qual teria sido a melhor alternativa para lidar com seu sentimento de ofensa 4 você tem uma raiz de rejeição em sua vida explique 5 você está abrigando ofensas profundas em seu coração contra outros cristãos explique 6 vamos supor que você seja um médico e que sua igreja seja o paciente e que o conflito e a discórdia sejam uma doença escreva uma receita para sua igreja usando o que se diz em Gálatas 5 14 e 15 Senhor amado perdoe todos aqueles contra os quais abriguei ofensas profundas peço-te que sejam perdoados por qualquer pecado que tenham cometido contra mim e que meu amor e minha amizade com eles sejam restaurados na época propícia fortalece minhas inseguranças e ajuda-me a não ser facilmente ofendido Senhor escolhi trilhar o caminho de Jesus amando sem restrições e perdoando a todos dá-me um coração de amor para com todos os meus irmãos e irmãs em Cristo especialmente aqueles que me trataram mal em nome de Jesus amém capítulo 5 dor de cabeça e nas costas de novo sempre fui uma pessoa intensa nos primeiros anos de meu casamento quando faxinava a casa eu dava duro e se alguém fizesse alguma bagunça logo depois de ter terminado as tarefas eu ficava realmente irritada queria uma casa para se olhar não para se morar sabia como trabalhar mas não sabia como viver em harmonia com os outros algumas pessoas comem mais quando estão com raiva outras comem para se reconfortar quando estão magoadas eu sempre perdi o apetite quando estava chateada ou com raiva ainda bem que era assim porque senão estaria obesa hoje já que na maior parte do tempo eu estava chateada com alguma coisa brigava comigo mesma com David com as crianças com os membros da família com vizinhos e até com Deus quando ficava com raiva permanecia assim por dias a fio ou até semanas eu conseguia disfarçar minha raiva das pessoas a quem queria impressionar mas minha vida interna estava quase sempre em turbulência ficar ficar com raiva e contrariada parecia me dar mais energia por um tempo mas quando a raiva se esvaia eu sentia como se alguém tivesse tirado a tomada da parede e esgotado toda minha energia apesar de me sentir assim a maior parte do tempo como a maioria eu nunca havia associado meu mal estar a raiva eu tinha dores de cabeça nas costas problemas do cólon tensão em meu pescoço e nos ombros os médicos me encaminhavam para exames mas não conseguiam encontrar nada de errado em mim e concluíam que meus problemas físicos decorriam do estresse isso me deixava com mais raiva ainda eu sabia que estava doente e até onde percebia não era o estresse que estava causando mal-estar mas eu estava errada não compreendia o vínculo entre a discórdia e o estresse nem como o estresse afetava meu corpo o vínculo entre a discórdia e o estresse quanto a pressão nosso corpo pode suportar o estresse pode ser definido como uma angústia ou distensão mental emocional ou física originalmente era um termo de engenharia os engenheiros o usavam para se referir ao volume de pressão ou peso que podia ser colocado sobre a estrutura de metal de um edifício sem que ele desmoronasse hoje em dia há mais gente desmoronando que edifícios milhares estão doentes e acredito que uma boa parte de nossas doenças são causadas literalmente por mal-estar estar mal nada é mais fisicamente estressante para nosso corpo que a raiva ou os aborrecimentos especialmente quando nos perseguem por um tempo longo demais não é de se admirar que a bíblia diga quando vocês ficarem irados não pequem apaziguem a sua ira sua exasperação sua fúria ou indignação antes que o sol se ponha efésios 4 26 o apóstolo Tiago escreveu meus amados irmãos tenham isto em mente sejam todos prontos para ouvir um ouvinte disposto tardios para falar e tardios para irar-se Tiago 1 19 Deus nos criou para a retidão a paz a alegria nosso corpo físico não foi feito para abrigar discórdia seja ela na forma de preocupação medo ódio amargura ressentimento rancor ira ou ciúme ainda que o corpo possa suportar uma boa quantidade de abatimento e sobreviver ele não pode aguentar o estresse diário de viver emoções negativas nosso estresse interno muitas vezes surge a partir do estresse que sentimos vivendo em um mundo estressante e cheio de discórdia a vida muitas vezes contribuiu para nosso estresse não podemos viver neste mundo sem algum estresse Deus criou nosso corpo para lidar e lidar bem com uma quantidade normal de estresse mas a própria vida parece se tornar cada vez mais estressante particularmente para quem vive em uma sociedade como a nossa na qual as pessoas estão sempre apressadas o triste é que muitos estão indo para lugar nenhum e sequer sabem disso tudo isso cria uma atmosfera tensa sobrecarregada de discórdia os níveis de ruído estão crescendo de um modo alarmante há alguns anos ainda se podia parar ao lado de um carro no trânsito com as janelas levantadas e ouvir uma música relaxante ou alegre que fazia você se sentir um pouco melhor você conseguia até trocar um sorriso ou acenar para alguém que você nem conhecia hoje já não é assim a música que toca nos carros é muitas vezes tão barulhenta que faz você querer gritar se você sorrir ou acenar para alguém podem achar que você tem motivações escusas se você ficar olhando tempo demais para alguém essa pessoa pode gritar obscenidades para você muitas famílias estão passando também por dificuldades financeiras em muitos lares tanto o pai quanto a mãe tem que trabalhar para poder pagar as contas ou o pai tem que assumir dois trabalhos muitas mães solteiras trabalham em dois ou três lugares e quando chegam em casa à noite ainda tem que encarar todo o trabalho doméstico não é de se admirar que essas pessoas reclamem que estão cansadas esgotadas e irritadas mesmo as que têm um só trabalho ficam esgotados estressados com suas atividades pessoas de se cansadas sucumbem as tentações mais facilmente do que aquelas que estão relaxadas são mais vulneráveis à batalha espiritual são inclinadas a emoções estressantes como a raiva a frustração e a impaciência não é de se admirar que Deus tenha estabelecido que elas devam trabalhar seis dias por semana e ter então o sábado um dia em sete para repousar totalmente de todos os seus labores até mesmo Deus descansou do seu trabalho após seis dias criando o mundo Gênesis 2 2 nosso corpo pode aguentar o estresse normal porém quando tudo se torna excessivo ou fora de equilíbrio muitas vezes sacrificamos nossa boa saúde quando Dave e eu iniciamos nosso ministério vivenciei grande estresse sentia o peso da responsabilidade em meus ombros eu me preocupava quase que constantemente com os problemas potenciais de onde viria o dinheiro como é que eu conseguiria espaço para falar as pessoas se ninguém me conhecia como eu chegaria as estações de rádio eu vivia sob o medo e a dúvida vivia sob estresse ainda que o estresse que eu sentia levasse a brigas com Dave na maioria das vezes eu estava em discórdia com minhas circunstâncias não conseguia ver as coisas acontecendo tão rápido quanto eu gostaria que acontecessem eu tinha uma visão e ela não estava progredindo no meu tempo tentava uma coisa passava para outra e nada acontecia mais mais uma vez estava eu no consultório médico reclamando de dor de cabeça dor nas costas e outros problemas físicos todos os doutores com quem me consultava diziam que os problemas eram decorrência do estresse mas eu sabia que Deus havia me convocado para ser ministra em tempo integral portanto não acreditava que meus problemas fossem causados por um trabalho estressante hoje posso ver claramente que o que os médicos haviam me dito era exato e preciso podia estar fazendo o trabalho que Deus havia me convocado para fazer mas eu não havia ainda aprendido como fazê-lo em paz para não criar discórdia tanto faz se a discórdia seja a causa ou resultado de nosso estresse se ela não for observada haverá mal estar para compreender o porquê é útil estar consciente das respostas do corpo ao estresse excessivo compreendendo a resposta do corpo ao estresse excessivo deixe-me compartilhar com você o que se passa em nosso corpo internamente em resposta a esse tipo de estresse não sou médica mas tentarei explicar do meu jeito o que acontece a cada vez que suas emoções preocupação ódio amargura e assim por diante chegam ao ponto de ebulição seus órgãos internos tem que trabalhar mais pesadamente para acomodar a pressão quando eles começam a se desgastar chegam os sinais da pressão a que foram submetidos a largada do estresse dispara um alarme que diz a seu corpo para se defender de uma ameaça só pensar em um evento irritante ou perigoso já aciona esse alarme quando isso acontece seu cérebro envia o alarme à glândula adrenal suprarenal que libera hormônios como a adrenalina aumentando seu ritmo cardíaco elevando sua pressão sanguínea enviando glicose aos seus músculos e subindo sua taxa de colesterol A ameaça do estresse põe em movimento uma cadeia complexa de respostas para preparar seu corpo para lutar ou correr para atacar o que está ameaçando ou fugir Seu corpo comunica a seus órgãos estou sob ataque ajude-me a combater isso ou me tire daqui preciso de mais força e mais energia para lidar com essa emergência Seus órgãos começam a ajudar são equipados para lidar com emergências mas se você viver um estado perpétuo de emergência chegará um ponto em que os órgãos estarão exaustos de tentar lidar com tantas emergências impedidos de lidar até com a pressão normal de repente algo se rompe para visualizar melhor o processo pegue um elástico e estique o máximo que puder depois deixe-o relaxado faça isso por várias vezes depois de um tempo você verá que o elástico perde sua elasticidade fica flácido se o processo continuar finalmente depois de uma esticada mais que o tolerável o elástico se rompe isso se assemelha ao que acontece em nosso corpo se continuarmos a esticá-lo vezes demais por tempo demais algo se rompe na mente nas emoções na saúde física o estresse pode causar mal-estar ao destruir o sistema imunológico a barreira do corpo contra germes e infecções os órgãos simplesmente se desgastam e a pessoa se sente exausta por fim a doença chega as pessoas dizem não sei o que está errado mas eu não me sinto assim tão bem elas têm dores de cabeça dor nas costas no pescoço e nos ombros dor de estômago úlceras problemas no colo e outras aflições quando falam aos médicos o que sentem ouvem que tem fraqueza adrenal ou um vírus qualquer em muitas ocasiões a raiz da doença está em anos de vida estressante cheia de discórdia a boa notícia é que Jesus não nos deixou em um mundo que nos torna doentes sem nos apresentar solução o que ele disse em João 16 33 foi em minhas palavras quero que você tenha paz e confiança perfeitas no mundo você passa por atribulações por provas aborrecimentos e frustrações mas encha-se de alegria porque eu superei o mundo o destituí de sua capacidade de feri-lo e o conquistei para você viva positivamente ainda que pensamentos palavras emoções e relacionamentos negativos possam causar estresse o que o estresse possa causar doença pensamentos palavras emoções e relacionamentos positivos podem trazer saúde e cura pense no que dizem as escrituras o coração em paz dá vida ao corpo mas a inveja apodrece os ossos provérbios 14 30 distúrbios emocionais como a raiva a inveja e o ciúme corroem uma boa saúde e um corpo são uma mente calma e pacífica leva saúde a todo o ser meu filho escute o que lhe digo preste atenção às minhas palavras nunca as perca de vista guarde-as no fundo do coração pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser provérbios 4 de 20 a 22 o que é que traz vida e saúde meditar sobre a palavra de Deus e não sobre o que nos causa estresse Jesus é nossa paz ele é também a palavra viva quando estamos de acordo com a palavra a paz é abundante e flui como um rio lembra-te do dia de sábado para santificá-lo retirado dos afazeres comuns e dedicado a Deus trabalhará seis dias e neles farás todos os teus trabalhos mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor o teu Deus nesse dia não farás trabalho algum nem tu nem teus filhos ou filhas nem teus servos ou servas nem teus animais nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades êxodo 20 de 8 a 10 Deus nos disse para repousar nosso corpo por uma razão ele sabe que quando tomamos conta de nós mesmos nossos espíritos serão mais positivos e estaremos mais aptos para resistir as tentações de Satanás para engajar-nos na discórdia confie no Senhor de todo seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas não seja sábio aos seus próprios olhos tema o Senhor e evite o mal isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos provérbios 3 de 5 a 8 passei anos refletindo e tentando entender tudo e isso afetou de modo adverso minha saúde mas aprendi a deixar minhas preocupações com Deus para que não tenha que viver sob constante pressão sinto-me muito melhor fisicamente agora do que me sentia quando tinha 35 anos por quê? porque já não me preocupo aprender a confiar em Deus também evitou a discórdia entre Dave e eu no passado eu ficaria insistindo tentando fazer Dave ver as coisas do meu jeito agora eu me retiro e peço que Deus mude o que tiver que ser mudado o coração bem disposto é remédio eficiente mas o espírito oprimido resseca os ossos provérbios 17 22 como isso poderia ser dito de maneira mais clara uma pessoa feliz de coração leve e alegre será sempre uma pessoa saudável uma pessoa com raiva não é alegre nem feliz e muito provavelmente tampouco será saudável a palavra de Deus não só nos diz que a felicidade leva a boa saúde como também nos diz como vivenciar a felicidade corações felizes corpos sadios há vários anos quando eu tentava trilhar em paz o caminho estava determinada a encontrar meios para desfrutar de uma vida pacífica uma ocasião deparei-me com esta passagem em primeira Pedro pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes bons aparentes ou não guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade da traição da trapaça afaste-se do mal e faça o bem busque a paz com perseverança não meramente deseje relações pacíficas com Deus com seus próximos e consigo mesmo mas persigas vá atrás delas 1 Pedro 3 de 10 e 11 ainda gosto de ler esse trecho e absorver a força dos seus princípios para levar a vida diária com sucesso ele oferece quatro princípios específicos para os que querem desfrutar da vida e proteger a saúde 1 guarde sua língua do mal as palavras de Deus afirmam claramente que a força da vida e da morte está na boca podemos trazer a bênção ou a miséria para nossa vida com as palavras disse em provérbios 12 18 há palavras que ferem como espada mas a língua dos sábios traz a cura quando falamos rispidamente muitas vezes começamos uma discussão então escolha cautelosamente suas palavras tenha sua boca repleta da palavra de Deus não de suas próprias palavras sua saúde irá melhorar 2 afaste-se do mal temos que agir para nos afastar da maldade ou nos retirar de um ambiente maligno isso pode significar que precisamos mudar nossas amizades e almoçar sozinhos em vez de sentarmos em meio ao grupo de fofoca do escritório pode até significar solidão por um certo tempo novos começos requerem fins o desejo de ter uma nova vida repleta de retidão paz e alegria requer a morte de algumas coisas enquanto esperamos que Deus faça nascer as novas três faça o bem a decisão de fazer o bem deve acompanhar a decisão de parar de fazer o mal pode parecer que uma automaticamente segue a outra mas não é o caso as duas são decisões definitivas o arrependimento tem dois lados ele exige o afastamento do pecado e a aproximação da retidão algumas pessoas afastam-se do pecado mas nunca tomam a decisão de começar a fazer o bem e o resultado é que são atraídas de volta ao pecado a bíblia está repleta do seguinte princípio de substituição positiva portanto cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo o que furtava não furte mais antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos Efésios 4 25 e 28 4 busque a paz perceba que temos que procurá-la buscá-la ir atrás dela não basta meramente desejarmos a paz sem uma ação que acompanhe nosso desejo temos que desejar a paz e agir temos que procurar a paz em nosso relacionamento com Deus conosco e com os outros quando comecei a viver sob esses princípios não foram apenas meus relacionamentos que melhoraram também melhorou minha saúde a sua também melhorará ao procurar eliminar o estresse e a discórdia de sua vida lembre que aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo 1 João 4 4 Resumo e reflexão o estresse é originalmente um termo de engenharia usado para determinar quanta carga ou pressão uma estrutura metálica pode suportar antes de começar a envergar e por fim desmoronar a raiva não processada e outras formas de discórdia produzem o mesmo efeito em nosso corpo eis o que a bíblia diz sobre a raiva em Efésios 4 26 quando vocês ficarem irados não pequem apaziguem a sua ira sua exasperação sua fúria ou indignação antes que o sol se ponha e no livro de Tiago podemos ler meus amados irmãos tenham isto em mente sejam todos prontos para ouvir tardios para falar e tardios para irar-se Tiago 1 19 1 usando Efésios 4 26 e Tiago 1 19 escreva uma resposta da bíblia a nossos sentimentos de raiva 2 como o estresse e a discórdia afetaram sua saúde no passado 3 que fatores estão produzindo estresse em sua vida neste momento considere os sintomas da discórdia listados no capítulo 1 bem como os fatos de sua vida e seus relacionamentos como tudo isso pode estar afetando sua saúde 4 você se sente constantemente cansado e esgotado Deus diz que devemos repousar nosso corpo Êxodo 20 de 8 a 11 aplique esse princípio a sua situação específica como essa situação poderia ser alterada 5 como meditar sobre as palavras de Deus provérbios 4 de 20 a 22 e aprender a confiar sua vida a Deus provérbios 3 5 e 6 o mantém livre da doença induzida pelo estresse 6 de acordo com provérbios 17 e 22 a felicidade e a saúde estão diretamente ligadas 1 Pedro 3 10 e 11 nos dá a chave para apreciar a vida aplique cada uma dessas chaves a sua situação como é que elas poderiam reduzir seu nível de estresse guarde sua língua do mal afaste-se do mal faça o bem busque a paz querido Pai Celestial dá-me a graça de que preciso para viver em um mundo repleto de estresse ajuda-me a pronunciar palavras que produzam paz em minha própria mente e corpo e na vida dos outros ajuda-me para que o sol nunca se ponha sobre minha raiva e para que eu consiga o repouso de que meu corpo necessita a ti entrego meus pensamentos palavras atitudes e saúde amém parte 2 curando os relacionamentos problemáticos capítulo 6 confie em Deus não em si quando Deus disse a Abraão a quem ele mais tarde daria o nome de Abraão para tomar os seus e partir para outra terra Abraão levou Ló seu sobrinho e a família de Ló com ele Gênesis 12 de 1 a 4 quando finalmente se estabeleceram em Betel tinham tantos animais tendas e posses que a terra não conseguia prover para ambas as famílias não apenas isso seus servos também estavam em disputa então Abraão foi ter com Ló e disse-lhe que eles precisavam se separar para que cada um tivesse terras suficientes para seus rebanhos além disso Abraão humildemente deixou Ló escolher primeiro o terreno eis o que aconteceu então olhou olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão todo ele bem irrigado até zoar era como o jardim do Senhor como a terra do Egito isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste assim os dois se separaram Gênesis 13 10 e 11 este foi um impasse potencialmente explosivo uma oportunidade para que a discórdia que já afetava os pastores afetasse também as relações entre Abraão e Ló no entanto Abraão não deixou que isso acontecesse pelo contrário ele resistiu a discórdia ao humilhar-se ou seja negar seu orgulho no lugar de tentar olhar somente para seus interesses ele confiou a Deus seu futuro a oferta generosa de Abraão espareceu a volatilidade da situação ao fim das contas como poderia Ló se irritar se Abraão estava sendo tão humoroso e razoável logicamente Ló escolheu o melhor dos terrenos o vale do Jordão bem irrigado e fértil ele com egoísmo o tomou para si e não pensou em Abraão veja o que aconteceu Abraão ficou na terra de Canaã mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma entre as cidades do vale ora os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor Gênesis 13 12 e 13 o egoísmo sempre leva a problemas e isso foi verdade para Ló Sodoma era uma cidade tão maligna que Deus decidiu destruí-la porém avisando a Ló que esperaria até que ele e sua família estivessem seguros fora da cidade antes de fazê-lo Ló sua mulher e as duas filhas tiveram que fugir rapidamente não puderam levar quase nada do seu gado e dos seus bens ou nada mesmo mas a perda de sua fortuna foi apenas o começo dos problemas de Ló quando sua esposa desobedeceu a Deus e voltou-se para olhar Sodoma enquanto a cidade era queimada Deus a transformou em uma coluna de sal mas a pior calamidade foi que Ló engravidou ambas as filhas que em ocasiões separadas encorajaram seu pai a ficar tão bêbado que ele nem tivera consciência do que fazia quando dormiu com elas Ló egoisticamente tentou proteger seus próprios interesses e em consequência colheu uma safra de devastação e destruição agora vejamos como Abrão se comportou disse o Senhor Abrão depois que Ló se separou dele de onde você está olhe para o norte para o sul para o leste para o oeste toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra se for possível contar o pó da terra também se poderá contar a sua descendência percorra esta terra de alto abaixo de um lado ao outro porque eu a darei a você Gênesis 13 de 14 17 Abrão resistiu a discórdia e abriu mão de seus direitos a terra a fim de manter a paz entre ele e Ló a semente da obediência desabrochou para Abrão na colheita da promessa de Deus em dar-lhe tudo o que seus olhos pudessem ver a história nos ensina duas verdades poderosas um quando tentamos proteger somente nossos interesses e deixamos Deus fora da solução falhamos miseravelmente muitas vezes criando mais problemas e discórdia dois quando confiamos que Deus irá cuidar de nós ele derramará suas bênçãos sobre nós ele mostrará que é fiel vamos examinar cada uma dessas verdades preocupar-se somente consigo mesmo é plantar uma colheita de destruição e discórdia se decidimos depositar nossa fé confiança e segurança em nós mesmos vamos aprender logo logo que a preocupação egoísta não produz resultados sobrenaturais por anos eu me exauri mental emocional e fisicamente em meus esforços de preocupar-me somente comigo mesma por conta do abuso físico e mental que enfrentei quando criança nas mãos dos que deveriam ter cuidado de mim e de novo em meu primeiro casamento eu achava que eu era a única pessoa em quem podia confiar eu não compreendia que os esforços que empreendi em me preocupar comigo mesma intensificavam os problemas em meus relacionamentos e na vida o livro de Tiago mostra claramente como a discórdia chega por meio da preocupação egoísta de onde vem as guerras e contendas que há entre vocês não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês vocês cobiçam coisas e não as tem matam e invejam mas não conseguem obter o que desejam vocês vivem a lutar e a fazer guerras não tem porque não pedem Tiago 4 1 e 2 o que acontece quando tentamos forçar os outros a nos tratar direito não funciona de fato muitas vezes isso torna a situação pior ainda foi o que aconteceu tanto com Ló como com uma boa amiga minha que tentava mudar o marido os dois pareciam desgraçados um desastre depois do outro minha amiga tinha sempre um sorriso carismático congelado no rosto então ao julgar pela aparência exterior tudo levava a crer que ela estava bem de fora ao contemplar sua vida seus problemas e dificuldades me pareciam injustos eu estava tentada a orar Deus por que não proteges minha amiga ela é tão doce e faz tanto pelos outros ela paga o dízimo chega cedo a igreja por fim tudo literalmente desabou sobre minha amiga o telhado de sua casa ruiu só então ela finalmente me contou o problema real ela e o marido que não era salvo estavam sempre em discórdia principalmente por conta de seus esforços em modificá-lo ele não era um homem brigão na verdade era bem passivo e sua falta de interesse nela na casa na igreja e na vida em geral era constante fonte de irritação para ela ela trazia discórdia em sua alma em relação ao marido e isso transparecia por meio de sua atitude julgadora e das constantes reclamações e caretas ela confessou que Deus vinha falando sobre isso mas que ela não dera ouvidos ela achava injusto que ele lhe pedisse para fazer a paz no seu lar quando ela sentia que não era a fonte do problema ela responder a Deus que não podia ficar quieta e deixar seu marido se safar com seu comportamento irritante minha amiga estava agindo com preocupações egoístas Deus poderia ter tomado conta dela mas ela estava ocupada demais tentando proteger seus próprios interesses contou-me que de fato havia confessado a Deus eu sei o que estás dizendo mas eu não posso fazer isso no lugar de confiar em Deus e humilhar-se para fazer o que ele lhe dizia ela escolheu confiar em si mesma e o desastre se seguiu ela não apenas falhou em modificar o marido como também convidou para destruição a sua vida com sua desobediência a fé em si mesma sempre falhará não devemos ter confiança alguma na carne filipenses 3 3 nem na nossa carne nem na de ninguém no entanto quando começamos um relacionamento com Deus nós nos damos conta de uma verdade assombrosa Deus quer tomar conta de nós podemos nos retirar da preocupação egoísta a confiança em Deus semeia uma colheita de bênçãos e de paz quando nossas circunstâncias parecem fora de controle ou quando os outros nos ferem ou tiram vantagem de nós naturalmente queremos alinhar as coisas em nosso favor Deus quer nos dar esse favor e devemos confiar nele como eu muitas pessoas têm dificuldade em confiar em Deus por conta de mágoas do passado mas Deus não é como as outras pessoas nele podemos confiar salmos 23 6 diz sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei a casa do Senhor enquanto eu viver como é reconfortante ter certeza de receber seus cuidados especiais lancem sobre ele toda ansiedade suas preocupações suas angústias de uma vez por todas porque ele tem cuidado de vocês 1 Pedro 5 7 esse é um versículo maravilhoso ainda que Deus queira cuidar de nós suas mãos estão atadas pela nossa descrença e pelas artimanhas da carne ele é um cavalheiro e não vai interferir se não for convidado ele espera até que tenhamos desistido do trabalho de preocuparmos conosco e tenhamos depositado nossa confiança nele a lei da fé mencionada em 1 Pedro 5 7 é esta ao parar de tentar cuidar de si mesmo você deixa que Deus tome conta descobri que é bem difícil caminhar em obediência a Deus e em amor aos outros se meu interesse primordial é que eu não seja magoada nem que tirem vantagem de mim no entanto quando deixo Deus ser Deus em minha vida ele honra três importantes promessas que fez em Salmos 91 15 ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele vou livrá-lo e cobri-lo de honra de acordo com esse versículo quando deixamos Deus tomar conta de nossas preocupações 1 ele estará conosco quando tivermos problemas 2 ele nos libertará 3 ele nos honrará a honra é um lugar mais alto quando Deus honra um crente ele ergue ou exalta essa pessoa quando nos recusamos a tentar tomar conta de nós mesmos admitimos que precisamos do auxílio de Deus é um ato de humildade e esse ato de fé coloca-nos na linha direta de exaltação de Deus Pedro escreveu portanto humilhem-se baixem-se em sua própria estima debaixo da poderosa mão de Deus para que ele os exalte no tempo devido 1 Pedro 5 6 quando confiamos em Deus estamos na fila para uma promoção Deus nos honrará e nos recompensará quando depositarmos nele nossa fé aquele que escrevia para os hebreus afirmou sem fé é impossível agradar a Deus pois quem dele se aproxima precisa necessariamente crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam Hebreus 11 6 quando exercitamos nossa fé em Deus ela libera mais promessas da palavra do Senhor Paulo fala de uma medida da fé que é dada a cada pessoa Romanos 12 3 temos fé como uma dádiva de Deus ela cresce e se desenvolve à medida que a empregamos precisamos de resultados sobrenaturais em nossa vida o modo para obtê-los é deixar Deus ser Deus repetidamente a palavra de Deus nos ensina que ele nos defende é nosso vingador e nossa recompensa veja Salmos 27 1 59 9 e Mateus 22 44 ele traz justiça e recompensa a nossa vida veja Deuteronômio 32 25 Salmos 89 14 ele o fez para Abrão Deus proporcionou a Abrão tantos descendentes que eles não podiam mais ser contados dando-lhe mais terras do que possuía anteriormente no sistema do mundo você trabalha duro e então recebe sua recompensa na economia de Deus você confia profundamente nele e então recebe sua recompensa não estou sugerindo que você viva em passividade mas estou apelando com urgência para que evite todas as artimanhas da carne viver viver pela carne leva a discórdia com nós mesmos com Deus e com os outros reflita nos seguintes versículos eles o encorajarão a desistir da preocupação egoísta e procurar pelas recompensas de Deus quando você deposita nele suas preocupações depois dessas coisas o Senhor falou Abrão em uma visão não tenha medo Abrão eu sou o seu escudo grande será a sua recompensa Gênesis 15 1 os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração os mandamentos do Senhor são límpidos e traz luz aos olhos o temor do Senhor é puro e dura para sempre as ordenanças do Senhor são verdadeiras são todas elas justas por elas o teu servo é advertido a grande recompensa em obedecer lhes Salmos 19 de 8 a 11 paráfrase da autora então os homens comentarão de fato os justos tem a sua recompensa com certeza há um Deus que faz justiça na terra Salmos 58 11 eu certamente o resgatarei você não morrerá a espada mas escapará com vida porque você confia em mim declara o Senhor Jeremias 39 18 mas quando você orar vá para seu quarto e feche a porta e ore a seu pai que está em secreto então seu pai que vem em secreto o recompensará Mateus 6 6 no lugar de tentar que alguém o trate direito ore por essa pessoa e confie que Deus cuidará de você mesmo que você ore em silêncio com o rosto lavado e lágrimas Deus irá recompensá-lo abertamente quando confiamos em nós mesmos semeamos discórdia quando confiamos em Deus semeamos paz paz em nós mesmos paz com Deus e paz com os outros resumo e reflexão salmo 23 diz o Senhor é o meu pastor para alimentar-me guiar e dar abrigo de nada terei falta em verdes terras e viçosas pastagens me faz repousar e me conduza águas tranquilas restaura-me o vigor guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome mesmo quando eu andar por um vale profundo e sem sol de trevas e morte não temerei perigo algum pois tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me protegem preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver Deus assumiu um compromisso conosco de tomar conta de nós 1 de acordo com Gênesis 13 de 14 a 17 Abraão tinha um direito conferido por Deus para usufruir as ricas terras que Ló escolheu descreva as possíveis motivações dos corações de Abraão e de Ló 2 que princípios você depreende dos atos de Abraão para com Ló que podem ajudar nos seus problemas de relacionamento 3 pense no conceito de preocupação egoísta por um momento o que isso significa para você de que modo você escolheu preocupar-se consigo mesmo no lugar de deixar Deus cuidar de você 4 tentar tomar conta de nós mesmos é uma das principais causas dos problemas em nossos relacionamentos descreva uma situação em que seus esforços egoístas incitaram a discórdia em um ou mais relacionamentos 5 leia os seguintes versículos descreva a promessa pessoal de Deus para você contida em cada um deles salmos 27 1 salmos 59 9 mateus 22 24 deuteronômio 32 35 salmos 89 14 6 No lugar de tentar fazer com que alguém o trate de modo justo prefira orar por aquela pessoa e deixe as atitudes dela ao encargo de Deus escreva um texto com o compromisso de deixar o comportamento dos outros nas mãos de Deus Senhor mostra-me como neutralizar situações potencialmente repletas de discórdia abra mão de meus direitos em teu nome mostra-me os momentos em que ser um pacificador é mais importante que desfrutar do que é meu por direito libera-me dos grilhões cheios de discórdia que me mantêm batalhando para fazer as coisas acontecerem para mim libera-me e dos grilhões de sempre sentir que preciso proteger a mim mesmo decido confiar em ti para ser um bom pastor que tomará conta de mim olhará por mim e me protegerá das ofensas das mãos dos outros em nome de Jesus amém capítulo 7 seja amigo de si mesmo você não está em paz consigo mesmo a maioria das pessoas está em guerra com elas mesmas já que passamos mais tempo conosco do que com qualquer outra pessoa esse pode ser um grande problema afinal de contas não podemos nos afastar de nós mesmos para piorar as coisas se não nos entendermos conosco provavelmente não vamos conseguir nos entender com os outros se não gostarmos de nossa companhia não gostaremos da companhia de ninguém isso foi verdade para mim sofri por não gostar de mim mesma por muitos anos mas eu não me dava conta disso tampouco entendia que por alimentar rejeição e ódio por mim mesma não me dava bem com a maioria das pessoas e em resposta a maioria das pessoas não se dava bem comigo meus relacionamentos continham um bocado de discórdia porque eu estava em discórdia comigo mesma as pessoas não gostavam de mim porque eu não gostava de mim o modo como nos vemos é o modo como as pessoas nos veem esse princípio está ilustrado em números 12 quando os 12 espirões que Moisés havia enviado para investigar a terra prometida voltaram de sua expedição exploratória 10 dos espiões fizeram um relatório bem negativo vimos também os gigantes os descendentes de Enak diante de quem pareciamos gafanhotos a nós e a eles números 13 33 porque os espiões viam-se como gafanhotos também seu inimigo os via como gafanhotos nós colhemos o que plantamos veja galatas 6 7 como podemos esperar que os outros nos aceitem se rejeitamos a nós mesmos como podemos esperar a paz com os outros se não estamos em paz conosco porque as pessoas se rejeitam seria fácil aceitarmos se não tivéssemos defeitos mas os temos os principais motivos para as pessoas se rejeitarem são suas fraquezas e erros elas não conseguem separar o seu eu dos seus atos carregando consigo culpa e reprovação pelo passado focalizam tanto suas falhas que não enxergam seus pontos fortes recentemente após participar de um de nossos seminários uma mulher me relatou minha vida estava repleta de tantos conflitos que não havia uma única área isenta do controle da discórdia confessou-me então que tudo que ela fazia era motivado pela discórdia estava continuamente desapontada consigo mesma e se julgava e se criticava nutria desprezo por todos os seus defeitos e fraquezas e nunca conseguiu perceber seus pontos fortes por rejeitar se acabava rejeitando as habilidades que Deus lhe havia concedido sentia-se terrivelmente mal a respeito de quem era e lutava muito para ser melhor contou então que sempre escutava comentários sobre a paz que supera todo entendimento mas nunca havia compreendido isso até que me ouviu falar sobre a discórdia quando entendeu que Deus não contava os defeitos e fraquezas contra ela vivenciou paz pela primeira vez na vida como vê todos temos nossos pontos fortes e nossas fraquezas O apóstolo Paulo testemunhou mas ele me disse minha graça é suficiente para você pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas para que o poder de Cristo o Messias repouse sim que possa armar sua tenda e morar em mim 2 Coríntios 12 9 Saiba quem você é a palavra de Deus nos garante nosso tremendo valor por sermos quem somos os filhos amados de Deus o que eu faço nem sempre é perfeito mas ainda sei quem sou uma filha de Deus a quem ele ama muito meu valor vem do fato de Jesus ter morrido por mim não de eu fazer tudo perfeitamente Romanos 3 22 23 e 4 5 você tem um valor imenso você é especial para Deus e ele tem um bom plano para sua vida Jeremias 29 11 você foi adquirido com o sangue de Cristo Atos 20 28 a Bíblia refere-se ao precioso sangue de Cristo indicando que Cristo realmente pagou um alto preço para resgatar você e eu 1 Pedro 1 19 acredite que você é o filho querido de Deus a verdade trará cura para sua alma e liberdade para sua vida outro passo para tornar-se amigo de si mesmo é aprender a ver suas fraquezas como Jesus as vê veja suas fraquezas como Jesus as vê a palavra de Deus contém muitos exemplos de pessoas fracas por meio das quais Deus decidiu realizar grandes feitos para sua glória incluindo aí os discípulos eles eram homens comuns que possuíam fraquezas tal como eu e você os evangelhos claramente mostram Pedro como um pescador rude e volúvel que demonstrava impaciência raiva e ira em um momento crucial ficou com tanto medo de que descobrissem que ele era um discípulo de Jesus que sucumbiu a um ato covarde negou até mesmo que conhecia Jesus André pode parecer ter coração mole e ser gentil demais para um seguidor ele evitava o papel de líder contentando-se em fazer o papel de segundo violinista para seu irmão Simão Pedro e seus enérgicos e competitivos amigos Tiago e João Tiago e João ficaram marcados quando a mãe deles tentou para os filhos uma posição de igualdade ao lado de Jesus quando ele estabelecesse seu reino será que eles eram ambiciosos demais Tomé era um homem temeroso em depositar confiança em seu líder tudo tinha que ser comprovado para ele antes que ele aceitasse e ainda havia Mateus os líderes religiosos daquela época ficaram ultrajados por Jesus cogitar envolver-se com esse inferior coletor de impostos imagine imagine o horror deles quando Jesus jantou com Mateus em seu lar e o convidou para ser um de seus seguidores e associados íntimos provavelmente o único homem que os líderes religiosos considerariam digno de admiração era Judas para os olhos do mundo Judas tinha qualidades pessoais e nos negócios que denotavam sucesso mas seu maior ponto forte acabou sendo sua maior fraqueza e trouxe destruição para sua vida acho interessante que aqueles que o mundo recomendava Jesus recusou e sobre aqueles a quem o mundo rejeitava Jesus disse essencialmente tragam-nos para mim não me importam seus defeitos se eles confiarem em mim posso fazer coisas grandes e poderosas por meio deles Jesus orou a noite toda antes de selecionar os doze homens que se tornaram seus companheiros íntimos por três anos tinham múltiplos defeitos e ele sabia disso quando os convidou para um relacionamento com ele ainda assim com exceção de Judas Iscariotes eles seguiram o ministério de uma forma dinâmica depois da morte ressurreição e ascensão de Jesus A primeira carta aos Coríntios 1 de 25 a 29 revela o coração de Jesus com relação a nossas fraquezas porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem irmãos pensem no que vocês eram quando foram chamados poucos entre vocês eram considerados sábios segundo os padrões humanos poucos eram poderosos poucos eram de nobre nascimento mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte ele escolheu o que para o mundo é insignificante desprezado e o que nada é para reduzir a nada o que é a fim de que ninguém se vanglorie diante dele puxa esses versículos podem nos dar bastante esperança para o futuro pois informam que Deus pode até usar a mim Deus pode usar você somos iguais em Cristo e todo cristão também o é suponha que determinado cristão tenha uma medida de 10% de fraqueza e 90% de força e que outro tenha 40% de fraqueza e 60% de força a maioria das pessoas poderia dizer que o segundo crente é mais fraco que o primeiro e portanto menos desejável para uma determinada tarefa mas Deus não nos enxerga e julga da maneira como fazemos ambos são iguais perante Cristo simplesmente porque ele está disposto a fornecer a medida de força que falta a cada um deles assim em Cristo estão ambos operando no mesmo nível ou capacidade essa é uma maravilhosa verdade bíblica que nos libera para ser tudo o que podemos ser sem temer a rejeição e sem precisar temer nossas fraquezas inerentes se você absorver dessa verdade jamais precisará voltar a discórdia consigo mesmo como havia dito estava em guerra comigo por muitos anos não gostava de mim mesma e tentava me modificar continuamente quanto mais batalhava para me modificar mais frustrada ficava até o dia glorioso em que descobri que Jesus me aceitava do jeito que eu era ele e somente ele podia levar-me aonde eu precisava estar não haveria batalha ou esforço pessoal que pudesse tornar meus defeitos imperfeição isso seria obtido não por força nem por violência mas pelo meu espírito diz o senhor dos exércitos Zacarias 4 6 então não se rotule como inútil somente por alguma fraqueza Deus dá a cada um de nós a oportunidade de ser um de seus sucessos sua força torna-se perfeita por meio de nossas fraquezas veja 2 Coríntios 12 9 nossas fraquezas dão a ele a oportunidade de mostrar seu poder e sua glória em vez de se desgastar tentando livrar-se das fraquezas dê-as para Jesus afaste seus olhos do que estiver achando errado em você mesmo e olhe para Jesus receba a fortaleza de sua força ilimitada deixe que as forças de Jesus preencham suas fraquezas você não tem de agir sozinho você tem apenas que saber para onde se voltar saiba para onde se voltar por anos tentei lutar contra meus defeitos e modificar-me e nunca fiz muito progresso naturalmente tendia a ser rude no trato com as outras pessoas o que não é uma boa coisa em um ministro ainda assim eu acreditava que Deus havia me convocado para o ministério em seu nome e porque ele havia me convocado havia me enchido do desejo de fazê-lo então tentei ser gentil eu estava determinada a exercitar todo o autocontrole que pudesse apesar de ter melhorado ainda havia aqueles momentos terríveis em que meu verdadeiro eu energia tenho certeza de que nessas ocasiões as pessoas olhavam para mim e pensavam impossível Deus não pode ter convocado essa mulher para fazer nada importante para ele eu queria acreditar em Deus e no que meu coração estava me dizendo mas ouvi o que pessoas diziam e deixei que suas opiniões me afetassem também dei ouvidos ao demônio que me fazia uma lista diariamente de todas as minhas falhas e defeitos ele recordava-me sempre que eu havia tentado e falhado então após passar anos me perguntando como Deus pode me usar como é que ele pode confiar em mim e se eu ofendi alguém Deus finalmente mostrou-me que minha vitória constante dependia da minha constante entrega e de aprender com ele permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês viva em mim e eu viverei em vocês nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer estando vitalmente unido na videira vocês também não podem dar fruto abundante se não permanecerem em mim eu sou a videira vocês são os ramos se alguém permanecer em mim e eu nele esse dará muito fruto pois sem mim cortados da união vital comigo vocês não podem fazer coisa alguma João 15 4 e 5 compreender essa verdade me força a confiar nele continuamente minha necessidade leva-me a buscar seu rosto não posso dar-lhe glória a não ser que eu confie nele Deus não precisa confiar em mim eu preciso aprender com ele Romano 7 24 e 25 diz miserável homem que sou quem me libertará do corpo sujeito a esta morte graças a Deus por Jesus Cristo ungido nosso Senhor de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus mas com a carne da lei do pecado pela graça de Deus eu finalmente pude acreditar que ele me escolheu por uma razão eu não fui escolhida por Deus por falta de melhor escolha após ele ter tentado com duzentas outras pessoas ele me escolheu ele deliberadamente escolhe aqueles que o mundo todo pode chamar de fraco e tolo e ele o faz para confundir os sábios veja 1 Coríntios 1 27 além de saber quem você é e de ver suas fraquezas como Jesus as vê se quiser tornar-se amigo de si mesmo você não pode julgar a si mesmo ou acreditar num juízo alheio sobre você será que você está em discórdia consigo mesmo por conta dos julgamentos e opiniões de outros a seu respeito veja o comentário de Paulo em relação a crítica dos outros pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano de fato nem eu julgo a mim mesmo 1 Coríntios 4 3 algumas pessoas estavam julgando a fé de Paulo ele não tentou se defender nem ficou com raiva simplesmente disse não me importo com o que vocês dizem nem eu mesmo me julgo muitas vezes no passado abri o livro nessa passagem e mergulhei nela confiando na palavra de Deus para me afastar do julgamento e da autocrítica não temos que emitir nosso juízo uns sobre os outros e nem sobre nós mesmos Paulo escreveu para os romanos quem é você para julgar o servo alheio é para o seu senhor que ele está em pé ou cai e ficará em pé pois o senhor é capaz de o sustentar romanos 14 4 ficamos de pé porque jesus nos segura quando as crianças aprendem a caminhar seus pais estão sempre por perto segurando seus braços e os ajudando a manter o equilíbrio para que não caiam e se machuquem ficamos de pé porque nosso pai nos dá apoio e nos segura somos elevados pelo poder dele não pelo nosso se uma vizinha chegasse a minha porta reclamando do jeito que meus filhos cortaram o cabelo eu diria a ela educadamente espero para cuidar de seus próprios assuntos meus filhos não são problema da vizinha essa é a mesma atitude protetora que nosso pai celestial tem sobre seus filhos nossos defeitos e os defeitos dos outros são assuntos de Deus e dele somente viver na verdade de sua retidão porque é importante que nos livremos das discórdias interiores porque sem isso não poderemos vivenciar relações livres de conflitos o reino de Deus é de retidão paz e júbilo no Espírito Santo Romanos 14 17 esse princípio de reino contém uma progressão se desejamos o júbilo temos que ter paz e para ter paz temos que ter retidão uma retidão real e funcional não somente uma declaração de retidão Deus disse a Abrão que ele o havia feito o pai de muitas nações bem antes que Abrão tivesse um filho para ser seu herdeiro Deus falou como se tal filho já existisse e ele fez a mesma coisa a respeito da retidão podemos dizer que estamos na retidão de Deus em Cristo porque a palavra diz que temos retidão segundo Coríntios 5 21 quanto quanto mais dissermos essa verdade mais forte a realidade dela crescerá em nós para progredir rumo a paz real nossa retidão deve ser estabelecida como uma verdade em nossa alma temos que saber que sabemos que sabemos nossa retidão deve ser definida em nosso coração para que o acusador de nossos irmãos Apocalipse 12 10 não possa roubá-la de nós com suas mentiras temos de estar tão determinados em nossa retidão pelo sangue de Cristo que mesmo ao olhar para nossos defeitos não sejamos derrotados Abraão sem se enfraquecer na fé reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade pois já contava cerca de 100 anos de idade e reconheceu igualmente que também o ventre desfalecido de Sara já estava sem vigor Romanos 4 19 Você e eu não temos mais que viver na rejeição e no ódio a nós mesmos somos justificados não porque nunca tenhamos cometido um erro mas porque Jesus jamais cometeu um ele é o perfeito e por nossa fé nele podemos nos considerar justificados também Deus nos considera assim então pare de lutar consigo mesmo e avance para aquela paz abençoada que leva aos relacionamentos sem conflitos resumo e reflexão a primeira carta aos coríntios revela o coração de Deus em relação aos que tem fraquezas porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem irmãos pensem no que vocês eram quando foram chamados poucos entre vocês eram considerados sábios segundo os padrões humanos poucos eram poderosos poucos eram de nobre nascimento mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte ele escolheu o que para o mundo é insignificante desprezado e o que nada é para reduzir a nada o que é a fim de que ninguém se vanglorie diante dele 1 você está em paz consigo mesmo você aceita a si mesmo que aspectos pessoais você luta para aceitar 2 você concorda que aquilo de que não gostamos nos outros é muitas vezes aquilo de que não gostamos em nós mesmos explique sua resposta 3 escreva uma descrição de quem você é com base nas verdades encontradas em romanos 3 22 23 4 5 jeremias 29 11 atos 20 28 e primeira pedro 1 19 4 você já lutou para acreditar que Deus poderia usá-lo mesmo com seu passado e suas fraquezas ou com o que outros dizem sobre você explique sua resposta 5 de que forma os versículos em 1 cor 1 25 a 29 2 cor 12 9 e 1 cor 4 3 aplicam se a sua situação de que forma essas escrituras podem transmitir esperança a você 6 podemos dizer que somos a retidão de Deus em Cristo porque a palavra diz que somos justificados 2 cor 5 21 o que você pode fazer para determinar essa verdade em sua alma como você pode começar a viver essa verdade querido senhor escolho aceitar-me da maneira que sou eu dou graças ao senhor por fazer-me a pessoa que sou com todas as minhas imperfeições e defeitos ser minha força onde sou fraco e dá-me a graça necessária para aceitar-me do jeito que tu me aceitas dou graças por me amar com amor sobrenatural ajuda-me a ver a mim mesmo e a minha vida pelos seus olhos amém capítulo 8 torne o perdão seu estilo de vida vivi tempo demais escondida atrás do muro que havia erguido para me proteger da dor emocional pois estava determinada a não dar a ninguém uma chance para ferir-me pela segunda vez se alguém me ofendia eu guardava uma cor em um canto da memória e levantava um muro para manter aquela pessoa à distância ou totalmente fora de minha vida eu já não estava sofrendo abuso mas mantinha o abuso em meu coração continuei a causar dor em minha vida porque me recusava a confiar na justiça de Deus levei muitos anos para me dar conta de que nunca poderia amar ninguém enquanto eu me mantivesse prisioneira atrás dos muros da falta de perdão também tive que aprender que não poderia amar e ser amada até que estivesse disposta a me arriscar a ser ferida o amor fere às vezes mas também cura é a única força que irá sobrepujar o ódio a raiva a falta de perdão é a única força que pode curar relacionamentos despedaçados ou problemáticos o mundo está cheio de mágoa e de pessoas magoadas e a minha experiência diz que pessoas magoadas magoam as outras o demônio não descansa entre o povo de Deus para trazer ofensa discórdia e desarmonia mas podemos sobrepujar suas tentativas para semear o ódio a amargura a raiva e a falta de perdão podemos ser rápidos para perdoar o perdão fecha as portas para os ataques de satanás de modo que ele não consiga a mão para depois ganhar um braço atitude de perdão podem evitar ou acabar com a discórdia em nossos relacionamentos não é de se admirar que as escrituras nos dizem repetidas vezes que devemos perdoar a quem nos tem ofendido Paulo escreveu suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros perdoem como o Senhor lhes perdoou Colossenses 3 13 Jesus fez do perdão seu modo de vida instruindo seus discípulos a fazerem o mesmo vejamos o que ele tem a dizer sobre o perdão em Mateus 18 a parábola do servo ingrato por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos quando começou o acerto foi trazido a sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata como não tinha condições de pagar o senhor ordenou que ele sua mulher seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida o servo prostrou-se diante dele e lhe implorou tem paciência comigo e eu te pagarei tudo o senhor daquele servo teve compaixão dele cancelou a dívida e o deixou ir mas quando aquele servo saiu encontrou um de seus conservos que lhe devia cem denários agarrou e começou a sufocá-lo dizendo pague-me o que me deve então o seu conservo caiu de joelhos e implorou lhe tenha paciência comigo e eu lhe pagarei mas ele não quis antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida Mateus 18 de 23 a 30 o servo da história devia tanto ao rei que ele jamais poderia quitar sua dívida quando ele pediu ao monarca que perdoasse a dívida o rei misericordioso assim o fez no entanto o mesmo servo que não podia pagar sua dívida e que havia implorado ao rei por perdão e o havia obtido não estava disposto a conceder misericórdia a outro servo em uma situação semelhante o servo nessa história nos representa e o rei representa Deus pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus Romanos 3 23 quando pedimos perdão a Deus por meio do sacrifício de Jesus todas as nossas dívidas são canceladas o Senhor perdoa nossos pecados porque ele sabe que nunca poderíamos pagar o que devemos no entanto nós nos comportamos muitas vezes como o servo ingrato muitas vezes rehusamos a perdoar mesmo que o nosso Pai Celestial tenha nos perdoado a parábola segue contando o que se passou em seguida quando os outros servos companheiros dele viram o que havia acontecido ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo que havia acontecido então o senhor chamou o servo e disse servo mal cancelei toda sua dívida porque você me implorou você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você irado seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia assim também lhes fará meu Pai Celestial se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão quando eu e você nos recusamos a perdoar os outros abrimos a porta para que o demônio nos atormente perdemos nossa liberdade a gloriosa liberdade que Deus nos propôs ao trilhar seu caminho Deus é amor ele também é misericordioso gentil cheio de perdão e tardio para irar-se muitas vezes desejamos seu poder e suas bênçãos sem querer o estilo de vida que acompanhe tudo isso o perdão tem que ser um estilo de vida assim que alguém nos magoa devemos responder com o perdão de fato Jesus deixa claro que não devemos colocar limite algum a nosso perdão logo antes de contar a parábola do servo ingrato Pedro propôs-lhe uma interessante questão sobre quantas vezes devemos oferecer perdão quantas vezes devemos perdoar alguém então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou senhor quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim até sete vezes Jesus respondeu eu lhe digo não até sete mas até setenta vezes sete Mateus dezoito vinte um e vinte dois acredito que Pedro fez essa pergunta porque estava lidando com alguém em sua vida que lhe causava males regularmente esse indivíduo talvez fizesse algo para provocar Pedro talvez não talvez um dos outros discípulos fosse simplesmente um permanente espinho em sua carne Pedro achava que deveria perdoar uma pessoa por até sete vezes mas Jesus disse-lhe para perdoar por até setenta vezes sete Jesus dizia a Pedro para perdoar não importa o número de vezes necessário para manter a paz devemos perdoar a quem nos pede perdão mesmo quando não estamos cientes de que agiram errado conosco porque nossa misericórdia os liberta para ter paz por exemplo algumas vezes as pessoas me pedem para perdoá-las por não gostarem de mim ou por falarem de modo descortês sobre mim eu sequer estava ciente do problema não estava me magoando estava magoando a elas eu com alegria as perdoei porque queria que elas fossem livres também devemos perdoar aos que não pedem nosso perdão ou porque não tinham a intenção de nos machucar e não sabem que o fizeram ou porque não se arrependeram de qualquer modo o perdão nos libera de acumular amargura e raiva em nosso coração tornando-nos livres se você acha que fez mal alguém faça um esforço e simplesmente diga se eu magoei você quero me desculpar então se você descobrir que de fato esse alguém ficou chateado simplesmente peça que o perdoe a força das palavras me perdoe por favor é incrível se o indivíduo se recusar a perdoá-lo ao menos você terá feito sua parte e poderá seguir sua vida em paz o perdão não apenas pode curar nossos relacionamentos turbulentos como também liberar-nos para desfrutar da completude de nosso relacionamento com Deus como vê o perdão como estilo de vida envolve mais do que recusar-se a abrigar raiva e ressentimento envolve também perdoar a Deus quando ele não age como esperamos muitos cristãos nutrem sem saber raiva de Deus você é um deles você tem raiva de Deus fiquei chocada quando o senhor me chamou para ministrar nessas situações não acreditava que tantos cristãos estivessem com raiva de Deus mas estava errada uma rusga oculta com Deus é a semente de muitos problemas emocionais é é a causa de mágoa e de uma atitude amargurada em relação à vida que abre a porta para todos os tipos de misérias e tormentas fomos criados para receber o amor de Deus para desfrutar dele regozijar nele devemos retornar esse amor a Deus desabridamente bem como a todo mundo que nos cerca Deus nos projetou para um relacionamento com ele para uma amizade cálida tenra e aberta sempre que isso estiver em falta ou for impedido iremos sofrer a pior coisa que podemos fazer quando nos deparamos com desapontamento e tragédias é culpar Deus Deus quer nos ajudar ele não é o causador de problemas o demônio é que é o mundo a carne e o demônio nos trazem problemas não Deus isso não quer dizer que Deus nunca nos levará para um caminho que preferiríamos não trilhar ele certamente nos levará os israelitas teriam preferido um caminho mais curto para a terra prometida mas Deus tinha um propósito em suas decisões êxodo 13 17 18 diz quando o faraó deixou sair o povo Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus embora este fosse o caminho mais curto pois disse se eles se defrontarem com a guerra talvez se arrependam e volte para o Egito assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto seguindo o caminho que leva ao mar vermelho os israelitas saíram do Egito preparados para lutar Deus sabe o que é melhor para nós há ocasiões em que sentimos pensamos ou desejamos um certo caminho somos tentados a nos enraivecer com ele quando nos leva a um caminho diferente quando ficamos desapontados com a vida com as pessoas ou com as circunstâncias isso pode gerar um desapontamento com Deus isso é exatamente o que o demônio quer se você estiver com raiva de Deus nutrindo amargura ou ressentimento contra ele saiba que ele está lhe dando a oportunidade de ao ler este livro liberar-se da armadilha que Satanás armou para você Deus é nosso ajudador não nosso inimigo da raiva a confiança talvez você esteja se perguntando e quanto a todas as coisas ruins que acontecem em nossa vida muitos se questionam sobre isso porque em nossa mente finita não podemos compreender porque Deus permite males como abuso drogas álcool guerra desastres naturais e outros que nos provocam uma dor quase insuportável sabemos que Deus pode fazer o que quiser não entendemos porque ele não evita aquilo que nos machuca muitas pessoas que sofreram abuso ficam com raiva de Deus não conseguem entender porque Deus não as ajudou acham que não pode confiar nele eu entendo que isso pode acontecer mesmo que eu tenha me livrado da tortura de ficar com raiva de Deus pelo abuso que sofri ainda estava cheio de questionamentos porque porque um Deus amoroso ficaria de braços cruzados olhando uma criança sofrer de modo tão terrível porque ele não fazia a dor parar ainda que Deus não tenha respondido a todos as minhas questões eu encontro conforto com esta história um homem cujo filho morreu de câncer perguntou a Deus com amargura onde você estava quando meu filho morreu o Senhor respondeu no mesmo lugar de quando o meu morreu Deus não deu uma explicação longa mas sua resposta fez com que o homem fechasse a boca humildemente sinto o mesmo quem sou eu para criticar Deus um dia minhas perguntas serão respondidas por agora tenho paz de mente e coração porque deposito minha confiança em um Deus amoroso o pecado e a maldade estão no mundo a batalha imemorial entre as forças do bem e do mal ainda estão agindo e eu suspeito de que agirão até o fim dos tempos mesmo quando às vezes parece que o mal venceu o bem a vitória definitiva pertence àqueles que depositarão sua confiança em Deus há muitos exemplos na palavra de Deus de homens e mulheres que não compreenderam o que estava se passando com eles passaram por períodos de questionamento dúvidas culparam e criticaram Deus mas se deram conta de que estavam agindo dolamente eles se arrependeram e voltaram a confiar em Deus em vez de ficar com raiva dele um dos salmistas é uma dessas pessoas eis minha paráfrase de seu progresso da raiva à confiança do salmo 73 Deus está claro que os maldosos prosperam e se dão melhor do que eu tenho tentado levar uma vida honesta mas isso parece não surtir nenhum efeito parece que é tudo em vão só o que ganho são problemas e quando eu tento entender a dor é demais para mim no entanto passei tempo com o senhor e posso entender que no fim o maldoso encontrará a ruína e a destruição meu coração estava enlutado e eu estava amargo e em descontentamento fui estúpido Deus ignorante comportando-me como um animal agora vejo que tu estavas constantemente comigo segurando minha mão direita quem eu tenho nos céus a não ser o senhor irás me ajudar senhor se não o fizeres não há ninguém na terra que possa me ajudar tu és minha fortaleza e minha proteção eterna é bom para mim confiar em ti ó senhor e fazer de ti meu refúgio se você está empacado em amargura contra Deus eu o encorajo a passar pelo processo do perdão a raiva contra ele bloqueia nossos caminhos e impede que sigamos em frente é uma barreira espiritual talvez mais forte que qualquer outra por quê? simplesmente porque a raiva fecha a porta para o único que pode ajudar curar reconfortar ou restaurar nossas emoções nossos relacionamentos e nossa vida ainda que Deus não precise de nosso perdão precisamos perdoá-lo para que possamos nos liberar da amargura e do ressentimento se estivermos abrigando em nosso coração um rancor contra Deus devemos perdoá-lo só então poderemos vivenciar o poder de Deus e sua bênção em nossa vida e relacionamentos o perdão está entre a derrota e a vitória o perdão restaura a paz mas se falhamos em perdoar Deus quando precisamos fazê-lo permaneceremos em discórdia vi essa verdade exemplificada das reações de duas famílias que conheço diante da perda de um ente querido as histórias são semelhantes mas os finais são bem diferentes no primeiro caso uma mulher perdeu seu marido que morreu de câncer durante o tempo em que sofreu com a enfermidade ele renasceu foi cheio do Espírito de Deus e se comprometeu por completo com o Evangelho esforçando-se para compartilhar seu testemunho com o maior número possível de pessoas recebeu profecias de que iria viver e não morrer e toda a família esperou que Deus o curasse para que ele pudesse viver sua vida em testemunho do poder curativo de Deus a família permaneceu na fé e propagou a palavra fizeram tudo o que seus líderes espirituais e os médicos lhe diziam para fazer ainda assim o homem faleceu mesmo que a mulher tenha experimentado confusão raiva e desapontamento ela pôde depositar sua confiança em Deus e superar tudo vitoriosa no sétimo aniversário da morte dele recebi dela uma carta agradecendo a Dave e a mim por estarmos do lado dela ao longo de todos esses anos contou o tanto que ama o Senhor hoje em dia ele é a vida dela ela tem prazer em servi-lo de toda maneira que puder ela ainda sente falta do marido mas está em paz e caminha vitoriosa seus filhos no entanto não encararam tão bem mantiveram um pouco da amargura que sentiram quando seu pai falecera a confusão em seus espíritos afetou seu progresso espiritual não deram as costas a Deus totalmente mas caíram e nunca se recuperaram a segunda história envolve outro casal que serviu a Deus por muitos anos e que teve muitos filhos um dos filhos morreu subitamente e o homem tornou-se amargo em relação a Deus com certeza seus pensamentos eram mais ou menos assim Deus eu te servi com fé ao longo de todos esses anos e não compreendo esse acontecimento porque não recebemos tua proteção esse foi um grande desapontamento não merecemos isso Deus esse tipo de pensamento foi crescendo até que o homem tornou-se tão amargurado e raivoso que sua vida foi afetada como que por um câncer no fim ele divorciou-se e seguiu uma vida de pecado sem querer mais saber de Deus a infelicidade pode sobrevir lhe também você não tem o controle sobre todas as circunstâncias e todos os males que vem no seu caminho mas pode controlar suas reações escolha o perdão escolha a vida a palavra de Deus diz coloquei diante de vocês a escolha entre a vida e a morte agora escolham a vida Deuteronômio 30 19 quando nos deparamos com circunstâncias que trazem morte para nossa vida fisicamente espiritualmente ou emocionalmente a única solução sensata é escolher a vida se não escolhemos a vida a morte continua a se espalhar até que roube paz alegria fé saúde e relacionamentos pessoais a cada vez em que somos magoados ofendidos decepcionados ou mesmo devastados e a muitas dessas ocasiões de nossa vida devemos escolher como responder vamos nos agarrar a raiva e ao ressentimento e escolher a morte ou vamos resistir a raiva e oferecer o perdão escolhendo a vida se você não conseguiu perdoar a pessoa que o magoou seriamente talvez tenha permitido que o inimigo o ludibriasse para acreditar que você não pode perdoar faça essa afirmação diariamente eu posso e vou perdoar a por ter me magoado posso fazê-lo porque o espírito de Deus está em mim e me dá a capacidade de perdoar por ter sido abusada sexualmente por meu pai durante muitos anos passei muito tempo alimentando amargura e ressentimento contra ele meu relacionamento com ele era turbulento para dizer o mínimo mas eu gradualmente fui me dando conta de que tinha que fazer a escolha de perdoá-lo mesmo sabendo que seria difícil com a ajuda de Deus foi capaz de perdoar meu pai e com o tempo ele foi capaz de receber meu perdão assim como o de Deus antes que ele morresse fui capaz de conduzi-lo a aceitar Jesus como seu salvador e tive o privilégio de batizá-lo nas águas mesmo que Satanás tenha roubado o que deveria ter sido um relacionamento normal e amoroso entre um pai e sua filha Deus trouxe restauração e cura quando escolhi o perdão a igreja está repleta de cristãos que não creem nós nos chamamos de crentes mas não acreditamos que somos capazes de agir de acordo com o que pensamos ser certo assuma uma abordagem mais positiva e seja mais agressivo contra males e injúrias seja rápido em perdoar seja generoso no perdão lembre-se do quanto Jesus o perdoa a cada dia faça do perdão um estilo de vida escolhendo confiar em Deus sobre coisas que você não compreende escolha a vida resumo e reflexão o perdão é o extintor de incêndio que acaba as chamas da discórdia que poderiam se não fosse assim consumir nossa vida e destruir nossos relacionamentos aprender a perdoar rapidamente é a chave para combater a discórdia Paulo escreveu suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas rusgas ou reclamações que tiverem uns contra os outros perdoem como o Senhor livremente lhes perdoou Colossenses 3 13 1 com base no que você leu neste capítulo por que o perdão é importante de que modo nos beneficia darmos perdão rapidamente 2 há pessoas em sua vida a que você precisa perdoar quem são e quais foram suas injúrias contra você tenha em mente que se basta pensar nessa pessoa para fazer seu sangue ferver esse é um bom sinal de que você está abrigando a falta de perdão em relação a ela 3 como perdoar essas pessoas alteraria sua vida e seus relacionamentos 4 mesmo que neguemos muitos de nós estamos raivosos com Deus fomos criados para receber o amor de Deus e para retribuir com o nosso amor por ele mas a raiz de muitos de nossos problemas emocionais vem da raiva oculta ou reprimida de Deus essa raiva também é a causa da atitude amargurada em relação a vida ore e peça ao Espírito Santo que mostre a você qualquer raiva ou mágoa oculta contra Deus que você tenha enterrada bem fundo em sua alma escreva aqui o que o Espírito Santo lhe revela sobre seus sentimentos para com Deus 5 a cada vez que somos magoados ofendidos decepcionados ou mesmo devastados e há muitas dessas ocasiões em nossa vida devemos escolher como reagir escreva sobre uma ocasião em que você escolheu agarrar-se à raiva e ao ressentimento de que maneiras isso significou escolher a morte agora escreva sobre uma ocasião em que você escolheu o perdão de que maneira isso foi uma escolha pela vida 6 você pode entregar a Deus sua mágoa sua raiva seu desapontamento e a impressão de ter sido traído tanto com relação aos outros como com relação ao próprio Deus você escolherá confiar nele por sua justiça escreva uma oração entregando seus sentimentos e esses relacionamentos a Deus e expressando seu compromisso em fazer do perdão um estilo de vida Senhor amado em ti confio para a justiça em minha vida escolho agora mesmo abandonar a necessidade de obter a justiça por meus modos perdoo a todos os que me causaram males incluindo diga aqui o nome dessas pessoas eu libero agora mesmo essas pessoas em nome de Jesus submeto minha vida a ti hoje para sempre não compreendo todas as circunstâncias da minha vida e talvez nunca compreenda enquanto estiver neste mundo Senhor mesmo que seja difícil confiar em ti às vezes mesmo que eu não entenda totalmente submeto a ti minha vida dou graças a ti por amar-me e sustentar-me até o dia em que eu me conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido como está dito em 1 Coríntios 13 12 capítulo 9 discorde em concórdia e enfatize o positivo não é fácil aprender a evitar conflitos e a nutrir relacionamentos harmoniosos afinal algumas pessoas são bem difíceis de se conviver no entanto é vital cultivar relacionamentos pacíficos com todas as pessoas em nossa vida Deus não sugeriu que evitássemos o conflito ele o ordenou ao servo do Senhor não convém brigar mas sim ser amável preservando o vínculo da paz para com todos apto para ensinar paciente segundo Timóteo 2 24 tudo o que Deus nos instruiu a fazer visa ao nosso bem quando penso nisso sinto-me encorajada a seguir em obediência nos relacionamentos difíceis uma das razões para os problemas de relacionamento é que nem sempre estamos determinados a resistir a discórdia resistimos algumas vezes mas não nos dispomos a resistir o tempo todo ou pensamos que a única maneira de suportar o outro é transformar-se em capacho e então nunca emitimos nossas opiniões ou expressamos nossos sentimentos nos conflitos assim não raro nos tornamos pessoas amargas e ressentidas vou ser repetitiva para ter certeza de que expus meu argumento claramente ficar longe da discórdia é um processo contínuo nos relacionamentos cotidianos devemos confrontar a discórdia trazê-la à tona e conversar sobre ela buscando algum acordo de paz ainda que certamente não seja fácil viver em paz com os outros sei por experiência própria que isso é possível nesse capítulo vou compartilhar com você os seguintes princípios para resistir a discórdia e desfrutar de relacionamentos pacíficos aprenda a discordar em concórdia enfatize o positivo aceite cada um tal como é vamos dar uma olhada em cada um desses princípios aprenda a discordar em concórdia a falta de comunicação é a causa número um de muitos relacionamentos turbulentos incluindo o divórcio e mesmo o adultério muitas vezes as pessoas tentam conversar sobre um assunto mas acabam discutindo porque discordam em algum ponto e não sabem como debater adequadamente depois de certo tempo param de tentar se comunicar e grandes problemas surgem em seus relacionamentos muitos dos desafios no meu casamento com Dave tem a ver com nossa incapacidade de comunicação a maneira de Deus temos personalidades muito diferentes e muitas vezes vemos as coisas de ângulos totalmente diversos sou uma pessoa forte verbal ao longo dos anos minha boca me causou muitos problemas porque eu sempre tinha que estar no comando para que ninguém pudesse tirar vantagem de mim ou me empurrar de um lado para o outro como meu pai fazia comigo quando nos casamos pela primeira vez Dave era mais passivo que eu e menos inclinado a me confrontar então após ter me dado alguns anos para crescer em Deus e superar parcialmente meu passado o Espírito Santo levou Dave a confrontar-me cada vez mais em vez de deixar me fazer as coisas do jeito que eu queria eu ficava com tanta raiva que tinha vontade de sair e deixar tudo para trás mas no fundo eu sabia o que Deus estava tentando fazer parte de mim sinceramente queria que ele o fizesse mas outra parte a carne queria gritar e fugir quando o Senhor começou a ensinar-me a viver em concórdia eu não conseguia compreender como poderia concordar apesar das divergências simplesmente manter a boca fechada não me parecia ser uma opção o demônio me disse várias e várias vezes se você fizer isso vai virar um capacho e todo mundo vai pisar em você quando estudei pela primeira vez os versículos que falam sobre submissão e sobre como a esposa deve adaptar-se a seu marido foi quase demais para eu aceitar então quando eu finalmente evoluí até o ponto em minha caminhada com Deus no qual eu queria ser submissa a Dave minha resposta inicial foi ir para o extremo oposto se anteriormente eu tinha alguma coisa a dizer sobre tudo comecei a sentir que não podia dizer nada se Dave discordasse de mim sobre alguma coisa eu sentia que a submissão significava que eu não poderia verbalizar mais nenhuma opinião se não fosse assim eu estaria me rebelando contra meu marido isso pode não parecer um grande problema se você por acaso se casou com alguém com quem você concorda a maior parte do tempo mas esse não era o caso comigo e com Dave ainda que eu me mantivesse em silêncio no exterior dentro de mim eu queria me rasgar estava quieta mas estava com raiva conseguia ficar em silêncio por algum tempo e então explodia Dave continuou a pressionar e a me confrontar e quando sentamos para conversar sobre nossos problemas nos demos conta de que uma boa parte de nossos conflitos se devia a problemas de comunicação dei-me conta de que a comunicação acontece quando todas as partes podem expressar seus corações da maneira de Deus mesmo quando discordam ambos tínhamos coisas a aprender sobre como comunicar-se adequadamente um com o outro Dave ficou anos sem me confrontar e quando começou veio com demasiada força eu não estava acostumada a ser confrontada e naturalmente exagerava na reação e ficava chateada a cada vez em que ele tentava compartilhar alguma coisa comigo também tive que aprender a tentar parar de manipulá-lo se ele discordava de mim em algum assunto eu tentaria fazê-lo ver as coisas do meu ponto de vista Dave percebia minha tentativa de manipulação e exclamava pare de tentar me convencer Joyce se estou errado deixe que Deus me convencerá disso se você está errada então deixarei Deus convencê-la disso precisávamos de equilíbrio e precisávamos aprender a discordar em concórdia eis o que aprendemos sobre como discordar em concórdia demonstre respeito um pelo outro demonstrar respeito em nossa atitude nosso tom de voz nas expressões faciais e na linguagem corporal tem sido a chave para aprendermos a discordar em concórdia se eu suspiro em alto som quando Dave tenta compartilhar alguma coisa comigo é óbvio para ele que considero o que ele está dizendo de pouco valor um suspiro comunica isso eu já me decidi e não estou interessado em ouvir o que você tem a dizer a maioria das pessoas não se importa se você tem uma opinião diferente da delas desde que você não as faça sentir como se suas opiniões fossem ridículas e sem valor há uma maneira sábia de tratar as pessoas e uma maneira nem um pouco sábia deixe estar por um tempo se continuarmos discordando depois de ter deixado cada um falar o que achava ou sentia paramos de conversar e esperamos para ver o que Deus fará seja paciente você pode notar que eu fico repetindo eu aprendi nós aprendemos estou aprendendo ou estamos aprendendo ser um pacificador é uma decisão e depois é um processo de aprendizagem não se sinta desencorajado se você escolhe se abster do conflito e da discórdia e então uma vez ou outra volta ao seu antigo jeito basta estar determinado a aprender o Espírito Santo é seu professor particular cada relacionamento é de um jeito e o Espírito Santo irá guiá-lo por sua situação particular se você confiar nele levantei muitos muros que eu nem sabia que existiam muitas das minhas reações estavam baseadas na minha antiga situação Dave não tinha nada a ver com as mágoas do meu passado mas minha percepção estava afetada pelos anos de abuso e controle ainda tinha muitas questões que precisava resolver para desfrutar da liberdade plena obviamente não podia resolver todas de uma vez só o Espírito Santo conduz nosso aprendizado como achar melhor pois enxerga mais que nós vamos chegar a linha final vitoriosos se nos mantivermos no programa procure uma resposta que possa satisfazer a ambas as partes deixe-me dar um exemplo específico quando Dave e eu compramos os móveis para nossa casa geralmente gostamos de coisas diferentes alguns homens não estão nem um pouco interessados em ajudar a decorar a casa mas Dave tem opiniões bem definidas sobre o que aprecia eu também tenho mas nossos gostos na decoração são bem diferentes quando tentamos sair para comprar os móveis passamos 20 minutos na primeira loja em que entramos só discutindo quando voltamos para casa eu estava exausta finalmente me dei conta de que minha opinião não estava mais certa que a de meu marido portanto decidimos continuar visitando as lojas até encontrar algo de que ambos gostassem em muitas ocasiões um ou outro teve que abrir mão de coisas de que gostavam para que pudéssemos encontrar coisas de que ambos gostassem algumas vezes desistíamos voltávamos para casa e continuávamos em outro dia ceda ceda regularmente caminhar no amor significa abrir mão do direito de estar certo Dave e eu cedemos regularmente de uma forma equilibrada em outras palavras eu não faço as coisas do meu jeito o tempo todo e tampouco Dave ambos estamos dispostos a cumprir o que o Espírito Santo determinar sobre de quem é a vez de ceder isso não é fácil porque como todo mundo Dave e eu nascemos com uma boa porção de egoísmo nós naturalmente procuramos o que é melhor para nós não o que é melhor para o outro ceder requer humildade fazê-lo com uma boa atitude é sinal de maturidade se eu ceder e Dave fizer do jeito que ele quer mas eu passar o resto do dia sentindo pena de mim mesma que vantagem obtive nenhuma houve ocasião e que Deus me conduziu a pedir perdão a Dave quando houve atrito entre nós mas eu me recusei porque a última a pedir perdão tinha sido eu estava disposta a fazer minha parte mas não queria abrir mão do que achava justo queria ter certeza de que ninguém tiraria vantagem de mim e assim mantinha uma lista mental de quantas vezes eu ou ele ganhávamos tive que aprender a não manter um registro literal de quem havia cedido por último se duas pessoas estão dispostas a se revezar e ceder entre elas isso beneficiará o relacionamento você vai ter que aprender seus próprios modos de discordar em concórdia porque cada situação é de um jeito cada pessoa é de um jeito diferente se você é cristão e está num relacionamento com descrente Deus pode demandar que você ceda mais com maior frequência simplesmente porque você abriga o suficiente da palavra de Deus em seu coração para permitir que seja assim as pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus são levadas por sentimentos e pensamentos as pessoas firmadas na palavra de Deus sabem que os sentimentos e pensamentos levarão ao desastre outro modo de desfrutar de relacionamentos harmoniosos é aprender a focalizar os pontos fortes da pessoa e não suas fraquezas de fato se mais casais aprendessem a fazer isso haveria muito menos divórcios enfatize o positivo amo profundamente meu marido mas por anos eu mantive uma lista mental de todos os defeitos que ele demonstrava eu era uma pessoa muito negativa e procurava falhas e traços negativos nas pessoas sentia me tão mal a respeito de mim mesma que tentei encontrar muitas coisas ruins nos outros apenas para me sentir melhor um dos defeitos que encontrei em Dave é que ele jogava golfe todos os domingos eu o achava tremendamente egoísta por não ver como era duro para mim ficar em casa a semana toda com as crianças sem a oportunidade de ir a lugar algum só tínhamos um carro que ele tinha que usar para ir ao trabalho sentia-me limitada ao raio de três quarteirões que eu conseguia percorrer caminhando no entanto nesses três quarteirões havia padarias mercearia um salão de beleza e uma dessas lojas de dez centavos como se chamavam à época eu não era espiritualmente inteligente o bastante para me dar conta de que Deus havia me abençoado com a conveniência de ter todos esses lugares ao alcance dos meus pés nunca levei em consideração que Dave trabalhava toda semana que sempre amara os esportes e que jogar golfe aos domingos era muito muito importante para ele tentei fazer com que desistisse ficava com raiva quase todos os sábados o que só fazia com que ele tivesse mais vontade de jogar quis colocá-lo sob a lei e isso o fez ter vontade de ficar longe mais tempo ainda os padrões da lei só aumentam nossos problemas não podem solucioná-los também também reclamei que Dave não conversava comigo o suficiente que ele fazia palhaçada demais e que não levava as coisas a sério e que não era proativo o suficiente a lista que eu mantinha de suas falhas crescia e crescia em resumo eu caçava tudo que fosse negativo e ignorava suas características positivas estava tão ocupado meditando sobre suas falhas e tentando corrigi-las que eu simplesmente não me dava conta da bênção que tinha em minha vida quando Deus finalmente me ensinou após muitos anos de sofrimento a enfatizar o que há de bom na vida e nas pessoas foi incrível a quantidade de ótimas qualidades que encontrei em meu marido obviamente essas qualidades já existiam e eu poderia ter desfrutado delas todo esse tempo descobri que Dave era flexível e que se adaptava fácil ele é muito fácil de se conviver ele não exige muito está disposto a comer qualquer coisa não importa se lhe dou um sanduíche frio ou uma refeição quente ele deixa que eu compre qualquer coisa que possamos pagar posso levar pessoas para casa a qualquer hora que ele não se importa se eu quiser sair para jantar tudo bem eu posso escolher o restaurante Dave também cuida bem de si fisicamente ele tem a mesma aparência de quando nos casamos só que mais velho a lista de seus pontos fortes é bem longa mais longa que a lista que eu mantinha de seus defeitos você está enfatizando os defeitos de alguém quando poderia estar amplificando os pontos positivos seja positivo com relação a pessoa com quem você se relaciona se semearmos misericórdia colheremos misericórdia Mateus 5 7 você quer a misericórdia aplicada as suas fraquezas e defeitos se quer seja abundante na misericórdia todos temos nossos defeitos e se enfatizados esses defeitos tornam-se maiores do que realmente são mas quando priorizamos as coisas boas nas pessoas suas qualidades tornam-se maiores do que aquilo que nos irrita nelas hoje se alguém viesse me perguntar quais são as falhas de meu marido eu teria que pensar muito para encontrar algum defeito ninguém é perfeito e Dave tem suas falhas mas como eu já não presto muita atenção a elas é difícil lembrar faço um esforço não só para pensar nos pontos fortes de Dave como também para elogiá-lo quando verbalmente amplificamos os pontos fortes das pessoas as edificamos e encorajamos estamos ajudando-as a ser o melhor que puderem extraímos o melhor que elas têm ao amplificar suas boas partes Paulo fazia isso regularmente quando escreveu para as várias igrejas mesmo quando as repreendia sempre comentava sobre o que estavam fazendo bem ele conhecia a arte de repreender as pessoas sem as ofender ele esperava o melhor delas e desse modo as inspirava a viver desse modo temos um exemplo disso em seu encorajamento à igreja coríntia sobre a contribuição em sua carta aos coríntios escreveu não tenho necessidade de escrever lhes a respeito dessa assistência aos santos o povo de Deus em Jerusalém reconheço a sua disposição em ajudar e já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês dizendo-lhes que desde o ano passado vocês da Acaia a maior parte da Grécia estavam prontos a contribuir e a dedicação de vocês motivou a muitos contudo estou enviando os irmãos para que o orgulho que temos de vocês a esse respeito não seja em vão mas que vocês estejam preparados como eu disse que estariam a fim de que se alguns macedônios forem comigo e os encontrarem despreparados nós para não mencionar vocês não fiquemos envergonhados por tanta confiança que tivemos assim achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram então ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza segundo Coríntios 9 de 1 a 5 Paulo encorajava a igreja dos coríntios sem fazer parecer que ele os estava acusando ou que deles duvidasse ele lhes disse que sabia que estavam preparados para dar e que estavam preparados a um bom tempo diz que tem orgulho deles e que eles serão testemunhas para outro povo faz um grande preâmbulo até informar que está mandando alguém para garantir que a oferta deles será preparada como foi planejado que diferença em nossos relacionamentos quando enfatizamos e trazemos à luz o lado positivo das pessoas isso não só ajuda os outros a melhorarem como também nos ajuda a gostar mais deles do jeito que são isso nos leva ao nosso próximo ponto aceito os outros como eles são outra área de conflito para mim e Dave tinha a ver com o ministério Dave muitas vezes sentia que eu estava correndo à frente de Deus eu respondia que o ministério dele estava esperando Deus é lógico que disse isso com sarcasmo e com uma linguagem corporal desrespeitosa eu achava que se eu ouvia alguma coisa vinda de Deus eu tinha que sair fazendo Dave queria esperar um pouco e se certificar de que era a voz de Deus há dois anos Dave teve uma visão de como ele e eu éramos naquele tempo ele me via como um tropéu de cavalos selvagens e ele segurava as rédeas tentando me desacelerar e me dando direção ele não estava tentando evitar que eu atendesse ao chamado da vida apenas não arranjasse encrenca estávamos os dois errados eu agia rápido demais às vezes e ele agia devagar demais é exatamente por isso que precisávamos um do outro Deus muitas vezes nos arranja com pessoas que não são como nós para que possamos servir de equilíbrio um para o outro Dave e eu tivemos nossas rusgas a respeito dos esportes ele amava todos os tipos de esporte e eu não gostava de nenhum deles seu amor por esportes e minha falta de amor por eles causaram um bocado de discórdia em nosso lar um dia no meio de uma discussão Dave olhou para mim e exclamou Joyce estou fazendo o melhor que posso respondi eu também estávamos por fim cansados de ficar implicando um com o outro o tempo todo e nos provocando no fim chegamos a dar as mãos Dave comecei quero que você saiba que eu o aceito hoje do jeito que você é acredito que você esteja fazendo o melhor que pode ele respondeu Joyce eu aceito hoje do jeito que você é e acredito que você também está fazendo o melhor que pode isso foi um novo começo para nós finalmente começamos a permitir um ao outro a liberdade de ser quem se é as pessoas precisam de liberdade para crescer mas Deus não pode mudar uma pessoa se barramos sua passagem Deus não podia falar a Dave porque eu estava ocupada demais falando com ele Deus não poderia modificá-lo porque eu estava tentando modificá-lo Deus precisava da minha fé não da minha ajuda liberte as pessoas de sua vida e confie que Deus fará todas as modificações necessárias temos que nos dedicar ao máximo especialmente no casamento mas o que fazer se o outro não quer de modo algum estar com você 7 7 7 13 15 acho que essa é uma declaração estarrecedora sabemos que o senhor não deseja que nenhum casamento termine em divórcio ainda assim Paulo falando sobre inspiração de Deus diz que se o parceiro descrente não quiser o relacionamento e se quiser partir devemos deixar partir porque é importante que vivamos em paz tentar forçar alguém a permanecer casado quando o outro não quer somente trará mais tensão e discórdia para o casamento quero deixar isso bem claro não estou defendendo que os casados se se encontram dificuldades sem lidar um com o outro a primeira carta aos coríntios 7 diz que se o descrente quiser deixar o casamento que deixe por outro lado em alguns relacionamentos problemáticos um tempo separado pode ser útil particularmente se o relacionamento é com um amigo ou sócio no ministério ou nos negócios em vez de ser com o esposo ou a esposa quando Paulo e Barnabé se depararam com dificuldade de relacionamento no ministério deles resolveram ir cada um para um lado para manter a paz entre eles eis o que aconteceu algum tempo depois Paulo disse a Barnabé voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor para ver como estão indo Barnabé queria levar João também chamado Marcos seu parente próximo mas Paulo não achava prudente levá-lo pois ele abandonando os na panfilha não permaneceram com eles no trabalho tiveram um desentendimento tão sério que se separaram Barnabé levando consigo Marcos navegou para Chipre mas Paulo escolheu Silas e partiu encomendado pelos irmãos à graça o favor e a misericórdia do Senhor passou então pela Síria e pela Silícia fortalecendo as igrejas atos dos apóstolos 15 de 36 a 41 Paulo e Barnabé passaram por problemas semelhantes aos nossos Barnabé queria dar um emprego a seu parente Marcos Paulo já tinha uma experiência anterior com Marcos e achou que isso não seria sábio um desentendimento sério veio à tona entre eles verso 39 aparentemente era tão sério que eles precisaram se afastar um do outro teria sido muito melhor se pudessem ter resolvido suas diferenças e continuado a trabalhar em conjunto mas já que isso era impossível o melhor que se poderia fazer era se separar talvez precisemos fazer a mesma coisa quando não pudermos resolver nossas diferenças com os amigos íntimos ou com os sócios no ministério e nos negócios e se você for casado ou casada com outro cristão e já tiver tentado de tudo o que você sabe para resolver as coisas e ainda assim vocês não conseguem se entender um tempo separado é preferível a um divórcio talvez durante a separação ambas as partes possam ver as coisas mais claramente isso acontece com frequência as pessoas tem tempo para arejar a cabeça deixar as emoções acaloradas esfriarem e fazer o silêncio necessário para escutar o Senhor tem tempo suficiente para perguntar a Deus o que ele quer que façam naquela situação De fato muitos cristãos acreditam que algo parecido aconteceu com Paulo e Barnabé Paulo certamente fez as pazes com João Marcos a causa de sua briga com Barnabé porque sabemos que no final de sua vida o apóstolo pediu a Lucas que lhe trouxesse Marcos segundo Timóteo 4 11 Se Paulo estava de bem com João Marcos talvez tivesse já feito as pazes com Barnabé Por vezes encaramos os defeitos de uma pessoa por tanto tempo que não conseguimos mais ver seus pontos fortes um tempo longe um do outro mesmo que seja uma semana na casa de um parente em outro estado pode nos ajudar a ver as coisas boas a respeito dessa pessoa que passam despercebidas quando ela está sempre presente Você conhece o velho ditado só se dá valor ao que se perde enfim Jesus é o rei da paz Ele diz em Mateus 5 9 Bem-aventurados os prósperos espiritualmente com alegria de viver e satisfação no favor de Deus e salvação a despeito de suas condições aparentes criadores e mantenedores da paz pois eles serão chamados de filhos de Deus Talvez você esteja mais familiarizado com outra tradução Bem-aventurados os puros de coração pois verão a Deus Ser um pacificador é uma decisão Se queremos desfrutar de suas bênçãos devemos decidir viver em paz com os outros Devemos aprender a discordar em concórdia e enfatizar o positivo e a aceitar uns aos outros Como veremos no próximo capítulo Esse último ponto é ainda mais importante quando se trata do relacionamento com nossos filhos Resumo e reflexão Caminhar em paz com os outros é muitas vezes um desafio Se possível o demônio tentará sabotar cada um de seus relacionamentos com a discórdia Você sempre pode evitá-la Algumas vezes terá que confrontá-la Botá-la para fora e tentar chegar a algum acordo de paz O apóstolo Paulo faz uma declaração poderosa na primeira carta aos Coríntios 7,15 Deus nos chamou para vivermos em paz Se é isso que Deus deseja para nossa vida Ele pode curar nossos relacionamentos e tornar a paz possível 1. Liste os relacionamentos em sua vida que foram atacados por conflito e discórdia 2. É possível que você tenha culpa ao menos em parte pelos problemas em alguns de seus relacionamentos No entanto é também possível que você esteja sendo vitimado pela discórdia de mais alguém Pense bem e ore em busca das causas da discórdia nesses relacionamentos Anote as verdades difíceis de encarar sobre o que você descobriu 3. pense em uma discordância recente que você teve com alguém Então orando reflita sobre os princípios de como discordar em concórdia listados abaixo Quais destes princípios você poderia ter aplicado naquela situação para manter a paz com outra pessoa Explique Demonstre respeito um pelo outro Deixe estar por um tempo Seja paciente Procure uma resposta que possa satisfazer a ambas as partes Ceda regularmente 4. Enfatizar os pontos positivos de uma pessoa é uma boa maneira de construir pontes em seus relacionamentos Faça uma lista de características positivas da pessoa com quem você se desentendeu 5. Descreva uma situação na qual você se sentiu responsável por modificar as opiniões de alguém Qual foi o resultado? Agora suponha que você pudesse reescrever essa história Descreva a situação que você acabou de mencionar Mas dessa vez mude os detalhes para respeitar e honrar a opinião do outro indivíduo sendo ao mesmo tempo fiel a seus sentimentos e opiniões 6. Algumas vezes nos fixamos tanto nos defeitos de uma pessoa que deixamos de enxergar seus pontos fortes Existe algum relacionamento que não o de marido e mulher em sua vida que tenha chegado a esse ponto de ruptura? Passe algum tempo orando e pedindo ao Espírito Santo que lhe mostre como lidar com o distanciamento Escreva como sente que Deus está conduzindo você para lidar com a situação Senhor meus relacionamentos estiver no ponto de ruptura mostra-me como poderia obter novas perspectivas sobre as pessoas envolvidas Ajuda-me a ver o que há de positivo em todos ao meu redor e ajuda-me a falar de maneira positiva mesmo quando eu tiver de repreender alguém Obrigada Senhor Capítulo 10 Aceite seus filhos como eles são Eu aprendi de maneira dura que para que os pais possam ter relacionamentos harmoniosos e positivos com seus filhos é absolutamente vital que os aceitemos como eles são e não tentemos modificá-los Dave e eu temos quatro filhos dois deles eu achei fácil de criar os outros dois foram uma luta ainda que você possa pensar que é fácil conviver com uma criança que é igual a você sei de experiência própria que pode ser tão difícil quanto conviver com uma criança que é muito diferente de você Muitos pais e mães que tem um filho ou filha exatamente iguais a eles frequentemente vêem nessa criança todas as fraquezas que desaprovam neles mesmos Isso foi o que aconteceu entre meu filho mais velho e eu Também tive muitas batalhas com minha filha mais velha No entanto ela é o meu oposto em algumas coisas e eu a julgava pelas fraquezas que ela possuía e que não compartilhávamos Se nós pais quisermos ter um relacionamento harmonioso com nossos filhos devemos ser capazes de distinguir entre suas fraquezas e suas personalidades De outro modo talvez terminemos rejeitando nossos próprios filhos o que fomenta rebelião e todo tipo de discórdia Nem sempre compreendi essa verdade e fiz o possível para tentar mudar essas duas crianças e não funcionou Na verdade só fez as coisas piorarem e fez com que um deles se afastasse de mim por um tempo Deixe-me contar o que eu fiz para fomentar discórdia no coração de meus filhos bem como o que fiz mais tarde para resistir a ele e trazer a cura na esperança de que isso possa auxiliá-lo a evitar cometer os mesmos erros com seus filhos Se você já está experimentando a dor de um relacionamento despedaçado espero que este capítulo o inspire a tomar a decisão certa de oferecer aos seus filhos o perdão e o amor de que eles precisam Aprendendo a aceitar David Uma vez que tanto meu filho David como eu temos personalidades fortes do tipo eu tomo conta da situação estávamos sempre tentando tomar conta um do outro eu queria que ele fizesse o que eu queria ele queria fazer o que ele queria e ele queria que eu fizesse o que ele queria mesmo quando tinha uns três anos ele insistia para que eu me sentasse e brincasse com ele em vez de brincar sozinho eu sempre sentia de alguma maneira vaga que David estava tentando me controlar à medida que ele crescia o problema também aumentava eu sentia o tempo todo uma batalha entre nós e nunca entendia plenamente o que estava se passando eu amava meu filho mas para ser honesta eu não gostava dele e me sentia terrivelmente culpada por isso sei que muitos dos que estão lendo este livro já passaram por essa situação sabemos que devemos amar e aceitar nossos próprios filhos quando isso parece impossível a culpa começa a nos acusar mais tarde me dei conta de que a razão para eu não gostar de David tinha mais a ver comigo não com ele eu não gostava de mim mesma portanto logicamente eu tampouco gostava dele já que ele era tão parecido comigo embora eu tivesse uma personalidade forte eu não gostava de ficar perto de ninguém que também fosse assim queria manter o controle não ser controlada se eu tivesse compreendido isso quando David era jovem eu poderia tê-lo ajudado a aprender a ser forte de uma maneira positiva mas já que não entendia eu só contribuía para a fraqueza em seu temperamento nós vivíamos em constante batalha e isso colocava sobre ele tanta pressão quanto em mim as crianças podem sentir quando um pai ou mãe não está contente com eles David sabia bem lá no fundo que eu não estava contente com ele e se sentia rejeitado eu não estava lidando a liberdade de ser quem ele era como fiz com muitas pessoas eu tentava modificá-lo para tornar-se o que eu gostaria que ele fosse o livro dos provérbios adverte os pais exatamente sobre isso instrua a criança no caminho que ela deve seguir e mantendo seu dom ou inclinação individual e quando ela for velha ela não se afastará dele provérbios 22 6 aprendi muito com esse versículo ele não diz instrua a criança do jeito que você gostaria que ela fosse mas declara que devemos treinar nossas crianças de acordo com seus dons ou inclinações individuais de acordo com as marcas espirituais que vemos em nossas crianças se eu fosse mais espiritualmente afinada teria reconhecido que Deus havia criado David para a liderança e que dera ao meu filho o temperamento adequado em vez de enxergar isso tudo o que eu percebia era que David me deixava desconfortável e que eu queria que ele mudasse David e eu tivemos sérios problemas em nosso relacionamento durante um longo período porém quanto mais eu aprendia a palavra de Deus mais eu percebia que não estava lidando com a situação da maneira correta recordo-me vivamente quando nosso relacionamento começou a dar a volta David estava com 18 anos certo dia Deus disse-me que eu precisava perdoar meu filho por não atingir minhas expectativas ele me disse que eu tinha raiva de David porque ele não era o que eu queria que ele fosse disse que eu tinha que perdoar David por isso e aceitá-lo proferindo isso verbalmente eu precisava que David soubesse que mesmo que eu não concordasse sempre com ele eu o amava e estava disposta a aceitá-lo do jeito que ele era após ter perdoado David e ter dito a ele que o amava e que o aceitava nosso relacionamento começou a ser curado e a modificar-se pouco depois disso Deus o convocou para o seminário ele se formou casou-se e passou um ano em missão de campo na Costa Rica de volta da viagem veio trabalhar conosco sendo agora um líder chave em nosso ministério quando David veio trabalhar conosco ele e eu lutamos para aprender a funcionar em conjunto adequadamente e nos diferentes papéis mãe e filho empregador e empregado bem como David e eu preenchendo os papéis de líderes espirituais em sua vida David está ainda crescendo espiritualmente mas no plano de Deus o mesmo traço de sua personalidade contra o qual eu tanto lutei quando ele era criança é hoje a maior bênção para nós em seu papel no ministério precisamos de pessoas com dons de gerenciamento nas quais possamos confiar e David é uma dessas pessoas Deus também trouxe cura no meu relacionamento com minha filha mais velha aprendendo a aceitar Laura tanto pequena como adolescente Laura sempre esquecia suas tarefas e perdia seus pertences se ela se lembrasse de fazer seu dever de casa à noite ela perdia o papel na manhã seguinte antes da escola ou então se conseguisse achar esquecia-se de colocar seu nome e não recebia menção pelo dever feito como resultado tirava as notas baixas ou medíocres na escola quando Laura chegava em casa à noite após o colégio deixava uma trilha de objetos pessoais em todos os lugares por onde passava seu casaco ficava largado em uma cadeira suas chaves sobre a mesa sua bolsa jogada no sofá seus livros esparramados no chão da cozinha ela subia para o quarto que estava sempre bagunçado pulava na cama e telefonava para alguém nasci com dons organizacionais e sempre fui uma pessoa naturalmente disciplinada eu esperava que minha filha fosse assim eu falava e falava tentando com que Laura entendesse e quando a conversa não funcionava eu berrava e gritava depois que Laura completou o ensino médio veio trabalhar no Joyce Mayer Ministries naquela época nossos escritórios ficavam localizados no primeiro andar de nossa casa apesar de ter conversado com ela sobre a necessidade de desenvolver um relacionamento patrão empregado ficou logo claro que tê-la contratado representaria uma oportunidade para a discórdia ela era bem jovem com ideias próprias sobre a vida e sobre como as coisas deveriam ser estava passando por uma fase de leve rebeldia não era nada sério mas não queria mais ninguém muito menos mamãe e papai mandando nela certas manhãs eu a descobria no banheiro e ainda penteando o cabelo quando deveria estar lá embaixo trabalhando é claro que eu sentia que precisava dizer que ela devia ser pontual no trabalho não era desculpa que o escritório ficasse em nossa casa e que ela era nossa filha Dave e eu tentamos explicar os princípios da excelência enfatizamos que tínhamos de pensar nos outros funcionários ela a sentia com a cabeça concordando por fora sua resposta era ok vou fazer o que vocês dizem mas em seu coração ela sentia que nós é que estávamos errados e eu sentia nela uma contracorrente submersa de raiva houve ocasiões em que ela queria sair mais cedo do trabalho para ir a algum lugar com o namorado e tivemos que dizer não houve ocasiões em que achamos que ela estava passando tempo demais conversando com ele ao telefone durante um período de trabalho eu me sentia cada vez mais desconfortável e comecei a entender que nosso relacionamento seria totalmente arruinado se alguma providência não fosse tomada já havia tentado confrontar o problema mas isso só tinha tornado tudo pior o que podíamos fazer será que teríamos que demitir nossa própria filha Deus Deus havia instruído Dave e eu que se mantivéssemos a discórdia fora de nossa casa ele iria nos abençoar já havíamos sido testados e julgados nessa área sabíamos que o inimigo estava nos tentando em nosso relacionamento com nossa filha crescida é como se ele estivesse nos dizendo vamos ver até que ponto vocês estão comprometidos em manter a discórdia distante Dave e eu conversamos e oramos para saber o que fazer ambos sentíamos que seria melhor para nosso relacionamento se Laura trabalhasse em outro lugar fomos conversar com ela e abertamente compartilhamos nossos sentimentos e ela concordou não muito tempo depois de parar de trabalhar em nosso ministério Laura nos anunciou que queria casar-se ela e eu tivemos alguns desentendimentos sobre nossa obrigação financeira para ser milimônia e durante os meses anteriores ao casamento e mesmo no dia do casamento agimos de modo bastante frio uma com a outra ainda que ela morasse a apenas 15 minutos de nossa casa Dave e eu raramente havíamos ou tínhamos notícias suas ao longo dos primeiros seis meses que ela viveu fora de nossa casa uma noite eu comecei a chorar na cama virei-me para Dave e desabafei Laura já não nos ama mais esse foi um sentimento de muita mágoa para mim como seria para qualquer mãe quando um filho ou filha rejeita seus pais os pais tentem a sentir-se um completo fracasso no departamento paternal Dave tentou me dizer que Laura mudaria se eu desse a ela um tempo ela só precisa de um tempo só dela ponderou ela vai descobrir que a vida é um pouco diferente do que ela acha que vai ser ela vai ver que mamãe e papai não eram tão ruins assim Dave tinha razão após um tempo Laura vinha nos visitar mais frequentemente tínhamos muito cuidado em não interferir em seus negócios porque nos demos conta de que ela se mostrava muito sensível com relação a nossas instruções preferimos nos abster inclusive de sugerir mudanças tinha parado de ir à igreja e isso nos preocupava mas sabíamos que era importante não apressionar a esse respeito como pais é muito difícil ver seus filhos lutando nessa área sabendo que se você tentar forçar o crescimento espiritual deles só irá piorar as coisas precisávamos amar Laura do jeito que ela estava e deixar Deus fazer o que fosse necessário continuamos amando nossa filha oramos por ela e esperamos à medida que prosseguimos respeitando-a do jeito que ela era ela começou a resistir menos conseguimos até conversar com ela a respeito da necessidade de voltar a frequentar a igreja regularmente e parar de se desviar do caminho de Deus ela concordou mas não estava pronta para resolver isso em sua vida não estou dizendo que fizemos isto sem sofrimento emocional era difícil para nós ver Laura afastada da igreja enquanto éramos ministros em tempo integral Deus vem em primeiro lugar em nossa vida e queríamos que ela colocasse Deus em primeiro lugar em sua vida ela nunca deixou de crer mas sabíamos que acabaria arrumando problemas se não tomasse logo uma decisão ou o cristão segue em frente ou começa a ficar para trás não se pode ficar estagnado o primeiro trabalho de Laura depois de nosso ministério foi em uma firma de advocacia ela se viu infeliz ali depois de um certo tempo e assumiu outro emprego em uma escola estadual para cegos sempre gostou de ajudar pessoas em dificuldades e achava que seria mais feliz lá realmente deu certo por um tempo porque era uma coisa nova mas depois a insatisfação retornou quando Laura parou de trabalhar para nós lhe dissemos que as portas estariam sempre abertas mas que ela teria de assumir um compromisso espiritual com Deus chegara finalmente a hora de ela querer voltar a trabalhar conosco ela sabia que precisaria mudar sua vida a fim de trabalhar no ministério e acreditava que voltar a trabalhar conosco a ajudaria a conseguir a mudança tivemos longas conversas e todos concordamos em tentar de novo Laura vem trabalhando para nós já há muitos anos ela é parte vital do que estamos fazendo ocupou-se do escritório por um bom tempo até surgir a oportunidade para que seu marido ficasse encarregado do som em nossas turnês ele assumiu essa posição por um bom tempo até ser promovido a gerente de turnê agora é nosso diretor de conferências tanto Laura quanto seu marido tem feito um excelente trabalho nós nos damos muito bem e todos estão felizes tudo isso começou com uma dessas situações em que ficar perto demais causava problemas mas todos amadurecemos e tornamos-nos sábios o suficiente conseguimos voltar ao bom equilíbrio liberte seus filhos por anos fiz a mim mesma e a minhas crianças infelizes nos meus esforços em tentar modificá-los Deus fez com facilidade e em um curto período de tempo o que eu tentei fazer por anos pela graça de Deus eu não parti o espírito de David ou de Laura quando um filho ou filha está fazendo o melhor que pode e ainda assim seus pais estão continuamente insatisfeitos isso frustra o filho e com o tempo pode partir seu espírito as crianças que tiveram o espírito partido não querem tentar mais podem desistir e tornarem-se rebeldes como forma de se defender da crítica constante os pais têm que seguir o conselho de Paulo pais não irritem seus filhos antes criem-nos carinhosamente segundo a instrução e o conselho do Senhor Efésios Efésios 6 4 o amor e a aceitação são os maiores dons que os pais podem dar a seus filhos a aceitação liberta nossos filhos para tornarem-se e para serem como Deus planejou que fossem o amor não tenta manipular para ganho pessoal mas os ajuda a superar suas fraquezas e por fim os transforma nas criaturas amáveis que Deus tinha em mente de início se você ama seus filhos liberte-os aceitando-os como são se seu amor for verdadeiro eles voltarão para você resumo e reflexão a mistura de temperamentos de gostos e de opiniões dentro das famílias pode ser um solo fértil para a discórdia particularmente quando os pais tentam modificar uma criança a mensagem para criança você não é aceitável do jeito que é suscita discórdia e rebelião é por isso que a palavra de Deus diz pais não irritem seus filhos antes criem-nos carinhosamente segundo a instrução e o conselho do Senhor Efésios 6 4 1 descreva os diferentes tipos de personalidade em sua família alguns desses membros são passivos alguns membros têm personalidade forte que conflitos de personalidade causam altrito em sua família 2 que ações atitudes ou traços de sua personalidade tendem a incitar a discórdia familiar 3 que fraquezas dos membros da família você acha particularmente irritantes ou difíceis de lidar e aceitar 4 de que forma você pode dar a esses membros da família a liberdade de crescer sem que sintam rejeitados o que eles precisam ouvir de você para se libertar 5 você se vê às voltas com brigas rusgas discussões debates e reclamações constantes com um determinado membro da família sobre os mesmos conflitos não resolvidos sem notar nenhuma melhora explique 6 como você poderia entregar essas rusgas a Deus e encontrar modos mais pacíficos para lidar com esses conflitos querido Pai Celestial entrego a ti os membros da minha família e rogo por paz em todas as nossas interações e conflitos agradeço por criar cada um de nós com nossas fraquezas hábitos irritantes e diferentes traços de personalidade dá-nos a graça de sempre te ver em cada semelhante de sempre aceitar e amar cada um deles e de sempre amar e aceitar a nós mesmos em nome de Jesus amém parte 3 liberando o poder e a bênção de Deus capítulo 11 viver em harmonia com os irmãos a igreja em atos dos apóstolos tinha uma grande força espiritual porque todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo com um objetivo comum atos dos apóstolos 2 46 esses cristãos tinham a mesma visão o mesmo objetivo e seguiam em direção ao mesmo ponto ouvindo isso levantaram juntos a voz a Deus dizendo ó soberano tu tu fizeste os céus a terra o mar e tudo o que neles há atos 4 24 eles oravam em concórdia atos 4 24 viviam em harmonia atos 2 44 cuidavam uns dos outros atos 2 46 atendiam as necessidades mútuas atos 4 34 e viviam uma vida de fé atos 4 31 a igreja primitiva como descrita no livro de atos vivia em unidade e como resultado operava com um poder maior no entanto quando a igreja começou a se dividir em várias facções com diferentes opiniões o poder da igreja esmoreceu as pessoas que não conseguiam viver em concórdia por conta de seu orgulho e outros problemas relacionados fizeram com que a igreja se dividisse em muitos grupos diferentes no entanto o apóstolo Paulo disse a igreja dos coríntios que eles tinham que se entender entre si se eles quisessem receber as dádivas que Deus havia prometido ele escreve em primeiras coríntios 1 de 9 a 11 fiel confiável cujas promessas são sempre verdadeiras e dele podemos depender é Deus o qual os chamou a comunhão com seu filho Jesus Cristo nosso Senhor irmãos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam para que não haja divisões entre vocês antes que todos estejam unidos em um só pensamento e em um só parecer meus irmãos fui informado por alguns da casa de Clói de que há divisões ou desavenças entre vocês os cristãos da igreja de Corinto eram pessoas iguais a nós pessoas em relacionamentos umas com as outras discutindo sobre temas triviais que deveriam ser importantes para elas Vemos isso em 1 Coríntios 1,12 Com isso quero dizer que algum de vocês afirma eu sou de Paulo ou eu sou de Apolo ou eu sou de Pedro ou ainda eu sou de Cristo A mim parece que apenas os nomes foram trocados nas discussões de hoje em dia Agora ouvimos eu sou católico sou luterano sou batista ou sou pentecostal ou carismático continue a ler até o versículo 13 Acaso Cristo o Messias está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Paulo estava dizendo aos coríntios para pensar em Cristo não uns nos outros Se devemos viver em paz uns com os outros e liberar o poder e as bênçãos de Deus em nossa vida devemos fazer o mesmo Às vezes ficamos tão chateados e preocupados com o que os outros cristãos estão fazendo que esquecemos tudo sobre Jesus e que Ele nos chama para vivermos em unidade uns com os outros Procure viver em harmonia e paz A palavra de Deus instrui encoraja e clama aos cristãos que vivam em harmonia uns com os outros Por quê? Porque Deus nos quer abençoados levando nossa vida com poder e Ele sabe que uma vida assim não é possível a não ser que vivamos em paz A paz nos une ao precioso Espírito Santo O Espírito de Deus é um Espírito de paz Jesus é o Príncipe da paz Quando Ele estava preparado para ascender aos céus disse a seus discípulos deixo-lhes a paz A minha paz lhes dou Não há dor como o mundo a dá Não se perturbe o seu coração Nem tenham medo Parem de permitir a si mesmos a agitação e a perturbação E não permitam a si mesmos serem medrosos intimidados covardes e irrequietos João 14 27 Após sua ressurreição Jesus apareceu para seus discípulos O vigésimo capítulo de João nos conta suas aparições para seu povo Jesus entrou pôs-se no meio deles e disse Paz seja com vocês Novamente Jesus disse Paz seja com vocês João 20 de 19 a 21 Ainda que seus discípulos estivessem atrás de portas fechadas Jesus pôs-se no meio deles se disse Paz seja com vocês João 20 26 Acho que é evidente que Jesus estivesse dizendo Permaneçam em paz Jesus nos deu sua paz para nossa proteção A palavra diz que devemos tão somente acalmarmos-nos e deixar que a paz seja o juízo em seu coração Temos que buscar a paz com perseverança e ser pacificadores Salmos 34 14 e Mateus 5 9 Jesus nos deu a paz mas esta certamente nos escapará se não estivermos determinados a mantê-la conosco A palavra de Deus nos diz que se quisermos viver em harmonia uns com os outros devemos perseverar na paz e buscá-la Pedro escreveu em sua epístola Quanto ao mais tenham vocês todos o mesmo modo de pensar Unidos em espírito sejam compassivos uns com os outros Amem-se uns aos outros fraternalmente como irmãos em um mesmo lar Sejam misericordiosos compassivos caridosos e humildes Não retribuam mal com mal nem insulto como insulto brigas ofensas maledicências Ao contrário bendigam orando pelo bem-estar felicidade e proteção e verdadeiramente tendo amor e compaixão pelos demais pois para isso vocês foram chamados para receberem bênção de Deus para que você possa obter bênçãos como herdeiro bem-estar felicidade e proteção por herança pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes que pareçam ou não felizes guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade da maledicência da trapaça afaste-se afaste-se do mal e faça o bem busque a paz harmonia sem perturbar-se com medos paixões avassaladoras e conflitos morais com perseverança e não apenas deseje relacionamentos pacíficos com Deus com seus próximos e com você mesmo mas os persiga vá atrás deles 1 Pedro 3 de 8 a 11 não basta desejar a paz temos que viver de verdade e paz com todos os nossos relacionamentos com Deus com os outros e conosco Paulo deve ter compreendido como a paz pode ser fugidia a não ser que a persigamos diligentemente porque em muitas de suas cartas ele clama aos cristãos para que vivam em harmonia por exemplo escreveu aos filipenses completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar o mesmo amor um só espírito e uma só atitude nada façam por ambição egoísta ou por vaidade por discórdia egoísmo ou por fins inválidos mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos tenham um conceito mais alto sobre os outros do que sobre si Filipenses 2 2 e 3 a seguir em 2 Coríntios 13 11 ele diz sem mais irmãos despeço-me de vocês regozijem-se procurem aperfeiçoar-se tornarem-se perfeitos completos do jeito que devem ser exortem-se encorajem-se mutuamente e tenham um só pensamento vivam em paz e então o Deus que é a fonte de afeto boa vontade amor e benevolência em relação aos homens de amor e autor e promotor da paz estará com vocês Paulo disse também aos Efésios sejam completamente humildes e dóceis altruístas gentis e afáveis e sejam pacientes suportando uns aos outros com amor façam todo o esforço para conservar a unidade e produzida pelo Espírito pelo poderoso vínculo da paz Efésios 4 2 e 3 para viver em harmonia devemos fazer concessões uns para com os outros deixando de considerar erros e defeitos alheios devemos ser humildes amorosos compassivos e corteses devemos estar dispostos a perdoar rapidamente e com frequência não devemos nos ofender facilmente e devemos abençoar os outros em vez de os amaldiçoar devemos ser generosos na misericórdia e devemos suportar tudo sermos pacientes o doce som da harmonia Deus deu-me um exemplo do que significa viver em harmonia uns com os outros quando eu estava cumprindo o ministério em uma igreja eu havia pedido a todo o grupo de adoração para voltar à plataforma e então pedi que cantassem e tocassem uma canção de sua escolha eu sabia é claro que todos iriam escolher uma canção diferente porque eu os havia instruído sobre a lista de canções e quando eles cantaram e tocaram o som foi horrível não havia harmonia então pedi que cantassem Jesus me ama ela soou doce suave maravilhosamente reconfortante a desarmonia é barulho no ouvido de Deus mas quando vivemos em harmonia produzimos um doce som não somente isso mas quando vivemos em paz uns com os outros estamos na verdade em guerra espiritual resumo e reflexão sem unidade e harmonia a verdadeira força espiritual não pode ser liberada 1 a igreja do novo testamento do livro dos atos dos apóstolos é um retrato de unidade e harmonia disse no atos dos apóstolos 2.46 todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo com um objetivo em comum descreva em maiores detalhes as características da primeira igreja cristã usando os seguintes versículos atos 2.44 atos 2.46 atos 4.31 e atos 4.34 2. a palavra de Deus diz como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união é como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba a barba de Arão o primeiro sumo sacerdote até a gola das suas vestes consagrando todo o corpo é como o orvalho do altivo monte Hermon quando deve-se sobre os montes de Sião ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre 3. recorde-se de uma ocasião em que você se envolveu em discórdia na igreja descreva como a discórdia chegou e o que aconteceu como resultado 4. agora recorde-se de um tempo em que você pessoalmente vivenciou o tipo de unidade de que trata Salmo 133 escreva o que aconteceu e como você se sentiu 5. devemos perseguir a paz com os irmãos você está por acaso em algum relacionamento no qual deveria perseguir a paz explique 6. em Filipenses 2.3 está escrito nada façam por ambição egoísta ou por vaidade por discórdia egoísmo ou por fins inválidos mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos tenham um conceito mais alto sobre os outros que sobre si a partir deste versículo como você poderia perseguir a paz com aquele indivíduo ou grupo amado Senhor pelo poder do teu maravilhoso Espírito Santo revela-me qualquer atitude que tenha criado ou fomentado discórdia entre os cristãos próximos a mim eu humildemente me arrependo por não ser agente da paz mostra-me como eu posso restaurar a paz em meus relacionamentos partidos ou danificados por ofensas e mal entendidos assumo um novo compromisso tornar-me um pacificador sempre que possível com tua ajuda amém capítulo 12 revise sua estratégia para a guerra espiritual quando tornei-me uma cristã carismática escutei um bocado de ensinamento sobre a guerra espiritual tinha passado toda minha vida travando minhas próprias batalhas sem sucesso e queria que minhas lutas acabassem afinal eu havia descoberto o culpado por trás de meus problemas assumir autoridade sobre o demônio colocaria um fim na infelicidade eu queria aprender tudo o que estivesse disponível para derrotá-lo porque era óbvio que ele estava me dando um bocado de trabalho e eu queria estar no controle para variar assim comecei a aplicar todos os métodos que havia aprendido e ficava ocupada repelindo resistindo despachando para longe apertando e afrouxando jejuando e orando e tudo mais que as pessoas me diziam para fazer no entanto eu não conseguia a vitória eu detinha os métodos mas o poder de Deus não fluía na verdade os resultados eram mínimos e eu estava cansada quase a ponto do esgotamento espiritual que é o que acontece quando repetimos procedimentos sem resultados positivos então o Senhor graciosamente compartilhou comigo algumas verdades que se tornaram bênçãos em minha vida mostrou-me que os métodos da guerra espiritual são bons mas que são apenas transportadores ou invólucros para seu poder real então abriu-me uma maneira toda nova para eu olhar para a guerra espiritual ao desafiar-me a observar como Jesus lidava com o demônio e como nos ensinou a viver quando eu fiz isso me dei conta de que os métodos que ele nos ensina para sermos vitoriosos são geralmente o oposto do que parece fazer sentido em nossa cabeça por exemplo ele nos diz para abrir mão do que possuímos para que no fim tenhamos mais do que tínhamos no começo veja Mateus 19, 21 ele diz que os primeiros serão os últimos e que os últimos serão os primeiros veja Mateus 19, 30 ele ensina o caminho para cima passa por baixo seja humilde e eu o exaltarei veja Mateus 18, 4 23, 12 Tiago 4, 6 e 1 Pedro 5, 6 seus seguidores queriam que ele erguesse um reino na terra e que se comportasse como um rei queriam que ele atacasse o inimigo militarmente mas ele nos ensinou uma maneira diferente de lotar nossas batalhas mas eu lhes digo amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem ferem e abusam de você Mateus 5, 44 ele também disse em Lucas 6, 27 e 28 mas eu digo a vocês que estão me ouvindo para prestar atenção façam disso uma prática amem os seus inimigos façam o bem sejam bons ajam com nobreza aos que os odeiam abençoem os que os amaldiçoam orem por aqueles que os maltratam implore implore as bênçãos de Deus para aqueles que abusam de você essa era uma maneira de pensar toda nova Jesus vinha para abrir um novo e vivo caminho Hebreus 10, 20 que poderia ministrar a vida no lugar de ministrar a morte ele o conquistou com calma e gentileza dava as regras com suavidade e amor ele humilhava-se e era colocado num lugar bem acima das demais autoridades percebi que se quisesse vivenciar o poder de Deus como Jesus o fizera eu precisava expandir minha definição de guerra espiritual para incluir a obediência a paz o amor porque ele insistiu na importância de cada um desses itens a guerra da obediência até este ponto venho focalizando a última parte de Tiago 4, 7 que diz resistam ao diabo e ele fugirá de vocês eu tinha me ocupado em resistir a Satanás mas ele não estava fugindo de mim então o Espírito Santo abriu-me os olhos para ler o versículo por inteiro portanto submetam-se a Deus resistam ao diabo imponham-se firmemente contra ele e ele fugirá de vocês dei-me conta de que eu não estava tão voltada a submeter-me a Deus quanto estava em resistir ao diabo foi um alívio descobrir que minha obediência iria liberar o poder de Deus em minha vida ao caminharmos em obediência a Deus os anjos nos auxiliam em nossa guerra o salmista disse porque a seus anjos ele dará ordens especiais a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos de obediência e serviço salmos 91 11 a proteção dos anjos certamente tornará a tarefa mais fácil os anjos não trabalham por nós apenas porque estamos vivos tampouco trabalham por nós só porque acreditamos em Jesus como nosso salvador eles escutam a palavra de Deus ao falarmos a palavra de Deus e caminharmos em obediência e serviço a Deus os anjos nos ajudam e nos protegem de principados e potestades isso não quer dizer que nunca enfrentaremos problemas ou que nunca cometeremos erros quer apenas dizer que devemos ser sérios a respeito de nosso modo de vida de obediência a Deus se quisermos as bênçãos e o poder de Deus em nossa vida precisamos também calçar as sandálias da paz a guerra da paz quando surgem os problemas nossa primeira tentação é ficarmos chateados expressando as emoções que temos dentro de nós e começando a tentar fazer uma coisa aqui outra ali na esperança de encontrar algo que funcione e contorne a situação todos esses são comportamentos inaceitáveis para o crente que está trilhando a fé nenhum desses irá trazer a vitória Jesus nos deu a paz é nossa herança o demônio regularmente tenta roubá-la mas a paz é nossa devemos conservá-la veja Êxodo 14 14 como crentes estamos sentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus Efésios 2 6 a palavra sentado refere-se a repouso e as palavras repouso e paz equivalem-se o livro de Hebreus nos ensina a entrar no repouso de Deus e cessar as durezas e misérias da lide humana veja Hebreus 4 de 3 a 10 e 11 essa paz está disponível para nós e tem estado disponível desde que Jesus aqui veio morreu por nós foi ressuscitado dos mortos e ascendeu a paz está disponível mas somos encorajados a nela entrar entramos na paz de Deus quando acreditamos em sua palavra em vez de acreditar em nós mesmos ou em outra pessoa combatemos a guerra espiritual mesmo quando em repouso Paulo disse aos filipenses sem de forma alguma e em momento algum deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês para eles isso a constância e coragem é sinal de destruição mas para vocês de salvação e isso da parte de Deus Filipenses 1 28 A palavra constância aqui se refere a manter-se do mesmo jeito estável e consistente nossa constância é um sinal para o inimigo de sua destruição iminente nosso repouso em paz e alegria durante o ataque do demônio literalmente o derrota ele não tem como lidar com crentes que sabem manter sua paz nossa consistência é também um sinal externo de que confiamos em Deus e que nossa confiança o move a nos proteger beneficiamos-nos quando derrotamos o demônio mas Jesus também se beneficia glorificamos a Deus quando operamos de acordo com sua palavra ele pode assim nos abençoar com nossa herança falar sobre as promessas de Deus é encorajador mas tomar posse delas é muito melhor lemos em salmos 94 12 e 13 como é feliz o homem a quem disciplinas senhor aquele a quem ensinas a tua lei tranquilo enfrentará os dias maus enquanto que para os ímpios uma cova se abrirá o plano de Deus é operar em nossa vida para trazer-nos para o lugar onde ele possa manter-nos em repouso durante os períodos de adversidade o profeta Isaías escreveu não tema pois estou com você não tenha medo pois sou seu Deus eu o fortalecerei e o ajudarei eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa todos os que o odeiam certamente serão humilhados e constrangidos aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão ainda que você procure os seus inimigos você não os encontrará os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada pois eu sou o Senhor o seu Deus que o segura pela mão direita e lhe diz não tema eu o ajudarei não tenha medo ó verme Jacó ó pequeno Israel pois eu mesmo o ajudarei declara o Senhor seu Redentor o Santo de Israel veja eu o tornarei um debulhador novo e cortante com muitos dentes você debulhará os montes e os esmagará e reduzirá as colinas a palha você irá peneirá-los o vento os levará e uma ventania os espalhará mas você se regozejará no Senhor e no Santo de Israel se gloriará Isaías 41 de 10 a 16 eis minha paráfrase desses versículos não tenha medo de nada não permita que nada o deixe triste não fique olhando em volta não comece a se preocupar permaneça em paz eu sou o seu Deus eu o ajudarei eu o manterei quando parece que vamos nos deixar cair temos sua promessa de que ele nos erguerá todos os que estão em discórdia com você todos os que chegam a você com espírito de disputa e batalha esses vão acabar em nada então mantenha sua paz quando você mantém sua paz eu posso trabalhar porque fica claro que você confia em mim estou fazendo algo novo em você durante esse período de provações estou transformando-o em uma máquina de cortar nova afiada que vai cortar os inimigos sua recompensa será a glória e a alegria na próxima vez em que alguém ou alguma coisa ameaçar roubar sua paz não desista em vez disso libere o poder de Deus ao manter-se em sua herança e confiando que ele tomará conta da situação para você a paz libera uma grande força espiritual se você está com dificuldade de enxergar a paz como uma guerra espiritual eu compreendo nossa mente nos diz para lutar contra o demônio com fúria não paz como pode a paz vencer uma guerra pense em uma guerra natural por um minuto o que põe um fim nela uma das partes ou ambas decide não mais brigar mesmo quando somente uma das partes decide não brigar a outra vai ter no fim que desistir porque não mais tem alguém com quem brigar meu marido costumava me deixar louca por não querer brigar comigo eu ficava irritada e incomodada e queria que ele dissesse só uma palavrinha para eu despejar minha raiva mas quando Dave notava que eu só estava procurando um motivo para brigar ele ficava calmo e me dizia eu não vou brigar com você algumas vezes ele chegava a entrar no carro e partir por um tempo o que me enfurecia ainda mais mas eu não podia brigar com alguém que não quisesse brigar se encaramos nossas batalhas em paz e respondemos as perturbações da vida com paz nós vivenciaremos a vitória isso é o que Moisés disse aos israelitas quando encontraram o mar vermelho a sua frente e o exército egípcio no seu encalço eles ficaram com medo mas Moisés lhes dissera não tenham medo fiquem firmes confiantes intrépidos e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm o Senhor lutará por vocês tão somente acalmem-se mantenham-se em repouso Êxodo 14 13 e 14 Perceba que Moisés disse aos israelitas para manterem a paz e ficarem em repouso porque eles estavam em guerra e era necessário que respondessem em paz a fim de vencer a batalha Deus lutaria ao lado deles se demonstrassem sua confiança permanecendo em paz se você mantiver sua calma ele fará o mesmo por você Deus lhe deu a paz você pode mantê-la usá-la ou perdê-la afinal ele deu a Adão o domínio de si e Adão o entregou a Satanás a quem nos referimos como o Deus deste século o Senhor Deus não criou Satanás para ser o Deus deste mundo então como foi que ele obteve esse título Adão abriu mão do que Deus lhe tinha dado não não cometa o mesmo erro com o que Deus lhe deu por meio de Jesus Cristo lembre-se sempre de calçar as sandálias da paz quando for para a batalha veja Efésios 6 elas o levarão a guerra do amor que também é a guerra espiritual a guerra do amor se amarmos agressivamente o mal não vai nos dominar ao contrário iremos conquistar o mal não se deixem vencer pelo mal mas vençam o mal com o bem Romanos 12 21 se o amor responde quando a discórdia bate a porta ela não pode entrar em vez disso o bem supera o mal a luz supera as trevas a morte será completamente derrotada e engolida pela vida Pedro nos adverte sobretudo amem-se sinceramente uns aos outros porque o amor perdoa muitíssimos pecados perdoa e releva as ofensas dos outros 1 Pedro 4 8 podemos repelir o demônio literalmente gritar com ele até secar nossa voz mas ele não irá fugir da pessoa que pouco se importa com a obediência e o caminho do amor o demônio traz ofensa desarmonia e discórdia entre as pessoas mas o antídoto para esse problema de envenenamento é o amor o demônio não sabe lidar com quem ama Jesus estava sempre amando as pessoas e sendo bom para elas Satanás não podia controlá-lo porque Cristo caminhava na obediência e no amor então se você está batalhando contra o demônio faz bem em concentrar-se em caminhar no amor descobri que algumas vezes eu estava tão concentrada em derrotar o inimigo que não tinha tempo para ser boa para ninguém minha guerra com o inimigo estava me tornando amarga em vez de me tornar doce Satanás sabe que os cristãos que muito falam e pouco fazem são indefesos perante ele sua estratégia de guerra final é construir uma fortaleza de amor frio dessa forma ele pode manter a igreja de Jesus Cristo impotente porque a fé opera em parceria com o amor a fé é ativada energizada e expressa por meio do amor como vemos em Gálatas 5.6 porque se estamos no amor em Cristo Jesus nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum mas sim a fé que atua pelo amor muitos se consideram grandes na fé mas se você observar os frutos em suas vidas verá que há pouco amor genuíno para se mostrar podem parecer poderosos mas o poder espiritual verdadeiro é encontrado nas facetas e nos frutos do amor porque o amor mata a discórdia antes mesmo que ela crie raízes as facetas do amor que matam a discórdia em 1 Coríntios 13 o apóstolo Paulo descreve o amor é paciente o amor é bondoso não inveja não se bongloria não é arrogante não se orgulha não maltrata não é rude não procura seus interesses não se ira facilmente não guarda rancor o amor de Deus dentro de nós não se alegra com a injustiça mas se alegra com a verdade tudo sofre tudo crê tudo espera tudo suporta o amor nunca perece não se esvai nem se torna obsoleto nem chega ao fim mas as profecias desaparecerão as línguas cessarão o conhecimento passará o amor é um diamante reluzente de muitas facetas dentre as quais paciência bondade generosidade humildade cortesia altruísmo temperamento afável inocência sinceridade vamos examinar cada uma dessas facetas e observar como podem manter a discórdia afastada paciência o amor é paciente 1 Coríntios 13 4 quando as pessoas exibem impaciência umas com as outras ou consigo mesmas permitem que a discórdia entre em seus relacionamentos quando amamos vigorosamente somos pacientes uns com os outros e somos capazes de conviver em paz bondade o amor é bondoso 1 Coríntios 13 4 a discórdia vive espreitando uma brecha por onde se esgueirar quando somos rudes com alguém particularmente com alguém que está em dificuldades nós suscitamos a ira no entanto a bondade age como cura a bondade manterá a discórdia longe ao servo do Senhor não convém brigar mas sim ser amável para com todos apto para ensinar paciente 2 Timóteos 2 24 generosidade não inveja não se vangloria não é arrogante não se orgulha 1 Coríntios 13 4 a inveja e o ciúme são portas abertas para a discórdia quando você for tentado pela inveja responda com generosidade e o mal será engolido pelo bem por vezes o espírito da inveja tem me atacado sem descanso no que diz respeito ao ministério de outros eu não desejo ser invejosa odeio o sentimento de inveja e ciúme descobri que a melhor maneira de combater a inveja é com a generosidade em vez de entrar no jogo do demônio e ter ressentimento em relação a uma pessoa pelo que ela tem ou é eu frequentemente dou a esse indivíduo para que seu ministério possa crescer ainda mais talvez não me sinta generosa mas descobri que a generosidade trabalha para manter a inveja distante humildade o amor não se vangloria não é arrogante não se orgulha 1 Coríntios 13 4 e 5 se em você falta humildade se você acha que é mais importante que as outras pessoas sua vida será cheia de conflito e de discórdia a humildade é um pré-requisito se você quer viver em paz e harmonia com os outros seja humilde o orgulho precede a destruição Provérbios 16 18 mas se você for humilde Deus irá exaltá-lo muitos relacionamentos foram destruídos por um espírito de discórdia somente porque nenhuma das partes demonstrou humildade e disposição para esperar o momento de exaltação de Deus Cortesia o amor não maltrata não erude 1 Coríntios 13 5 é incrível como as palavras por favor e obrigado podem suavizar uma ordem os que detêm a autoridade em posição de emitir ordens e diretrizes poderiam evitar um bocado de rebelião ao usar bons modos fui ungida para a liderança e tenho tido a habilidade de liderar inerente a meu temperamento sou direta e objetiva como uma pessoa pão pão queijo queijo eu elimino os rodeios e entro logo no assunto principal essa é uma boa qualidade mas pode também ser abrasiva se não for temperada com a cortesia posso ser uma lider nata mas não preciso ser mandona há uma grande diferença para que os relacionamentos permaneçam harmoniosos precisamos usar de cortesia temos que nos engajar nas coisas agradáveis da vida elas podem não ser vitais mas é sábio usá-las porque podem evitar tensões e rebeliões eu sou a líder e posso simplesmente dar ordens a torto e a direito quem quer trabalhar para mim precisa fazer o que peço porém se me dou o trabalho de ser gentil meus liderados irão querer trabalhar para nosso ministério por um longo tempo a cortesia também é vital em nossos relacionamentos com nossa família e amigos descobri que temos uma tendência a tomar liberdades com os que não nos são mais íntimos liberdades que não tomaríamos com alguém que nos é totalmente estranho lembro-me do Espírito Santo corrigindo-me anos atrás pelo modo rude com que eu falava ao meu marido dizendo Joyce se você fosse tão cortês com seu marido quanto você é com seu pastor seu casamento estaria bem melhor um bocado de discórdia pode ser evitado por simples atitudes corteses recomendo vivamente que você se esforce por ser mais cortês com sua família e amigos mais íntimos altruísmo o amor não procura seus interesses 1 Coríntios 13 5 Jesus é amor e se pretendemos seguir seu modo de vida isso vai demandar o desenvolvimento de uma natureza altruísta ele disse a seus discípulos e a nós se alguém quiser acompanhar-me negue-se a si mesmo esqueça ignore desconsidere e perca de vista seu ego e seus próprios interesses tome a sua cruz e siga-me Marcos 8 34 já que Cristo está em nós a semente para essa natureza já está em nós mas devemos escolher desenvolvê-la Deus plantou sua semente em nós mas temos que regá-la e cuidar adequadamente para que ela cresça e passe para o estágio seguinte produzir frutos abrir mão de si mesmo não é uma tarefa fácil a carne se recusa a morrer e luta sem descanso a discórdia era uma visita constante em nosso lar quando eu vivia no egoísmo o egoísmo é o chão fértil para a discórdia ao longo dos anos à medida que Deus lidava comigo tornei-me menos egoísta minha vida e relacionamentos tornaram-se muito mais harmoniosos a discórdia perdeu seu berço autocontrole o amor não se ira facilmente não guarda rancor 1 Coríntios 13,5 é tardio para irar-se Tiago 1,19 o antídoto para um pavio curto é o autocontrole que é o fruto do espírito Galatas 5,22,23 se você luta contra seu temperamento irritadiço peça a Deus para revelar a raiz do seu problema talvez você tenha sofrido abuso no passado e você por isso tenha alguma raiva reprimida com a qual precisa aprender a lidar ou talvez seja orgulhoso e precise de humildade o orgulho é muitas vezes a raiz de um temperamento irritadiço minhas filhas tinham problemas com a raiva e finalmente viram que ela estava enraizada no perfeccionismo aprendi que usar o autocontrole para controlar a emoção da raiva é muito mais fácil do que tentar lidar com as consequências da minha falta de paciência odeio a discórdia odeio a discórdia e seus efeitos nas pessoas um bom temperamento bate a porta na cara da discórdia inocência o amor tudo crê tudo espera tudo suporta 1 Coríntios 13 155 precisamos guardar nossos pensamentos porque eles tem o poder de produzir o bem e o mal em nossa vida cada um de nós tem tanto a mente da carne quanto a mente do espírito como nos diz Romanos 8 6 mas devemos escolher a mente do espírito que produz vida e paz o amor é bom e espera o melhor de cada pessoa como é possível esperar o melhor das pessoas que nos tem desapontado repetidamente o amor esquece o passado e lida com cada questão de uma forma nova fresca ó como seria glorioso ser totalmente inocente imagine a paz interior da pessoa que nunca teve um pensamento maldoso você pode estar se perguntando isso parece ótimo na teoria mas será mesmo possível eu não sei se algum dia irei atingir a perfeição mas estou determinada a seguir nessa direção pensar em amor derrota a discórdia sinceridade o amor deve ser sincero odeiem o que é mal apeguem-se ao que é bom Romanos 12 9 o amor é sincero não é apenas uma conversa ou uma teoria mas é visto em ação o amor atende as necessidades o amor é genuíno e tem o desejo de realmente ajudar os outros o amor libera grande força espiritual antes de listar as facetas e os frutos do amor Paulo nos diz ainda que eu fale a língua dos homens e mesmo a dos anjos se não tiver amor devoção intencional espiritual como o inspirado pelo amor de Deus por e em nós serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine ainda que eu tenha o dom de profecia o dom de interpretar os desígnios divinos e seu propósito e saiba todos os mistérios de todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas se não tiver amor de Deus em mim nada serei ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue meu corpo para ser queimado se não tiver amor de Deus em mim nada disso me valerá 1 Coríntios 13 de 1 a 3 segundo o que diz esse trecho se não caminharmos no amor todos os nossos esforços para servir a Deus e demonstrar seu poder serão infrutíferos o amor é o maior poder do mundo ele faz a vida valer a pena ele nos libera da lei assim permanecem agora estes três a fé a esperança e o amor o maior deles porém é o amor 1 Coríntios 13 13 Paulo nos instrui que o amor é um caminho ainda mais excelente para viver 1 Coríntios 12 31 ele orou que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção Filipenses 1 9 sem amor nada nos valerá 1 Coríntios 13 3 se amarmos se amarmos progressivamente iremos resistir sempre a discórdia Satanás sabe disso por isso quer impedir que caminhemos no amor ele sabe que se nós desenvolvermos nosso caminho no amor seremos perigosos para o reino das trevas é bem fácil dada a natureza da carne tornarmos-nos egoístas e autocentrados mas com a ajuda de Deus e um coração disposto podemos desfrutar de relacionamentos harmoniosos e sem conflitos manifestando o verdadeiro espírito do amor tenha uma santa determinação a discórdia chega como uma tempestade arrasadora e deixa destruição em todo lugar em que se permite sua entrada mas você pode derrotá-la ao persistir no que é bom ancore-se a importância da paz e do amor eles são essenciais para uma vida de vitória força e bênção se você quiser experimentar isso deixe uma santa determinação brotar de você para manter sua paz e seu amor vigorosamente e então se recoste e veja o que Deus fará em você e por meio de você resumo e reflexão a guerra espiritual para derrotar o demônio pode ser conquistada com armas poderosas das quais pouco ouvimos falar como a obediência a paz e o amor 1 a bíblia diz submetam-se a Deus resistam ao diabo e ele fugirá de vocês Tiago 4 7 porque você acha que submeter-se a Deus é tão importante quanto resistir ao diabo 2 você já sofreu um ataque de um indivíduo para destruir seu caráter posição ou reputação apoie-se em Mateus 5 44 e Lucas 6 27 para descrever qual seria sua resposta bíblica 3 faça uma paráfrase de Isaías 4 de 10 a 16 usando suas próprias palavras para descrever a promessa que recebemos de Deus paz durante as tormentas da vida 4 os princípios do cristianismo são muitas vezes paradoxais parecem estar de cabeça para baixo usando os seguintes versículos escreva sobre os eventos em sua vida que ilustram a falta da prática desses princípios 5 Mateus 18 4 6 Mateus 19 21 7 Mateus 19 30 8 Mateus 23 12 9 Tiago 4 6 10 Pedro 5 6 11 11 Faça uma paráfrase de 1 Coríntios 13 de 1 a 8 12 Pense em uma ocasião em que você esteve em conflito com outra pessoa como você poderia ter usado o amor como uma arma espiritual para derrotar as estratégias de Satanás nessa situação querido Senhor generosidade e na boa vontade para com o próximo quando meu coração for pequeno que possa crescer em teu amor amém capítulo 13 avance para a mudança não lute com ela à medida à medida que os ministérios Joyce Meyer cresciam tivemos que repensar nossa estrutura antes podíamos cumprir nossas tarefas com apenas cinco empregados agora isso não funcionava mais nosso ministério havia se expandido assim como a quantidade de tarefas necessária para que o trabalho fosse bem feito nossa jornada de trabalho costumava ser de oito da manhã às quatro e meia da tarde com trinta minutos para o almoço no entanto quando passamos para a televisão quisemos manter o escritório aberto o maior tempo possível para que as pessoas pudessem encomendar fitas então modificamos nosso horário de trabalho e aumentamos o horário do almoço nenhum de nossos funcionários reclamou mas tenho certeza de que alguns deles gostaram outros não essa é somente uma das muitas mudanças pelas quais o pessoal do nosso ministério teve de passar é impossível passar pela vida e não experimentá-las em grande número todos nós temos preferências pessoais então algumas mudanças funcionam melhor para nós do que outras de algumas mudanças nós gostamos e aceitamos de imediato de outras nós desgostamos e algumas às vezes resistimos já que a mudança é inevitável precisamos compreender como ela nos afeta para que avancemos nelas e não lutemos contra abrindo a porta para a discórdia quando abraçamos a mudança em vez de resistir a ela nos inclinamos a continuar a viver em harmonia com os outros liberando dessa maneira o fluxo da força de Deus e as bênçãos em nossa vida compreendendo como a mudança nos afeta quando as pessoas se mudam troco de emprego perdem amizades antigas ou fazem novas amizades e milhares de outros tipos de mudanças estão sob certa pressão mudança significa lidar com o desconhecido queremos que tudo em nossa vida esteja alinhado e queremos saber o que está acontecendo exatamente a cada passo do caminho mudanças trazem o novo e isso pode ser tanto ameaçador como exaustivo a mudança sempre requer mais da nossa ação por exemplo quando estamos desenvolvendo novos relacionamentos devemos aprender como o outro reage em cada situação do que gosta do que não gosta o que é aceitável dizer e o que não é será que ele se ofenderá com nossas brincadeiras conhecer pessoas demanda muito mais de nossa energia que estar na companhia de um bom amigo que conhecemos há muito tempo o estresse que isso causa pode queimar nosso pavio em outras áreas de fato qualquer tipo de mudança pode trazer estresse a nossa vida o que pode nos deixar irritáveis e tensos algumas mulheres por exemplo são difíceis de se conviver quando estão em seu ciclo mensal por quê? porque seus corpos estão mudando e elas se sentem diferentes se elas não repousarem e evitarem situações potencialmente estressantes estarão mais vulneráveis ao conflito nessa época em alguns dias poderão lidar maravilhosamente bem com algo com que não podiam lidar de modo algum durante o período de suas mudanças físicas o mesmo é verdade para mulheres na menopausa elas veem seus corpos se transformarem às vezes passando por mudanças drásticas muitas mulheres de meia idade descobrem que seus corpos não conseguem se recompor como antes essas mudanças físicas afetam algumas mais que outras entretanto para muitas é uma época que pode abrir portas para a discórdia nos relacionamentos se o nível de paciência de uma mulher está baixo e o nível de ruído em seu lar está alto ela pode ficar com raiva aquilo com que ela se satisfazia anteriormente pode tornar-se inaceitável de uma hora para outra se seu marido não lhe dá a atenção de que necessita ela pode se magoar mais facilmente e assim se retirar e agir de modo com que sua família não está acostumada sua necessidade de afeto sem sexo pode aumentar durante esse período ela quer ser abraçada mas nada mais que isso a fim de evitar o conflito durante essa mudança tão estressante é útil para a mulher lembrar-se de que seu marido não pode ler sua mente ela precisa lembrar-se de que está mudando mas que sua família é a mesma de sempre os membros da família não se sentem do mesmo modo e não se deve esperar deles que a compreendam sem serem informados quando passei pela menopausa foi-me útil dizer a mim mesma Joyce você está sentindo essas mudanças mas tudo vai ficar bem converse consigo às vezes uma conversa de coração para coração não permita que essas transformações causem perplexidade a ponto de atrair discórdia algumas pessoas tem dificuldades extras quando sua igreja ou organização passa por algum tipo de mudança talvez o pastor ache que Deus está conduzindo sua igreja para um programa de apoio em missões estrangeiras alguns membros da congregação podem achar isso ótimo enquanto outros acreditam que um programa de apoio na própria cidade seria mais apropriado quando não conseguimos notar que muitos de nossos sentimentos são baseados em opiniões e preferências pessoais podemos abrir rapidamente a porta para discórdia ao vocalizar nosso desacordo é um engano assumir que um líder não está seguindo a vontade de Deus somente porque você não concorda com uma proposta nova isso pode causar muito conflito e incrível destruição em uma igreja sempre que você estiver enfrentando mudanças de qualquer de qualquer tipo lembre-se de que o demônio irá tentar tirar vantagem de você ele quer pegá-lo de guarda baixa para que você o deixe entrar sem se dar conta do que está acontecendo é por isso que se em seu local de trabalho na igreja ou em qualquer outra organização na qual você esteja envolvido houver alguma mudança que o desagrade a coisa mais inteligente a fazer é deixar passar um tempo para verificar de fato como a mudança afetará você dê uma chance para tudo se assentar se após um período de espera você ainda se sentir do mesmo modo aborde as pessoas responsáveis pela mudança após compreender o contexto e a razão da mudança sua percepção poderá mudar se você já fez isso e descobriu que não consegue ficar feliz com a mudança pense em sair mas sair em paz não fofoque ou reclame com os outros não saia achando que todos os outros estão errados o que eles estão fazendo pode ser certo para seus negócios igreja ou organização mas não para você temos que dar uns aos outros a liberdade não o julgamento o apóstolo Paulo escreveu um crê que pode comer de tudo já outro cuja fé é fraca come apenas alimentos vegetais aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come pois Deus o aceitou quem é você para julgar o servo alheio é para o seu senhor que ele está em pé ou cai e ficará em pé pois o senhor é capaz de sustentá-lo há quem considere um dia mais sagrado que outro há quem considere iguais todos os dias cada um deve estar plenamente convicto e satisfeito em sua própria mente Romanos 14 de 2 a 5 outro tipo de mudança que pode abrir as portas para a discórdia ocorre durante aqueles momentos em que Deus está lidando conosco quando Deus está lidando conosco no interior ele tem a intenção de trazer mudanças externas essas mudanças são projetadas para trazer o progresso e satanás sempre luta contra o progresso será que satanás estaria tentando destruir uma mudança que Deus quer fazer em você Deus nos modifica em graus cada vez maiores de glória sua meta é tornar-nos mais parecidos com ele e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior a qual vem do Senhor que é o Espírito 2 Coríntios 3 18 Para atingir essa meta Deus algumas vezes nos disciplina para nosso próprio bem no entanto quando a disciplina está sendo implementada não é nada divertido Hebreus 12 11 nos conta nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento mas sim de tristeza mais tarde porém produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados uma colheita de frutos que consiste na retidão em conformidade com o objetivo pensamento e ação de Deus resultando em uma vida reta e em conformidade com os padrões de Deus A disciplina de Deus nos modifica e nos torna mais parecidos com Jesus em nossos pensamentos palavras e ações seu plano é trazer-nos em um novo reino de glória o que Satanás não quer assim o demônio se oporá a nós persistentemente se estivermos indo em frente ele se delicia em nos distrair e impedir que nos aproximemos de Deus muitas vezes ao longo dos anos senti que Deus me falava sobre mudanças que precisavam acontecer dentro do meu ministério para que passasse para o próximo nível no entanto eu sei que mudar costuma ser muito difícil para eu amar as pessoas e não querer magoá-las ou desapontá-las algumas vezes achei difícil obedecer a Deus nessa área é um desafio comunicar a pessoas muito esforçadas que a posição em que estão se tornou maior que elas e que precisamos fazer uma mudança às vezes essas pessoas tem feito um ótimo trabalho por muitos anos são fáceis de se conviver e são muito comprometidas com seu trabalho mas alcançaram seu limite se eu não fizer as alterações que Deus está pedindo o limite delas irá impor um limite para o ministério e impedir nosso crescimento já que o crescimento do ministério significa uma oportunidade para alcançar mais pessoas para Jesus minha decisão não pode ser baseada no que parece mais fácil para mim ou nos sentimentos dessas pessoas aprendi por experiência que se eu não obedeço a Deus para não magoar as pessoas eu geralmente as magoo mais ainda no longo prazo se Deus está me pedindo para fazer uma mudança então ele também tem algo novo para elas algo de que elas vão gostar ainda mais do que o que fazem para nós o medo da mudança impede o progresso de uma porção de gente e leva a desobediência como devemos responder aos períodos de disciplina e mudança períodos em que Deus está nos modificando os versículos seguintes nos oferecem uma resposta suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina Deus os trata como filhos ora qual o filho que não é disciplinado por seu pai portanto fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes façam caminhos retos para os seus pés sim façam-nos sãos e retos trilhas felizes que vão na direção certa para que o manco não se desvie antes seja curado Hebreus 12 7 12 e 13 uma nota de pé de página ao 13º versículo na tradução de Worrell do Novo Testamento diz o seguinte faça caminhos retos para seus pés escolha a palavra de Deus para ser uma lanterna para seus pés e uma luz para seu caminho Salmos 119 105 não somente para seu bem e para a glória de Deus mas também por respeito aos outros que serão auxiliados ou feridos por seu exemplo a disciplina de Deus pode ser desconfortável e dolorosa é por isso que nos dizem para submetermos e para suportar sua disciplina em nossa vida devemos escolher as palavras de Deus para ser uma lanterna para nossos pés e uma luz para nosso caminho as instruções prosseguem no versículo 14 no qual se diz que devemos nos esforçar para viver em paz com todos e para sermos santos sem santidade ninguém verá o Senhor devemos avançar e perseguir a santidade ao permitir que Deus opere em nós enquanto batalhamos para viver em paz com todo o mundo como podemos conseguir isso como podemos lutar para viver em paz durante esses momentos estressantes em nossa vida quando estamos em guerra conosco porque Deus está tentando efetuar alguma mudança em nós 1 deixe que os outros saibam que Deus está trabalhando em você quando Deus está trabalhando em nós nem sempre compreendemos o que Ele está fazendo e o porquê ficamos confusos por não conseguir ver sentido em tudo o que sentimos e isso pode ser uma fonte de conflito com aqueles que estão próximos a nós se não tomarmos precauções por essa razão Dave e eu aprendemos a contar um ao outro quando acreditamos que Deus está trabalhando de modo especial em nosso interior podemos dizer Deus está trabalhando em mim eu não sei ainda como mas sei que alguma coisa está se passando dentro de mim então se eu estiver agindo um pouco diferente ou parecer mais quieta essa é a razão antes de revelarmos as mudanças que Deus estava tentando efetuar em nós essas eram muitas vezes ocasiões para a discórdia entre nós se eu estivesse me comportando de modo diferente e Dave não compreendesse porque eu não tinha pensado em contar ele ficava em silêncio então eu acabava achando que havia algo errado com ele e ficava mais injuriada ainda porque pensava que já tinha o bastante com o que me preocupar para que ele agisse de modo estranho comigo 2 pratique o autocontrole outra coisa que aprendi é que eu não tenho o direito de demonstrar todos os meus sentimentos se Deus está trabalhando em mim devo permitir que ele o faça sem tornar-me melodramática e fazer mais da situação do que ela realmente é podemos aprender a atravessar as mudanças que Deus traz a nossa vida sem passar nossas frustrações para o próximo podemos e devemos aprender a suportar o bom fruto do Espírito Santo durante os períodos de mudança algumas vezes a mudança que Deus quer que façamos tem a ver com o que ele quer conquistar por nosso intermédio será que Satanás está tentando criar um obstáculo para algo novo que Deus quer conquistar por seu intermédio durante meus anos de ministério descobri que o Espírito Santo algumas vezes me mostra as coisas no horizonte a minha frente para que eu possa ir me preparando naquela área acredito que estamos nos aproximando de um período no corpo de Cristo quando veremos um grande número de curas físicas tive confirmação disso por outra pessoa no ministério que também sente que Deus está conduzindo nessa direção já que eu podia nessa ocasião enxergar o que estava à frente eu sabia que precisava começar a estudar orar e a buscar Deus na área de cura dos enfermos a preparação é vital para uma pessoa ser empregada por Deus ouvi o que Deus dizia sobre como Ele queria que eu procedesse e assim comecei em 24 horas fui desviada de meus estudos porque tive que lidar com três funcionários distintos que precisaram subitamente de uma séria reprimenda não quero com isso afirmar que esses funcionários fossem más pessoas o que quero dizer é que o demônio suscita qualquer coisa que puder para nos distrair quando Deus está tentando fazer algo em nós ou por nosso intermédio Satanás usa a discórdia para impedir nosso progresso ele tenta operar por qualquer fraqueza que a pessoa tenha e todos nós temos alguma quando estamos próximos a passar para uma nova glória em nossa vida os três funcionários são pessoas preciosas que nutrem mágoas e feridas em seus passados e que estão no processo de cura estamos tentando ajudá-los e ao fazer isso devemos lidar com certas questões de vez em quando eles foram feridos emocionalmente e de vez em quando suas emoções atropelam-se o inimigo sabe que pode apertar o botão apropriado e agitar suas emoções com o tempo essa fraqueza será controlada pelo Espírito Santo e se tornará um ponto forte para essas pessoas mas agora ela é uma área que Satanás pode usar se eles não se derem conta dessa manipulação ardilosa já que eles trabalham para nós quando o demônio as agita eu é que tenho de acabar lidando com isso no começo eu não me dava conta do que estava acontecendo o que exatamente Satanás quer quando ele consegue esconder de nós a verdade ele está no controle e não sabemos exatamente o que está se passando por baixo dos panos porém quando todos os três indivíduos coincidiram de ter um problema no mesmo dia ficou óbvio para mim que forças ocultas estavam em operação então ainda nesse período de 24 horas surgiu uma questão sobre nossos filhos em que Dave e eu tínhamos uma diferença de opinião todos os pais tem que lidar com essa situação vez por outra eu tinha uma convicção Dave tinha outra não era um problema de longo prazo mas a cada vez que surgia eu tinha que acalmar minhas emoções e lembrar que Dave era o cabeça de nosso lar quando ele e eu discordamos eu posso dizer o que sinto de uma maneira respeitosa mas no fim preciso deixar a decisão final com ele e ficar em paz apesar de saber o que eu devo fazer isso ainda requer bastante atenção da minha parte acredito que satanás deu um jeito de aparecer nesse momento preciso em que ele sabia que podia me aborrecer e incitar momentos de tensão e conflito entre mim e Dave o demônio certamente não quer que eu progrida em um ministério de cura ele não quer que eu estude e receba novas revelações ele não quer que eu ajude mais pessoas e que veja seus sofrimentos aliviados ele luta contra a igreja e seu progresso em muitas áreas mas como venho dizendo ao longo deste livro uma de suas armas prediletas é a dissensão cometemos o erro de pensar que as pessoas são os problemas quando nosso inimigo verdadeiro é o espírito de discórdia não não é não é de se admirar que em Mateus 26 41 esteja escrito que devemos vigiar e orar devemos tanto nos vigiar quanto vigiar o inimigo que está sempre tentando operar por meio de outras pessoas e circunstâncias para impedir nosso progresso e bloquear o fluxo das bênçãos de Deus e seu poder em nossa vida devemos nos resguardar e assim impedir que Satanás use nossos próprios problemas como forma de criar obstáculos para o trabalho do Senhor na vida de outra pessoa o que eu deveria fazer em cada uma dessas quatro situações a resposta pode fornecer alguns princípios para saber como resistir a discórdia para que Satanás não crie obstáculos para uma novidade que Deus pode estar tentando trazer por meio de sua vida 1. Avance certifique-se de seguir as orientações de Deus era minha a responsabilidade de lidar com o problema mas era também importante que eu mantivesse o avanço em meus estudos referente a cura dos enfermos 2. Lide com o problema mas não ceda a tentação de ficar contrariado ou injuriado eu precisava lidar com cada pessoa ao modo de Deus sem me permitir irritação ou mau humor às vezes fico bem irritada com problemas assim Dave sempre diz que se em vez de permanecer irritada eu usasse esse mesmo tempo para encarar a situação tudo já estaria resolvido e acabado ele tem razão é claro mas eu tive que aprender isso sei agora que quem lida muito com pessoas terá sempre problemas para resolver isso não quer dizer que as pessoas sejam más a vida é assim mesmo Deus quer que caminhemos no amor e que auxiliemos uns aos outros edificando e fortalecendo uns aos outros e promovendo o progresso uns dos outros 3 confie em Deus para inspirar você sobre o que falar Satanás quer a discórdia a discussão o julgamento a ofensa e a fraqueza ele sabe que pode minar a força de qualquer grupo ao trazer a divisão precisamos orar e confiar em Deus para conduzir nos a dizer as coisas certas não precisamos passar o dia e a noite ensaiando o que dizer Satanás quer encher nossa mente só com pensamentos inúteis pense nisso quantas vezes você já perdeu horas ensaiando suas palavras para alguém que precisava ser confrontado e mesmo assim quando a ocasião chegou você não disse nada do que treinou todo aquele tempo mental foi desperdiçado era muito melhor ter passado esse mesmo tempo meditando sobre a palavra de Deus ou pensando sobre a bondade de Deus se confiarmos em Deus ele nos guiará no que teremos que dizer no momento certo eu devo pensar bastante no que eu digo para estar preparada mas sair do equilíbrio permite que o demônio desperdice meu tempo e impede meu progresso da próxima vez que você estiver passando por algum tipo de mudança lembre-se de que o demônio verá esse período de estresse maior em nossa vida como uma oportunidade para suscitar problemas e como um potencial para o conflito esteja alerta as épocas de mudança são sempre difíceis mas elas nos conduzem a novos reinos de glória se Deus está tentando operar alguma mudança em você conte o que está se passando às pessoas em sua vida que serão afetadas mas siga com o que você tem a fazer e deixe Deus agir permita que ele opere em você observe e ore e seja esperto em relação às estratégias e engodos do inimigo resumo e reflexão mudanças no lar no trabalho ou na igreja podem produzir enorme estresse o que nos deixa mais vulneráveis à discórdia precisamos estar alertas durante tais períodos e prosseguir confiando a Deus a situação para que seu poder e suas bênçãos possam fluir sem obstáculos para nossa vida 1 você passou por alguma mudança recente ou está passando que seja difícil de se lidar sua oposição a certas mudanças é baseada em suas próprias opiniões ou na palavra de Deus explique 2 você deu tempo às mudanças para verificar se elas funcionarão para você 3 você está disposto a falar com os líderes sobre seus sentimentos em vez de compartilhá-los com todo mundo como você pode abordá-los de um modo a garantir a paz 4 se você já não pode ficar feliz com a situação por conta das mudanças que ocorreram você ama as pessoas e a organização o suficiente para permitir-se partir em vez de causar discórdia 5 descreva uma ocasião em que Deus estava tentando trazer uma mudança em você ou por meio de você e como você sofreu em silêncio ou passou sua frustração para os outros 6 como é que você vai prosseguir pelas próximas mudanças daqui em diante Senhor entrego a ti a minha vida em todas as suas estações e situações de mudança o passado o presente e o futuro impede que as mudanças me causem discórdia ajuda-me a aproximar-me de ti durante as épocas de mudança deixa-me sentir tua força teu poder e tua paz durante tais períodos e Senhor quando eu precisar de uma ajuda extra para me manter calmo e em paz por favor ajuda-me a manter-me próximo a teu coração em nome de Jesus Amém Capítulo 14 Proteja a Unção Há muitos anos senti-me levada a ensinar sobre o tema da paz passei um dia inteiro sentada na cama estudando senti como se estivesse procurando por alguma coisa relacionada ao assunto ainda que não soubesse o que era pesquisei as escrituras esperando que a luz da revelação caísse sobre mim e me deparei com esse trecho depois disso o Senhor designou outros setenta e dois e os enviou dois a dois adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir e lhes disse a colheita é grande mas os trabalhadores são poucos portanto peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para sua colheita vão eu os estou enviando como cordeiros entre lobos não levem bolsa nem saco de viagem nem trocas de sandálias e não saúdem ninguém pelo caminho assim retardando sua jornada quando entrarem numa casa digam primeiro paz a esta casa que a liberdade de todas as perturbações resultantes do pecado esteja entre essa família se houver ali um homem merecedor de paz a paz de vocês repousará sobre ele se não ele voltará para vocês fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhe derem pois o trabalhador merece o seu salário não fiquem mudando de casa em casa Lucas 10 de 1 a 7 ao ler vi algo que antes não havia notado nesses versículos senti que o senhor estava me mostrando que a paz e o poder andam juntos ao enviar os discípulos para curar os enfermos e proclamar o reino de Deus Jesus lhes disse que encontrasse um lugar pacífico para residir e permanecer disse-lhes que eles precisavam de uma base de operações que fosse pacífica senti que o Espírito Santo me dizia Joyce se você quer ter um ministério poderoso que vai ajudar a multidões encontre a paz e fique-se nela naquela época eu não era lá muito pacífica ainda tinha bastante turbulência interior e ainda causava bastante distúrbio em meus relacionamentos com os outros não havia aprendido a importância de uma vida livre de conflitos o Espírito mostrou-me que assim como dissera aos discípulos para encontrar um lugar pacífico para sua base de operações eu devia ser sua casa sua base de operações e ele queria que a casa na qual estava trabalhando fosse pacífica eu queria ministrar sob uma forte unção e vinha orando a esse respeito seguidamente Deus estava respondendo minha oração ao mostrar-me que eu precisava permitir que a unção fluísse porque a paz e o poder caminham juntos a unção de Deus sempre está presente naquele que crê o apóstolo João escreveu em sua epístola mas vocês tem uma unção que procede do santo e todos vocês tem conhecimento da verdade e vocês conhecem todas as coisas quanto a vocês a unção que receberam dele permanece em vocês assim não precisam que alguém os ensine mas como a unção dele recebida que é verdadeira e não falsa os ensina acerca de todas as coisas permaneçam nele como ele os ensinou a fazer 1 João 2 de 20 a 27 ainda que os crentes tenham sempre a unção a manifestação dessa unção é vital para uma vida de poder e um ministério de poder como temos de 30 a 32 a discórdia entristece o Espírito Santo e nos separa do poder e da unção do Espírito no entanto o poder da paz nos une ao Espírito Santo como vemos em Efésios 4 3 façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz alguém poderia dizer que a paz e o poder caminham juntos são casados um apoia o outro o poder da unção a unção do Espírito Santo é uma das coisas mais importantes para mim e para meu ministério impelindo-me à presença e ao poder de Deus a unção se manifesta na habilidade e no poder a unção ministra vida para mim sinto-me viva e forte fisicamente quando a unção está fluindo e ainda mentalmente alerta quando vivemos em paz e harmonia liberamos a unção de Deus para mais do que só o ministério acredito que haja uma unção para tudo a que sejamos convocados não só para as coisas do Espírito pode-se ser ungido para limpar a casa para lavar as roupas para gerir um lar ou negócio ou para ser estudante a presença de Deus torna tudo fácil e agradável as pessoas riem quando eu digo isto mas há uma unção em mim para fazer compras quando ela está lá o passeio de compras é frutífero e agradável quando não está não consigo encontrar nada do que estou procurando mesmo quando encontro o que procurava não tenho vontade de comprar nesses momentos eu digo se eu comprar alguma coisa hoje vai ter que descer sozinha da prateleira e cair no meu colo para que outros tipos de coisas podemos esperar ser ungidos acredito que uma mulher possa ir a quitanda e ser ungida por Deus para comprar os mantimentos para sua família se ela tiver a fé para liberar a unção se ela se chateia quando a quitanda não tem determinado item que ela queria a unção vai parar de fluir até que ela retorne a um estado de paz e a discórdia desapareça acredito que há um sono ungido que podemos desfrutar quando vamos para a cama à noite no entanto se a pessoa se deita na cama e pensa em alguma situação que está cheia de discórdia provavelmente não dormirá bem devido a sonhos perturbadores agitando-se e revirando-se a noite toda acredito que há uma unção para ir para seu local de trabalho e gostar de estar lá a unção também ajudará nas tarefas do trabalho mais uma vez se você tiver discórdia com seu chefe ou outros empregados a unção vai ficar bloqueada esteja a discórdia aberta ou oculta em seu coração o efeito será o mesmo assim mantenha a discórdia longe para que você possa viver com a unção Deus Deus deu-lhe a unção para que você se mantenha no que faz as coisas não são conquistadas por meio da força ou do poder mas pelo Espírito de Deus veja Zacarias 4 6 mantenha-se calmo e em paz seja rápido em perdoar lento para irritar-se paciente e gentil proteja proteja a unção em sua vida e plante boas sementes ao ajudar os outros a fazer o mesmo se assim fizer terá uma colheita no tempo da necessidade proteja a unção a palavra de Deus nos ensina a cuidar uns dos outros isso faz parte da caminhada no amor lemos em Hebreus 12 14 e 15 esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos sem santidade ninguém jamais verá o Senhor cuidem uns dos outros para que ninguém se exclua da graça de Deus podemos ajudar nossos bem amados a caminhar na paz ao manter a paz especialmente quando sabemos que eles já estão sob pressão por exemplo minha família sabe que logo antes de meus sermões estou ocupada meditando no que Deus me deu para ministrar naquele dia eu tenho pedido a eles para evitarem de me contar qualquer coisa que possa ser desagradável logo antes de um sermão que eu tenha que ministrar eles me ajudam ao tentar manter a atmosfera pacífica podemos ajudar uns aos outros a evitar a discórdia ao ser um pouquinho mais sensíveis às necessidades dos outros por exemplo quando o marido chega em casa após um dia especialmente cansativo no escritório sua esposa pode ministrar a paz ao dirigir as crianças para uma atividade que crie uma atmosfera mais calma em vez de uma que conduza ao caos quando quando uma esposa tiver passado o dia limpando a casa e cozinhando para um feriado especial familiar no dia seguinte o marido pode ministrar a paz ao levar as crianças para algum outro lugar à noite para que ela possa ter um longo momento de paz se um filho vem passando pelas provas finais ao longo da semana e já está sob bastante pressão os pais devem optar por não ralhar com ele a respeito da bagunça em seu quarto ou por deixar a bicicleta na entrada da garagem até que o estresse das provas tenha passado estando casada com Dave por mais de 40 anos consigo perceber quando ele está cansado ou não está se sentindo bem aprendi a ministrar-lhe a paz nessas ocasiões em vez de atirar-lhe um problema qualquer ele é um homem bem pacífico e teria provavelmente lidado bem com o problema se eu o tivesse de fato apresentado mas não faz sentido acrescentar peso a quem já tem uma carga pesada a graça é um favor que não merecemos podemos fazer um favor aos outros e ajudá-los a proteger a unção ao não colocar pressão desnecessária sobre eles durante as ocasiões em que estão mais vulneráveis a discórdia para mim essa ocasião é quando estou me preparando para ministrar para você pode ser alguma outra ocasião ou circunstância é importante saber quando você está mais propenso a sucumbir ao conflito para que possa proteger a unção e vivenciar o poder de Deus em toda sua vida Jesus teve múltiplas oportunidades para entrar em discórdia e ainda assim sem hesitação ele evitou todas elas mesmo quando estava preso a cruz ele orou pai perdoa-lhes pois não sabem o que estão fazendo Lucas 23 34 Judas Herodes Pilatos e os fariseus todos apresentaram a Jesus oportunidades para a discórdia ele usou todas essas oportunidades para mostrar o caráter de seu pai no lugar da discórdia ele respondeu com gentileza cortesia e paciência com seu auxílio você pode fazer o mesmo você pode encarar esses inimigos de cabeça erguida Paulo escreveu para Timóteo e para nós evite feche sua mente para não tenha nada a ver com as controvérsias tolas equivocadas estúpidas e inúteis pois você sabe que acabam em brigas ao servo do senhor não convém brigar mas sim ser amável para com todos apto para ensinar paciente preservando o vínculo da paz segundo Timóteos 2 23 e 24 a unção de Deus está sobre você para qualquer que seja sua tarefa não desista desejando satisfazer alguma emoção da carne que esteja empurrando-o para agir como demônio no lugar de agir como Deus não bloqueie o fluxo ao permitir a discórdia em sua vida seja seja tudo o que Deus o convocou para ser viva em paz consigo mesmo com Deus e com os outros resumo e reflexão a unção do Espírito Santo reside em você para fortalecê-lo iluminá-lo e equipá-lo para o ministério 1 a discórdia e a amargura entristecem o Espírito Santo de acordo com Efésios 4 de 30 a 32 qual o antídoto das escrituras para a discórdia 2 do mesmo modo que a discórdia repele o Espírito Santo o poder da paz vincula o Espírito Santo a nós que atitudes irão ajudá-lo a nunca entristecer o Espírito Santo de acordo com Efésios 4 de 30 a 32 3 o Senhor enviou seus discípulos para que saíssem e encontrassem uma base de operações que fosse pacífica leia Lucas 10 de 1 a 7 e explique porque você acredita que essa ordem é do Senhor 4 sua base de operação é pacífica seja ela no lar no trabalho igreja ou círculo de amizades o que você pode fazer para tornar seu ambiente mais pacífico 5 como você pode ajudar os outros a proteger a unção em suas vidas 6 o que você pode fazer para proteger a unção em sua própria vida querido Pai assegura-me assegura-me a graça de viver e de operar em um ambiente de paz mostra-me que atitudes e hábitos meus podem contribuir para a discórdia fornece-me tua divina estratégia para ser um pacificador aonde quer que eu vá em nome de Jesus amém você e eu somos herdeiros em comum com Jesus Cristo Jesus disse em João 16 15 tudo o que pertence ao Pai é meu por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido revelará declarará a vocês tudo o que o Pai possui é seu por meio de Jesus seu reino é de retidão paz e alegria sua retidão irá produzir pensamentos palavras e ações retos e isso também é seu uma paz e alegria sobrenaturais que não são baseadas em circunstâncias negativas ou positivas pertencem a você que crê veja o que diz João 14 27 deixo-lhes a paz a minha própria paz lhes dou não a dou como o mundo a dar não se perturbe o seu coração nem tenham medo parem de deixar-se agitar e perturbar e não se permitam ser medrosos e intimidados ou covardes e irrequietos essencialmente Jesus dizia deixo com vocês minha paz estou partindo e o que desejo deixar com vocês é a minha paz sua paz especial é um bem maravilhoso quanto vale a paz a paz vale o derramamento de seu sangue o profeta Isaías disse mas ele foi transpassado por causa de nossas transgressões foi esmagado por causa de nossas iniquidades o castigo necessário que nos trouxe paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos curados Isaías 53 5 Jesus tornou-se o sacrifício de sangue que compensou e removeu por completo nossos pecados para que você possa viver em paz o desejo de Deus para você é que você viva em paz com ele consigo mesmo e com os outros ele quer que você tenha paz no meio das suas circunstâncias atuais sejam elas boas ou más ele quer que você tenha paz pela manhã pela noite e a todo momento a paz é sua herança a paz e a alegria de viver caminham lado a lado você pode desfrutar mais da vida em abundância de paz a paz é gloriosa e é seu direito herdado a paz é sua pela sua consanguinidade com Jesus você está vivenciando a paz e a alegria sobrenaturais o que está se passando dentro de você a atmosfera é de paz de alegria se não for você precisa ir receber sua herança você tem que pedir a paz e a alegria que são suas por direito para fazê-lo você precisa fazer o seguinte peça a Deus para revelar a raiz do problema Satanás não quer que você saiba que ele está roubando sua paz e sua alegria ele quer que você corra em círculos por assim dizer sempre procurando por alguma coisa e nunca descobrindo coisa alguma é importante lembrar que não guerreamos com a carne e o sangue muitas vezes nossos problemas não são o que pensamos mas tem sua raiz na discórdia sutil oculta desse modo Satanás engana as pessoas elas passam suas vidas tentando lidar com as questões erradas por exemplo já lhe ocorreu que a confusão possa ser a discórdia em sua mente as pessoas que estão confusas discutem consigo mesmas seus pensamentos vão para frente e para trás em conflito umas com as outras uma pessoa que peça de duas maneiras diferentes não está em paz a preocupação é também uma forma de discórdia muitas mães pensam que não são boas o bastante se não se preocuparem com seus filhos elas foram enganadas essas mulheres amam o Senhor mas não estão vivenciando as bênçãos de Deus em suas vidas não estão vivenciando a alegria sobrenatural suas mentes não têm paz estão cheias de preocupação ansiedade e tormento a preocupação leva ao desajuste emocional em João 14 27 Jesus adverte não se perturbe o seu coração nem tenham medo ainda assim a Bíblia claramente ensina que a paz mental é nossa herança também nos ensina a obter a paz na mente não andem ansiosos por coisa alguma mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graças apresentem seus pedidos a Deus e a paz de Deus será sua o estado tranquilo da alma garantido por sua salvação por meio de Cristo e assim nada temendo de Deus e ficando contente com o quinhão terreno seja ele o que for essa paz que excede todo o entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus Filipenses 4 6 e 7 peça a Deus para que lhe mostre o que está roubando sua paz e então procure pedir sua paz nessa área tenha em mente que se quiser viver em paz você terá que estar disposto a pagar o preço disponha-se a pagar o preço da paz a paz é gloriosa mas não seria justo se eu não lhe dissesse que o sofrimento é muitas vezes o caminho para essa glória Romanos 8 17 deixa bem claro se somos seus filhos então somos seus herdeiros herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo se de fato participamos dos seus sofrimentos para que também participemos da sua glória Jesus vive em glória nesse exato momento ele teve que sofrer para chegar onde está ele teve que morrer ele teve que morrer para seus próprios desejos naturais e viver para a vontade de seu pai Paulo disse eu morro a cada dia 1 Coríntios 15 31 acredito que o que ele queria dizer é há muito que eu preferia fazer e outro tanto que eu preferia não fazer mas eu digo não e sigo o Espírito de Deus que há em mim Deus nos disse coloquei diante de vocês a vida e a morte escolham a vida Deuteronômio 30 19 fazer as escolhas certas pode causar sofrimento quando a carne não consegue do seu jeito a carne ministra a morte mas o Espírito ministra a vida se seguirmos nossa carne a morte será o resultado se seguirmos o Espírito a recompensa é a vida escolher a paz em vez de escolher a discórdia irá certamente recompensá-lo com vida e com todas as bênçãos que ela traz mas inicialmente você pode ter que dizer não aquilo que sua carne quer por exemplo digamos que eu me levante uma manhã e que esteja em paz é um dia agradável ensolarado e eu planejei compromissos divertidos ao longo de todo o dia se tudo ocorrer do jeito que eu planejei tudo estará bem no entanto certas coisas que começam a acontecer podem colocar em risco meus planos para desfrutar do dia recebo um telefonema do escritório informando que nosso novo sistema telefônico não está funcionando apropriadamente e que uma porção de nossas chamadas não está se completando essa informação me fornece uma oportunidade devo me preocupar e escolher a morte ou devorar e encaminhar para Jesus e escolher a vida se eu encaminho para Jesus fico em paz se eu cedo a preocupação vou começar a me perguntar por que esse problema aconteceu e o que eu posso fazer para evitar que torne a acontecer vou alimentar pensamentos negativos sobre a empresa que nos vendeu o sistema telefônico e logo vou estar querendo ligar para eles para dizer o que eu acho de tal sistema telefônico vou estar agitada raivosa irritadiça lembre-se quando eu me levantei pela manhã tudo estava maravilhoso se eu permitir um único telefonema terá o poder de mudar todo o meu dia e meu comportamento fazer a escolha certa pode provocar certo sofrimento temporário em algumas áreas mas irá por fim produzir a paz e a glória em todos os outros momentos é importante observar que muitas vezes saímos do equilíbrio na área do sofrimento alguns cristãos acreditam que glorificamos a Deus por meio de nosso sofrimento eles dizem vamos amar o sofrimento e nunca resistir a problema algum outros acreditam que os cristãos nunca devem sofrer nunca devem ficar desconfortáveis e que devem sempre conseguir as coisas do jeito que querem no entanto não podemos viver junto ao meio fio de nenhum lado da estrada do sofrimento precisamos manter nosso curso reto pelo meio da estrada precisamos de equilíbrio não de extremos o sofrimento em si não glorifica a Deus mas se estamos sofrendo para cumprir seus desígnios e se mantivermos um comportamento apropriado nosso sofrimento trará glória a Deus as escolhas certas irão trazer glória para nossa vida eu agora vivo em paz gloriosa na maior parte do tempo mas passei por muito sofrimento para poder chegar onde estou tive que aprender a ficar em silêncio quando preferia continuar tagarelando tive de humilhar-me e pedir desculpas quando eu não achava que estava errada à medida que fazia as escolhas certas minha carne sofria tive que ficar em silêncio quando Dave achava que ele estava certo quando eu preferia ter discutido e tentado provar que eu detinha a resposta tive que me distanciar das conversas quando as pessoas criticavam e teciam julgamentos a alguém para que eu pudesse ficar livre da discórdia que eu presentia minha carne sofria porque era intrometida e queria saber de tudo mas a paz que desfruto agora valeu o preço pago e não tenho medo do sofrimento divino o apóstolo Paulo escreveu uma carta aos coríntios dizendo algo parecido com isso ainda que minha carta possa magoá-los eu não peço desculpas por tê-la escrito pois sei que no futuro ela irá produzir coisas boas em sua vida veja 2 Coríntios 7 8 se escolher a discórdia você irá sofrer e terminar derrotado porque não escolher a paz que pode até provocar sofrimento na carne mas também conduz a vitória se você está sofrendo por conta da discórdia isso só irá conduzir a mais sofrimento e a maiores problemas porque não escolhe sofrer de uma maneira divina sabendo que isso o levará à glória você deixará a paz ser o árbitro de sua vida ninguém poderia escrever um livro longo o suficiente para cobrir cada circunstância que você pode vir a enfrentar mas o Espírito Santo veio para ministrar a herança que Jesus ao morrer deixou para você Deus quer que você viva em paz ele quer liberar seu poder e suas bênçãos em sua vida mas a escolha final é sua você deixará a paz ser o árbitro de sua vida o árbitro toma a decisão que resolve a questão cada time deve acreditar que a decisão será em seu favor mas é o árbitro que toma a decisão final e uma vez que ele a toma encerra-se a questão deixe a paz ter o voto decisivo nas escolhas que você faz se alguma coisa não lhe traz a paz jogue a fora não viva somente para um momento use a sabedoria para tomar agora decisões que irão que irão satisfazê-lo mais tarde quando você estiver passando por dificuldades sem ouvir Deus ou em ser capaz de decidir o que deve fazer em determinada situação siga a paz Colossenses 3 15 nos diz que a paz harmonia de alma de Cristo seja o juiz haja como um árbitro continuamente em seu coração decidindo e definindo com finalidade todas as questões que brotam de sua mente nesse estado de paz visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo o de Cristo e sejam agradecidos dando graças a Deus sempre você recebeu em sua vida um chamado único você é uma parte importante do corpo de Cristo Deus preparou tudo antemão para que você tenha uma vida poderosa e produtiva Jesus pagou por ela ela é sua a não ser que você permita que o demônio a roube de você tome uma decisão hoje estou farto da contrariedade e do tormento a paz é minha e eu vou desfrutar dela agora mesmo e comece a viver em paz mantenha o conflito fora de sua vida fora de seus pensamentos palavras e atitudes fora de seus relacionamentos escolha a vida escolha a paz resumo e reflexão somos herdeiros de Cristo de acordo com a palavra de Deus Jesus disse tudo o que pertence ao pai é meu por isso eu disse que o espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido revelará declarará a vocês João 16 15 ainda que tenhamos uma herança rica maravilhosa e poderosa em Cristo muito poucos entre nós já caminharam no que ele nos deu para receber nossa herança temos que manter relacionamentos sem conflitos 1 de acordo com João 14 e 27 a paz fazia parte do testamento de Jesus para seu povo se Jesus falou sobre a paz logo antes de morrer o quão importante você acha que a paz era para ele 2 leia Efésios 4 6 e 7 e descreva uma maneira bíblica de manter sua paz 3 você está vivendo em paz consigo mesmo com os outros e com Deus se está explique como conseguiu fazê-lo se não peça a Deus para revelar o que está roubando sua paz e o que você precisa fazer para ser um pacificador 4 liste alguma das maneiras que você escolheu para negar seus desejos da carne e manter a paz em um relacionamento 5 pense no dia de hoje descreva descreva como você ou escolheu a paz e evitou a discórdia e o conflito ou cedeu a discórdia qual foi o resultado 6 você tomará hoje a decisão de fazer da paz o árbitro de sua vida escolha uma oração contando a Deus seu compromisso em fazê-lo querido senhor ajuda-me a fazer da paz o árbitro de minha vida em todos os meus relacionamentos mostra-me mais e mais estratégias bíblicas para manter a paz espírito santo desvia-me quando a discorda tentar penetrar em meu coração e minha mente mostra-me como desvanecer cada situação com fé amor confiança e alegria em nome de Jesus amém esta foi a leitura do livro mentes tranquilas almas felizes de Joyce Mayer espero que este livro tenha te abençoado tanto quanto me abençoou obrigada